Cada cidadão tabuleirense, participe, faça sua crítica construtiva, opine, exerça seu papel de cidadão, ampliar e valorizar a participação popular nesta casa, é deliberar para o melhor desenvolvimento da nossa cidade. A mesa diretora da Câmara de Vereadores de Tabuleiro do Norte agradece por sua participação. Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte, a Casa do Povo, Presidente Marcos Aurélio de Araújo. Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte e Instagram, arroba CMTN, underline oficial. Contagem regressiva. 5, 4, 3, 2, 1. Meu Senhor é meu Deus. Iniciaremos os trabalhos dessa reunião dirigindo o nosso apelo para que fiquem conosco e façam chegar com alegria os melhores resultados. Querido Pai, te agradecemos pela chance de aproveitar mais um encontro entre nós parlamentares, reforçando os laços de união e amizade. Ó Deus, aqui coloco sobre teus olhos projetos que iremos esboçar e pelo teu imenso amor abençoar todos os vereadores que fazem a Câmara de Tabuleiro do Norte. Bom dia, senhoras e senhores vereadores, ouvintes da Nativa FM, assistentes do plenário vereador José Mendes Sobrinho, os que nos acompanham através da Liberdade FM, do Olho da Água da Bica e das nossas redes sociais. Tenham todos um bom dia. Poder Legislativo, Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte, 16ª Legislatura, 2º Bienio 2023-2024. Casa do Povo, 8ª Sessão Ordinária do 1º Período da 4ª Sessão Legislativa da 16ª Legislatura, no dia 7 de março de 2024, com início às 8 horas e 3 minutos. A Lei Municipal 769, barra 2004, denomina de rua Francisco Conselho da Silva, Chico Anjo. Francisco Conselho da Silva, conhecido por Chico Anjo, nasceu no dia 6 de julho de 1925, no sítio Coberto, em Tabuleiro do Norte, e morreu no dia 3 de abril de 2003. Cursou o ginásio, trabalhou como agricultor, pedreiro e comerciante. Ingressou na vida religiosa como irmão do Santíssimo e depois fez parte da Horta Franciscana, onde ajudou a construir a sede. Viajou muito pelo Brasil com a arte de pedreiro. Em 1994, submeteu-se a uma cirurgia de coração. Em 2002, descobriu que estava com câncer de próstata, causa de sua morte. Deixou com sua esposa, Maria Chaves da Silva, sete filhos. Raimunda Chieta, José Maria, Maria José, Célia, Doralice, Paulo, Adejaci e Francisco. Francisco Conselho sempre mostrou humildade e amor ao próximo. Por essas e muitas outras qualidades, deixou muitas saudades. Em nome da comunidade, iniciamos nosso trabalho com a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro é um trabalho com a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro é um trabalho com a execução do Hino Nacional Brasileiro. O Hino Nacional Brasileiro é um trabalho com a execução do Hino Nacional Brasileiro. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso feito a própria morte. Ó pátria, paz, toda casa, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vêmido, de amor e de esperança a terra desce, sim, teu formoso céu, risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velha, és forte, pobre do pulo sul, e o teu futuro esperes a grandeza, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Música Música Salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que os rintas estrelado, e digam bem de longo dessa fúmula, paz no futuro e glória no passado. Música Mas se erguis a justiça, clava forte, verás que o fim do teu não foge à luta, nem tem ninguém de amor, a própria morte, terra adorada, entre outras mil, és do Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Solicito do nosso primeiro secretário, o vereador professor Tim, efetuar a chamada das senhoras e seus vereadores. Música Bom dia a todos. Palácio Legislativo, vereador José Guerreiro Chaves, plenário, vereador José Mendes Sobrinho, oitava sessão ordinária do primeiro período, da quarta sessão legislativa, da décima sexta legislatura, a realizar-se a partir das oito horas e cinco minutos, dia 7 de março de 2024. Relação de presença dos senhores vereadores. Albert Einstein Freitas, presente. Antério Fernandes Moreira, Bom dia a todos e a todas, presente. Cris Leicon Corrado Moreira, presente. Lenilda Chaves Aprijo, Bom dia a todas as famílias tablerenses e presente. Evaldo Emberg Viana Chaves, Bom dia a todos e a todas, presente. Francisco Brito de Moraes. Nesse momento, fazemos chamada do vereador Francisco Brito de Moraes. Francisco Brito de Moraes. Presente. Obrigado. Francisco Feitosa Guimarães. Francisco Feitosa Guimarães. José Damião Freitas Maia. José Damião Freitas Maia. Luiz Carlos Fulgueira Guimarães. Bom dia a todos e a todas, presente, senhor secretário. Obrigado, vereador. Marco Onim Gadeira Santos Andrade. Bom dia a todos, presente. Marcos Aurelio Daraújo. Presente. Neuqueno de Maia Soares. Presente. Ronaldo Guimarães Malveira. Bom dia a todos e a todas, presente. Vixe, senhor presidente. Havendo número legal, declaro aberta a oitava sessão ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura, a se realizar neste dia 7 de março de 2024. Solicito do nosso querido primeiro secretário, vereador professor Tim, proceder à leitura das matérias do expediente. Para o pequeno expediente, com duração máxima de 40 minutos, resolução 034-2018, leitura das matérias. Projeto de lei 016-2024, de autoria do vereador José Damião Freitas Maia, que denomina artéria urbana de rua Argentina Chaves Maia. Projeto de lei 017-2024, de autoria do vereador José Damião Freitas Maia, que denomina artéria urbana de rua Artemisa Maria da Conceição, artéria urbana de rua José Cleilson de Lima. Mensagem 010-2024, de autoria do Poder Executivo ao projeto de lei 019-2024, que cria no âmbito do município de Tableto Norte o Centro de Referência de Atendimento à Mulher Vítima de Violência Doméstica, CRAN e da Outras Providências. Requerimento 002-2024, de autoria da vereadora Clenilda Chaves Aprigio, vem no uso de suas atribuições legais. Após ouvir deste egrégio plenário, requerer que o senhor presidente da mesa diretora solicite ao secretário de desenvolvimento urbano, para quem envia a esse Poder Legislativo, informações referentes ao número de artérias urbanas que ainda estão faltando denominações, visando adequar a apresentação de projetos dos novos vereadores. Indicação 009-2024, de autoria da vereadora Clenilda Chaves Aprigio, vem requerido o senhor presidente que encaminhe ofício à Secretaria de Saúde do município, solicitando que analise a situação do ponto de saúde do tapuio, em relação ao espaço adequado de espera da população assistida naquele setor, como também observar a congência, a situação da cisterna do referido ponto de saúde. Indicação 0010, de autoria da vereadora Clenilda Chaves Aprigio, vem requerido o senhor presidente da mesa diretora, que encaminhe ofício à Secretaria de Obras do município, solicitando que seja providenciado o serviço de melhoramento das estradas, onde existem os pontos críticos do sítio extrema, que liga as comunidades circunvizinhas. Indicação 0011, de 2024, de autoria da vereadora Clenilda Chaves Aprigio, vem requerido o senhor presidente da mesa diretora, que encaminhe ofício à empresa responsável pela eliminação pública, solicitando que analise a situação do corredor de Antônio de Zaquiel, lá no sítio, pois, conforme os moradores, foi realizado serviço na comunidade próxima e afirmaram que iriam realizar serviço também naquele corredor, mas ainda não foi realizado. Correspondências recebidas, correspondência 1168-202, recebida do Ministério Público, a transmissão de informações de ineligibilidade no sistema cisconta eleitoral. Correspondência 034-2024, recebida da Secretaria da Administração, cópia de lei municipal ao número 2318, que reajusta a tabela salarial dos servidores do magistério. Correspondência 014-2024, recebida do SINCEP, que está promovendo um curso de costura e técnicas de acabamento gratuitamente, no dia 4 de março de 2024, às 19h, no auditório do SINCEP. Correspondência 020-2024, recebida da Secretaria Municipal de Saúde, balancetes e documentos mensais do mês de janeiro de 2024. Correspondência 038, recebida da Secretaria da Administração, solicitando espaço na sessão ordinária da Câmara Municipal, realizada neste dia 7, para manifestação do Secretário Municipal de Meio Ambiente, o senhor Edicélio Targinho de Souza, para tratar assuntos relacionados a esta pasta. Tribuna Popular, não mais inscritos. Lide, seu presidente. Senhoras e senhores vereadores, neste momento está aberto espaço aos cidadãos e cidadãs para o uso da palavra na tribuna livre. Tribuna Popular, artigo 25 da lei orgânica, não houve inscrições. Tribuna Virtual, não houve inscrições. Dando início ao grande expediente, o espaço está concedido ao secretário, poderá ser indagado pelos vereadores, pelo limite de 20 minutos. Uma palavra ao nosso querido secretário, senhor Edicélio Targinho de Souza, que irá tratar de assuntos relacionados à secretaria solicitado pelo ofício 038, barra 2024. E 24. Bom dia, bom dia a todos e a todas. Queria saudar a mesa no nome do seu presidente Marco Aurélio. Queria saudar todos os tabuleirenses que nesse momento escutam a sessão plenária aqui na Casa do Povo, no plenário José Mendes Sobrinho. E mais uma vez, para mim sempre é um prazer retornar a essa casa e a essa tribuna. Tribuna essa, onde nós passamos quatro anos realmente representando o povo, cutucando, batendo, cobrando. E hoje estamos sendo cobrados, foi invertido. E hoje nós temos, vamos fazer sete anos e três meses que nós assumimos a Secretaria de Meio Ambiente. Uma secretaria que também não é fácil de conduzir. Uma secretaria também que não tem recurso, mas tem muitos problemas. Onde todos os cidadãos tabuleirenses compartilham e poderiam também contribuir para que possamos ter uma questão ambiental, o município ambientalmente mais correto. Mas assumimos a Secretaria de Meio Ambiente e nessa secretaria tivemos o prazer, senhores vereadores, de conquistar recurso. Até porque a gente conhece a história da Secretaria de Meio Ambiente, que ela não tinha recurso para que o próprio secretário pudesse fazer suas pequenas ações. Conseguimos um recurso através do IQM, que é Índice de Qualidade Ambiental. E viemos tentando, durante esses sete anos, tentar conduzir esses recursos, até porque, Ronaldo e Berger, esses recursos, eles são direcionados, os gastos desses recursos, com a SEMA. O governador Camilo, ele colocou um decreto, e que esses recursos do IQM, eles eram para ser aplicados na questão ambiental e principalmente tudo que envolvesse coleta seletiva. O que? Para que? Preparando os municípios para, quando esse aterro, esse bendito aterro, tiver concluído, nós pudermos ter os menores impactos de dificuldade. E, no decorrer que a gente recebeu esse recurso, a Secretaria de Obra, ou de Meio Ambiente, hoje, queria até fazer uma pequena prestação de conta. Até porque, nós estamos no último mandato nosso, e seria interessante a gente expor para a população do Tabuleiro do Norte o que foi que a Secretaria de Meio Ambiente, o secretário, ele conduziu esse recurso. De antemão, a gente foi quase obrigado pela própria SEMA a comprar um terreno no Distrito 2 da Água da Bica, onde esse terreno foi comprado, onde nós vamos ter que implantar um ecoponto lá. É uma área coberta para que os catadores lá do Distrito 2 da Água da Bica possam ter um local para guardar esse material e, logo após, esse material ser recolhido e ser trazido aqui para a CMR. Uma CMR que vários municípios do Vale de Aguaribe já conseguiu, e nós, infelizmente, não conseguimos a nossa CMR, que é a Central de Tratamento de Resíduos, onde faz a triagem, onde hoje nós estamos ali de frente ao hospital. Infelizmente, nós não conseguimos essa CMR por causa da política. Inclusive, ela chegou há quatro anos atrás, no período eleitoral, faltou até a empresa que veio executar a obra. Ela nos comunicar, porque nós tínhamos ido para o raio, tínhamos comunicado à população que ia ser feito esse investimento, mas aí alguns da oposição naquele momento fizeram um movimento medonho e a própria gestão recuou na execução da obra. Infelizmente, a obra foi recuada, tivemos que mudar o local, mudamos para três locais hoje. Hoje, o local dessa CMR, ela se encontra naquele loteamento de Valdon Filho, ali na Vila Marcena, e já está, ainda está no processo de licitação. Inclusive, essa CMR é recurso da Secretaria das Cidades. Nós temos dois projetos de CMR, um da CEMA e o das Cidades. Então, esse da CEMA foi o que o município de Tabuleiro foi contemplado. E fizemos a compra desse terreno para ser instalada essa CMR. Compramos também uma máquina de muita potência, que inclusive vocês todos conhecem ela aqui. Inclusive, ela gera uma manutenção muito alta, aquele triturador de poda. Compramos também um carro-estrada, uma estrada. Compramos também 30 contêino, inclusive, a gente foi até conduzido a comprar esses contêino. Eu poderia ter comprado ecoponto, mas como a gente comprou esses contêino, tenho tido grande dificuldade com a CEMA para tentar justificar a compra desses contêino. Mas a gente vai passando o relatório para a CEMA, justificando por que compramos. Até porque nós temos a compreensão que várias comunidades descartavam o seu resíduo, mesmo no berço da estrada, aquela coisa. Então, se estamos falando em resíduo, esse resíduo tem que ser muito bem armazenado. Principalmente com esses contêino. Também compramos um caminhão, que hoje esse caminhão se encontra lá na Secretaria de Obra, lá debaixo daquele galpão. Um caminhão de primeira, um caminhão que vai suportar dois contêino. Dois contêino para ser retirado dentro da cidade, em vez de sair só com contêino para um aterro ou para o lixão, a gente comprou um carro à altura do município. Inclusive, vai gerar economia para o município. Em vez de se deslocar daqui, rodar 24 quilômetros por lixão, para o aterro da 27, mas se sair com contêino, se sair com dois, você já ganha uma viagem no final do dia. Cada viagem você ganha uma viagem. Então, foi feito esses investimentos. Na questão da Associação de Catadouros, onde nós fazemos parceria com a Associação de Catadouros, a gente comprou dez ecobikes, dez triciclos, para que possamos doar para os catadouros, para facilitar até a vida deles na coleta desse material reciclável. Inclusive, se encontra ainda um ecoponto desse lá na Bica, temos um na Gangorrinha, e alguns espalhados aqui na cidade, e outros ainda guardados. Até porque o catador, a ideia seria os catadores trabalharem tudo unidos. lá naquele galpão. Mas existe uma desunião deles, a gente trabalha com uma pequena equipe de quatro catadores. Esses quatro catadores, nós damos toda a assistência a eles, com o Jack e o Joe, eu digo isso assim porque são dois carros que, infelizmente, estão difíceis até de trabalhar com eles, gera uma manutenção muito grande. Mas viemos investir nessa questão da política de resíduo sólido, desde o início que nós assumimos a secretaria. Implantamos aqui dentro do Tabuleiro do Norte a coleta seletiva, e também implantamos, fomos pioneiros aqui no estado do Ceará, e principalmente aqui no Vale do Jaguariba, onde nós estamos consorciados. Nós compramos material didático, onde nós levamos esse material para as escolas, onde nós fizemos a primeira gicana ambiental, e foi bem interessante, até porque a gente pôde envolver tanto os alunos como os diretores, os professores, e os pais de alunos. Nessa primeira gicana ambiental, nós conseguimos trazer material recolhido nas escolas públicas, trazido pelos estudantes. Nós trouxemos três toneladas, 438 quilos de material reciclável. E vale sempre frisar que esse material é muito material. Quando se falamos em 3 toneladas, nós estamos falando em garrafa PET, não tem nem o papelão nas escolas. Nós estamos falando de garrafa PET, nós estamos falando da garrafa Sincel PET, aquela de shampoo, de condicionador, da latinha e do óleo. Então, quando nós falamos que foi recolhido, vereador Damião, três toneladas e 438 quilos de material reciclável, é muito material, até porque as pessoas não são adaptadas e acostumadas com isso. Fomos para o segundo ano de gicana ambiental. E vale lembrar que para todas as escolas que nós ofertamos um celular. Em cada escola, um aluno ganhou um celular. Nós sorteamos um celular e aquele aluno foi presenteado com o celular. Nas creches, nós sorteamos uma bicicleta infantil. E na primeira gicana, aquela escola que conseguiu recadar, mobilizar mais alunos, nós demos um data show. Fizemos agora, e concluímos agora em dezembro, a segunda gicana ambiental. Os mesmos critérios, o aluno teria que levar, elaboramos o material dático, e os alunos teriam que levar toda quinta-feira dois tipos de material reciclável para a escola. E, diante do sucesso, e até a qualidade, talvez, dos prêmios que nós entregamos, Ronaldo, porque realmente o celular era bom, os data show bons, bicicleta tudo boa, presenteamos todo mundo. E nessa segunda gicana ambiental, nós superamos. Quer dizer que nós, de 3.438 toneladas, nós passamos para 4 toneladas, 656 quilos e 439 gramas. E se nós fossemos agora tudo junto, dá mais de 8 toneladas, só trazido por aluno, para a escola. E eu acho que nós avançamos. Quando você tem números crescentes, está avançando. Essa questão ambiental é lentamente, é uma questão que, hoje, nós estamos com sete anos fazendo essa coleta seletiva, sete anos com divulgações de raio, sete anos com o carro desfilando na cidade de manhã e à tarde, e a gente vê ainda a dificuldade da população, dos cidadãos, em fazer a separação ainda. Melhorou, melhorou. Mas temos que avançar muito mais ainda. Tem muitos que avançar. Eu tenho outros números aqui, que é importante, eu sempre venho com números, o que vale é números, né, Ronaldo? Nós iniciamos a coleta em 2018, nesse primeiro ano, em Gatiano, nós conseguimos tirar 27 toneladas, 788 quilos, no ano de 2018. Eu vou aqui passar agora aqui para o ano de 2023. Não, não, aqui em 2018, eu não tinha feito gicana ainda não, certo? Eu fiz a gicana em 22 e 23, certo? E em 2018 nós conseguimos evitar que chegasse o lixão 27 toneladas, 788 quilos. Em 2019 foi para 32 toneladas, em 2020 para 51 toneladas, em 2021 foi para 59 toneladas, em 2022 para 67 toneladas, e agora em 2023 fechamos em 70 toneladas. Quer dizer que está avançando lentamente, o processo é lento de conscientização, mas os números estão mostrando que está sendo aumentado cada ano que passa. No total, esse trabalho da coleta seletiva implantada aqui dentro do nosso município, com todas as dificuldades que nós temos, nós conseguimos tirar, evitar que chegassem nos lixões, 308 toneladas, 838 quilos. É muito material, quando falamos em material reciclável. Nós estamos falando em garrafa PET. Eu fiz até uma comparação aqui nesse ano, nessa gicana, da gicana, Ronaldo. Olha, de PET, só de PET foi tirada 888,83 quilos de garrafa PET. Agora, se você imaginar um berga, aquele sacão branco, eu tenho experiência já, porque a gente fez a coleta nas escolas do interior, na zona rural, quem fazia era eu, você chega com um berga daquele lotado de garrafa PET, dá 13 quilos. Só para você ter ideia, a quantidade de material que é evitado de polichão. quer dizer que só de PET foi 883 quilos de garrafa PET. Isso na gicana. De plástico, que é o misturado, que é o detergente, é o de shampoo, do condicionador, foram evitados de chegar ao lixão, 848 quilos de plástico. De alumínio, que é o material nobre, o material nobre na coleta seletiva, 400 quilos. Do óleo, aquele óleo que contamina o lençol freático, nós conseguimos evitar que fosse dispensado na rede de esgoto, poluindo e contaminando o nosso lençol freático, foi tirado 385 litros de óleo. Papel, papel, que aquele papel também que era descartável, muitas vezes, terminava tocando fogo no final das escolas, na zona rural, nós teremos duas toneladas, 139 quilos só de livro. Então, funciona, é um trabalho lento, é o trabalho da educação ambiental, é um trabalho de enxugar gelo, você passa de manhã, faz uma limpeza, com meia hora você passa, está do mesmo jeito, mas estamos fazendo a nossa função e as nossas atribuições que foram determinadas. Temos trabalhado também com a parceria muito grande, com a Associação de Catadores aqui do nosso município. Quinta-feira, sexta-feira passada, nós iniciamos as nossas ações do ano, que foi comemorando o Dia Mundial, o Dia Internacional do Catador, onde nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde, onde nós pudemos levar até o auditório da Secretaria Fisioterapeuta, levamos a equipe da vacinação para que pudesse acompanhar as vacinas desses catadores, e a distribuição de cesta básica para eles. estamos aqui com o calendário para o mês de, esse mês de março, nós vamos comemorar dia 22 de março, o Dia Mundial da Água, onde a gente estará fazendo uma palestra de conscientização lá no Distrito do Rio de Água da Bica, e levando, levando merenda, até para que possa manter aqueles estudantes em pé, e vamos fazer mais uma ação lá, comemoração do Dia Mundial da Água, fazendo a palestra com esses estudantes, e deslocando esses estudantes até a fonte d'água lá, o Buraco da Gia, para que possamos fazer um lanche lá, e mostrar a importância ambiental, porque eu acredito, Ronaldo, que falta mais, o que precisamos mais é trabalhar essa questão ambiental, para que possamos realmente tirar da prática, tirar do papel a necessidade e a preocupação que todos nós hoje temos que ter com a questão ambiental, porque hoje, se nós estamos sofrendo alguns impactos, o mundo hoje sofre com chove no canto, seca no outro, isso tudo, o descontrolo ambiental, que nós mesmos não se preocupamos. Hoje, eu tenho outro conceito nessa questão ambiental, foi uma experiência muito importante para mim, adquirir muito conhecimento a partir desse momento, eu adquiri mais conhecimento como secretário do meio ambiente do que como mesmo vereador, até porque nós tivemos com a mão da massa mesmo, com a responsabilidade, a gente teve que visitar muitos aterros, participei de muita palestra, a gente se capacitou muito para ter esse pouquinho de conhecimento, mas esperamos sim que possa dar continuidade a essa coleta seletiva, o próximo gestor que ganhar, independente que seja A ou B, é importante que seja aplicado esse recurso, até porque, vereadora Cleine, a gente já está trabalhando as ações para que a próxima gestão possa garantir esse IQM novamente, que vai lembrar que o IQM ele vai de zero a um ponto, certo? Vai de zero a um ponto, então, todas as ações desse ano aqui, ela vai pontuar para o próximo, o ano de 25, certo? Então, independente de quem vai assumir a gestão do município, independente de quem vai assumir a Secretaria de Meio Ambiente, mas nós já estamos trabalhando nas ações onde vai ser pontuado para o próximo gestor do próximo ano. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar, estou aqui à disposição de tirar dúvida de qualquer um dos senhores vereadores, que a gente vai tentar responder da medida do possível. Só um lembreto aqui, seu presidente, e vou lembrar também que nós estamos com uma dificuldade medonha, estou com uma dificuldade medonha, porque o ano passado eu entreguei esses prêmios da GICAM ambiental em dezembro, esse ano nós já estamos em março, eu ainda não consegui nem comprar, seu presidente, porque houve essa mudança no processo licitatório, a gestão está meio enganchada lá com um bocado de processo para botar na frente, mas a gente está muito ansioso, inclusive a gente vai fazer uma compra direta, que na realidade a gente vai comprar 15 celulares, esse ano, Ronaldo, a gente resolveu premiar todas as escolas, da primeira, a segunda e a terceira escola que conseguiu mais material reciclável, eles vão ganhar três data show, cada escola vai ganhar um data show, da quarta à sexta escola, a gente está premiando com impressora, e da sétima à décima primeira, se eu não me engano, são com ventiladores de teto, sem falar as creches, que as creches a gente sorteia bicicleta para aquelas crianças, então, esse ano, aquelas que não pontuaram, nós vamos premiar com ventiladores de parede, até porque foi uma grande demanda em reunião que nós tivemos com os professores e diretores, uma exigência deles seria, no mínimo, um ventilador de parede, queira ou não, a Secretaria do Meio Ambiente tem contribuído muito com a Secretaria da Educação e a Secretaria da Educação com o Meio Ambiente, Pronto, o que eu tenho que falar, seu Presidente? Senhoras e senhores vereadores, solicito da minha querida segunda secretária, vereadora Clínia Chaves, fazer a chamada do vereador Irmão Chicão e Damião do Povão. Bom dia, senhor Presidente, é Francisco Feitosa Guimarães, Francisco Feitosa Guimarães, Damião Freitas Maia, presente, José Damião Freitas Maia, Bom dia, bom dia a todos, presente. Irmão Chicão, Francisco Feitosa Guimarães. Pronto, na próxima oportunidade a gente faz a chamada novamente. Muito obrigado, segunda secretária. Senhoras e senhores vereadores, eu faço a indagação se algum vereador, primeiro se permite que a gente possa fazer a indagação ao novo secretário, se algum deseja. Berk Chaves concorda de fazer a pergunta? Primeiro nós estamos consultando se concorda de fazer as perguntas. Berk Chaves concorda? Ronaldo? Clínia? Damião? Chico? Lulu? Pronto, primeiro se inscrever para fazer a pergunta é Berk Chaves. Bom dia, senhor presidente, bom dia, novos colegas vereadores aqui presentes, bom dia, secretária de Sérgio, secretária de meio ambiente. Sérgio, a pergunta que eu tenho é se a secretaria de meio ambiente, se tem algum projeto para essa área aqui do açude público, o açude aqui do hospital, como é conhecido, questão da arborização, questão de alguma pavimentação, alguma coisa ao redor do açude. Por quê? Porque todo dia, essa comunidade das populares, da vila, ela trafega com seus estudantes para aquelas escolas, e sempre a gente tem acesso por ali. E, infelizmente, está sendo uma área que muita gente está colocando lixo, a estrada que tem por baixo já está praticamente fechada, pedi até, solicitei do secretário de ópera para fazer uma limpeza, e eu queria saber se a secretaria de meio ambiente tinha algum projeto em relação a essa área aqui, próximo ao hospital ali, que seria o açude público do município. Na realidade... do novo secretário, por favor, por gentileza, tome nota aí que a gente vai fazer as perguntas em bloco, em seguida, a vossa excelência responde. Já digo à população, aos que desejarem fazer também pergunta de forma virtual, ao secretário, pode passar aqui para o Instagram da Câmara, que será repassado, e o secretário irá responder. Ronaldo Malveira? Sr. Presidente, rapidamente, gostaria só de parabenizar, Edsel, pelo trabalho que a vossa excelência vem desempenhando no nosso município. Eu acho que a vossa excelência foi uma surpresa boa nessa secretaria, viu? É de sério, uma surpresa boa. Eu acho que muita gente não acreditava que a vossa excelência ia fazer esse trabalho que a vossa excelência esteve fazendo. A gente faz uma avaliação rápida. Acho que o meio ambiente não tem muito o que fazer, que é uma sociedade parada, que não tem recursos e tudo mais. Mas a gente sabe muito bem da problemática que há em uma secretaria desse tipo. A começar pelos lixões. Lixão é uma problemática, não é tabuleiro norte? Lixão é uma problemática no mundo inteiro e aqueles que começaram o processo de educação, de conscientização mais cedo, como você fala muito bem, é lento, é muito lento. Isso é tão lento de um jeito que às vezes você começa aqui, você sai 20, 30 anos depois que você vai ver a evolução da coisa. Então é muito lento. Eu acho que quem conseguiu mais isso foi um dos países mais envolvidos do mundo. Mas no Brasil isso é uma realidade dura ainda, esses lixões. A gente tira, quem vai daqui para Fortaleza, você passa logo um lixão grande aqui do Caminho de Morada Nova aqui. É um lixão horrível aquele ali. Você vai para Cajus também na região metropolitana de Fortaleza, aquele lixão ali, que é outra coisa horrível também. E eu tive naquela época da taxa aqui do lixo, eu tive a curiosidade de visitar o lixão, e eu saí lá horrorizado quando eu vi aquele lixão ali. O urubus, aquele mosqueiro, enfim, o churume, aquilo é uma coisa horrível. E isso aí é uma responsabilidade, que eu diria, não só do município, mas todo e qualquer cidadão. tem que também dar a sua salida de contribuição, tem que contribuir, tem que ajudar, porque senão fica difícil o poder por si só dar conta dessa demanda. E aí, pergunto a V. Exª, como é que seria aquela questão do carro? Como é que vocês estão pensando pela questão do carro? Carro excelente, conheço o carro, o carro novo, está lá. Como é que a V. Exª está pensando assim, ver o prefeito do Rio, o que é que pode ser feito para fazer aproveitamento, etc. Porque eu não entendo muito de carro, mas um carro parado, do Berger entendo mais que eu, trabalhei mecânica, lá com o Zé Magno, um carro daquele parado, ele vai causando um prejuízo, o carro vai se desgastando, certo que ele está protegidozinho, mas o carro parado em si, mesmo que seja um carro zero, ele vai causando a depreciação dele, é acelerada. Então, só para perguntar a V. Exª, o que vocês estão pensando, o que é que tem, se há recurso do IKM, sobrando, se pode usar esse recurso. Então, seria mais o que estão pensando para ser a curto, médio ou longo prazo. E só para encerrar, parabenizar a V. Exª, pelo trabalho que a V. Exª vem realizando na frente dessa pasta que é pequena, mas, ao mesmo tempo, muito complexa. vereadora Clênia. Senhor presidente, eu quero parabenizar o nosso amigo Edsel pelo trabalho, que eu acho que foi um grande avanço na nossa Secretaria de Meio Ambiente. Nós sabemos, Edsel, do seu empenho, do seu compromisso e das dificuldades quando se trata de recurso, mas, graças a Deus, e ao trabalho feito por você e toda a sua equipe, hoje tem um recurso. Só para você explicar para a população qual o recurso mês que a Secretaria recebe sobre o caminhão. Até convenci ali na interna, mas era bom a população entender quanto custou, há quanto tempo está parado e quais são os planejamentos para colocar para funcionar. E, no mais, é dizer que, realmente, para as coisas acontecerem, não depende só de prefeito, de vice-prefeito, de secretário. precisa, como um todo, estarmos todos emanados de separarmos nosso lixo, de contribuirmos, porque, uma vez afetado o nosso meio ambiente, que já está de grande risco, prejudica todos nós. Então, é um bem coletivo e é um bem necessário e emergencial, porque, até, em relação a jogar tudo na rua, eu fico muito triste quando eu vejo que o carro passou da coleta e aí já está, imediatamente, a pessoa já joga na rua. Então, pegar seu lixo como bairro 8 de setembro. De repente, está lá uma montanha de lixo, etc., sabendo que tem a coleta. Então, para dar certo, precisamos dar as mãos, trabalhar todos em prol do seu bem comum e do seu próximo. E aí, são esses dois pontos. E sobre a CRM, eu estava naquele momento, e, assim, como você explicou, foi tudo de última hora e a própria população ali do bairro, eu lembro, Jonathan, todos nós lá, não é, Berg? A própria população não aceitou de jeito nenhum. É aquilo, como você disse, mandado de última hora, não foi consultado a comunidade e acaba meio que querendo queimar a gestão à sua secretaria. E a gente sabe que esse não é o interesse da sua secretaria. Só para explicar sobre a CRM, como você disse, foi autorizado pela SEMA e, se eu não entendi mal, será no loteamento Valdão Filho. Certo? E o mais é pedir que todos acordem para ajudar a defender o nosso meio ambiente, pois é uma saúde preventiva e é o ar que respiramos, é uma saúde que nós precisamos cuidar com muito carinho. Mas, Edsel, parabéns, Deus abençoe. E, Edsel, explique sobre a coleta de vidros, como é que está, tá bom? Obrigada e parabéns pelo trabalho, meu irmão. Quero agradecer a presença aqui do meu querido amigo Manin. Seja sempre bem-vindo à nossa casa. Solicito do nosso querido vereador professor Tim fazer a chamada do nosso querido vereador irmão Chicão. Francisco Feitosa Guimarães. Bom dia a todos presentes, seu secretário. Obrigado, vereador. Prosseguindo com as indagações, professor Tim, em seguida, eu indago o irmão Chicão se deseja fazer alguma pergunta ao irmão, à amiga Edsel. Professor Tim. Edsel, na realidade, é mais para reconhecer o trabalho que a secretaria tem feito. Nós sabemos que é um desafio muito grande porque é um tema hoje mundial, questão ambiental, né? E parabenizar a todos que fazem a secretaria e além dessas atribuições agora, vocês têm essa atribuição da questão das licenças, né? A gente sabe que isso vai, com certeza, trazer mais responsabilidade da pasta, né? Parabenizar pela condução do que já nós conquistamos até aqui. Existem muitos desafios. Graças a Deus eu tenho, assim, uma abertura muito boa com você quando tem algum tema relacionado, faço questão de entrar em contato, né? E aí você sempre com muita tranquilidade se coloca aquilo que é da competência da secretaria, aquilo que não é, mas no momento é agradecer, né? Pelo trabalho de vocês e dizer que nós estamos atentos, ouvindo a comunidade e aquilo que nos chega a gente estará sempre repassando. No momento era só isso mesmo. Secretário. com a palavra o vereador Muxicão vai fazer a indagação do novo secretário de CEL. Bom dia, senhor secretário de CEL Itagini Souza, ex-parlamentar dessa casa e agora já no segundo mandato do doutor Rildes, secretário do meio ambiente, a gente quer aqui alguns informes porque Vossa Excelência lembra muito bem que quando Vossa Excelência era vereador eu e você nessa casa fomos que mais acompanhou de perto aquela questão do lixão e a gente já observou que sempre por mais boa vontade que Vossa Excelência tem e vai atrás das máquinas abre uma vala grande para fazer os aterros e a gente já viu isso acontecer várias vezes e determinado tempo as próprias pessoas que vão depositar aquele material lá não respeitam começam a colocar antes da vala isso já aconteceu no mínimo duas vezes já aconteceu eu pergunto como é que está hoje a atuação do lixão porque eu nunca mais andei naquela região se já está tudo lotado de lixo ou se precisa de fazer uma nova vala não sei estou só levantando as questões para você poder trazer essas informações com relação também ao projeto do 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 aterro sanitário regional do estado como é que está vai e volta começa e eu estou levantando essas questões se o vossa excelência tem essas informações é importante para nós o estabelecimento tomar conhecimento de como anda essa situação e para terminar Edselio nós sabemos ali naquele alto do Valdon tinha uma grande quantidade de material recentemente eu andei por ali andaram aterrando não sei se foi máquina do município mas mesmo assim não é o ideal a gente sabe que o ideal é que seja carregado pelo menos para o local adequado que é o lixão lá do tabuleiro do norte mas não seria nem o ideal o ideal seria quando venha a funcionar esse aterro regional sanitário regional venha realmente fazer a reciclagem e encaminhar para o local adequado eu pergunto como é que está aquela situação ali se eu sei que a fiscalização ainda é vamos dizer assim você não tem talvez pessoas suficientes para fazer isso a questão da fiscalização porque ali apesar de bem quanto alguém ligado à secretaria ficar de olho rapaz quando vem um cabra descendo o material ali a maquinazinha nós vamos notificar quem está colocando esse material aqui porque se não fiscalizar a coisa fica desanda eram essas questões meu colega com a palavra agora o vereador Marconi Gadeira bom dia bom dia a todos novamente parabéns a Edsel pela vinda aqui a casa do povo que você mesmo batizou e a minha pergunta está em cima do que o vereador Chicão falou como é que está a situação do aterro sanitário do governo do estado que nós sabemos a importância que vai ser para todas as cidades aqui do Vale do Jaguaribe aquela obra que já há muito tempo vem sendo feita para começa e a gente queria saber secretário como é que está o andamento desse aterro sanitário como eu falei repito que vai ser de fundamental importância que vai desafogar toda essa estrutura dos lixos não só em tabuleiro mas nas cidades do Vale e no mais parabéns pelo grande trabalho que você vem realizando eu me lembro que no começo quando você assumiu a parte era cheia de interrogações ao seu nome a gente só ouvia na cidade Ronaldo pessoal meio desconfiança com o trabalho do vereador Edicélio e ele realmente nem cala a boca não que é um termo até meio mais provou com seu trabalho com sua dedicação ao longo desses anos o trabalho que ele vem fazendo muito bem na Secretaria do Meio Ambiente então parabéns pelo trabalho pela vinda aqui a nossa casa e continuei nessa pegada forte que você vem realizando no nosso tabuleiro obrigado vereador Neuquens deseja fazer vereador Chico Brito Lulu tabuleiro bom dia a todos bom dia mais uma vez saúdo aqui o nosso colega secretário Edicélio Tagino que como aí muitos disseram nos surpreendeu com grande trabalho na Secretaria do Meio Ambiente é uma secretaria importante para o município para o futuro da nossa cidade sabemos os grandes desafios Edicélio que é fazer parte de uma pasta dessa porque chega o seu trabalho chega às vezes incomodar direto ou indiretamente algumas pessoas mas sabemos que que você vem vem num trabalho um trabalho grande em frente à pasta e com trabalho da coleta da coleta seletiva né que depende também Edicélio a gente as pessoas cobram o gestor você mas sabemos também que depende da população depende da educação da conscientização na questão do lixo né a secretaria hoje também passa a emitir licenças ambientais que isso é de grande importância para o desenvolvimento para o desenvolvimento da cidade né que não depende só do em Fortaleza a demora antes era muito grande nas questões do projeto mas é sério como os nossos nobres pares aqui falaram na casa a gente tem uma preocupação e também foi cobrado em alguma reunião em algumas reuniões que nós tivemos com vossa excelência o gestor vice-prefeito Lucieldo a questão daquela daquele caminhão né foi discutido algumas vezes mas a gente espera que esse equipamento venha realmente oferecer o serviço na nossa cidade e esperamos o quanto antes né desejo a você uma boa sorte parabéns pelo trabalho e Deus abençoe ver o dono até deseja fazer a indagação ao novo secretário Edselio bom dia senhor presidente novos colegas secretário Edselio não seria nem uma indagação é mais uma questão de reconhecimento né do trabalho a secretaria que graças a Deus também hoje detém recursos próprios né para fazer esse trabalho a gente parabéns Edselio pelo seu trabalho sabemos que há muito que se faz uma secretaria a gente sabe das dificuldades mas o que eu achei interessante e bonito Edselio até rodo nas redes sociais é a conscientização da questão da separação dos resíduos sólidos principalmente naquela campanha onde se separa principalmente o vidro ou os materiais cortantes né até para proteger a saúde dos garis a gente parabeniza essa categoria né dos garis que faz a limpeza as pessoas que faz a coleta dos materiais que eles são reaproveitados né a questão do alumínio e vários outros materiais então é importantíssimo né e a gente reconhece essas categorias dessas pessoas que além de trabalhar está conseguindo uma renda assim a extra na sua família então parabéns Edselio pelo trabalho e a gente sabemos que os desafios ainda são enormes mas você está no caminho certo obrigado todos os vereadores se sentem contemplados com as perguntas tem mais algum vereador que deseja fazer perguntas se não a gente já passa para as devidas respostas do novo secretário Edselio com a palavra eu quero agradecer seu presidente vou começar aqui pela primeira que foi de Bergui né Bergui a gente teve o prazer e a satisfação de conseguir assim que a gente assumiu acho que nos 4, 5 primeiros meses nós trouxemos a tabuleira do norte o secretário de meio ambiente que é Arthur Bruno né e como ideia carro-chefe nosso seria o que fazer com que a secretaria da cidade o próprio município fazer um projeto porque a gente sabe que esse projeto veio daquela outra gestão de Marconi com um projeto bem interessante que foi a urbanização do Riacho Quixeré e a gente sabe as dificuldades que aquela rua Maria Quitéria Quitéria Maria sofre na época do inverno inclusive ali áreas toda alagada né áreas essas que inclusive o Ministério Público já nos enviou ofícios solicitando procurando saber se o município tinha autorizado pagar IPTU se alguém tinha dado alguma liberação para construir aquelas casas né então a gente tem um entendimento que ali se fizesse um projeto parecido não miraboloso como foi o do prefeito Marconi que foi muito grande abrangiu tudo mas a gente acha que se fosse feito um projeto ali no açude ali fazendo um pareidão para que as pessoas pudessem fazer caminhada ali fazendo aquele contorno chegando ali perto daquela escola ali que eu não estou lembrado o nome dela ali é primeiro espaço descendo ali onde atravessa o riacho em meio da Coaçu saindo ali por a antiga casa do seu tio Zequinha né subindo ali por trás de Juvenal nós teríamos já um local bem mais agradável para as pessoas fazerem caminhada né até porque não está nem com dois meses aí que a gente foi preciso atuar notificar levar o conhecimento do Ministério Público do próprio delegado pessoas ali se achando proprietário daquela açude e pegando um motosserra contratando gente para arrancar aquelas plantas nativas ali que a gente sabe que não pode é proibido por ler porque ali é uma área de preservação APP então sendo APP você não pode derrubar então a gente já pensou nessa ideia a proposta ali lá de Zequinha é mais questão de Secretaria de Obra mesmo é lançar um material ali que realmente dê condições de trafegar ali porque na realidade a gente sabe quando molha realmente patina ali aquele alameiro medon né e é uma alternativa das pessoas que moram ali no bairro para levar aluno ali para tanto a escola primeiro passo como alternativa é uma das alternativas de passeio né mas é o que a gente tem levado e o seguinte se você tem observado vereador inclusive vereador da situação se puder até me ajudar a isso aí que a gente já vai com muito tempo já cobrando do próprio secretário de esporte nós temos uma área ali perto daqueles baldão onde desce para aquela última rua nós temos espaço ali inclusive a gente tem um confronto constante com pessoas ali querendo invadir aquela área ali então aquela área ali a gente vem segurando é e eu queria que vocês nos ajudassem é é fazer um campus em divolo de areia ali ali você proporciona uma área de lazer evita que as pessoas invadem aquilo ali e de qualquer forma você vai estar dando qualidade para uma coisa que está perdida ali se ali nós não construir nada ali vai só dar problema para os próprios secretários sabe que é todo mundo querendo invadir então eu já acho que se nós fizesse ali uma quadra de vôlei de areia ali já melhorava muito o aspecto visual ali e você está secretário eu fui informado que o município Itabuel do Norte foi contemplado com dois dois big tennis dois equipamentos big tennis e uma das áreas que vai ser beneficiada seria ali na na rua Maria Quitéria desde já eu fico muito feliz e satisfeito porque eu venho muito tempo ofertando brigando com que realmente seja executada ali uma área de esporte uma área de lazer para aqueles aqueles cidadãos aqueles jovens que moram ali naquela rua a questão do do lixão Chicão nós fizemos muito movimento mesmo lá levemos TV Jaguar até levemos tudo mas é porque naquela época existia o translado aqui por dentro das comunidades aquela coisa a gente sabia também as frotas que eram transportadas os resíduos eram tudo em chevalé que inclusive nós íamos muito lá para a fazenda pouca terra e muitas vezes as sacolas de lixo caíam quase em cima de nós sabe não está bom não Chicão nosso primeiro mandato eu garanto que nós conseguimos conservar com vala lá com nichias vala ela jogada o material lá mas infelizmente o negócio está feio a falta de manutenção realmente está feia lá inclusive nós tivemos com o prefeito sexta-feira lá na secretaria onde foi uma das demandas dos catadores lá foi solicitar uma máquina com a caçamba para poder realmente empurrar mais aquele lixo limpar da estrada certo mas está feio o negócio não está bom não inclusive o prefeito se ligou na frente desses catadores se comprometendo em contratar uma máquina e uma caçamba para ser feito o serviço lá já tem catador me cobrando foi sexta-feira e hoje é quinta parece que não apareceu mas eu vou estar com risos para saber quem foi a pessoa que ele ficou responsável de contratar essa máquina para que a gente possa realmente dar uma pressãozinha para ver se ela vai lá outra questão ali o Alto Ivaldão Chicão realmente inclusive a gente foi indagado ali pelo presidente Marco Aurélio inclusive ele bateu foto a empresa a empresa que faz limpeza pública ela levou um bocado de material ali porque é da sua época e é da minha também ali foi uma área de extrair mineral ali ali foi extraído eu acredito porque 80% do barro do barro para construir tabuleiro do norte veio dali do Alto Ivaldão inclusive teve aquelas áreas degradadas então a empresa ela começou a botar material de construção ela começou a botar poda de árvore na época a gente não tinha o triturador botava aquela coisa ali mas vai bagunçando cidadão passa e já vê um negócio daquele ali e já começa a desovar uma sacola de lixo uma televisão aquela coisa inclusive há uns oito meses atrás estava uma tristeza maior horrível do mundo aquilo ali eu fui para cima do secretário Otávio e a gente conseguiu fazer o paliativo foi jogado aquele material lá mas também não demorou dois meses dois meses eu já me deparava não era vereador presidente Marco Aurélio com a mesma forma lá lotado de material cheio de material lixo vinha um caminhão descarregava lixo marquei colado no irresponsável da empresa pública que eu já tinha notificado eles não poderia mais colocar mais material ali até porque estava sendo criado um lixão ao céu aberto na entrada do tabuleiro certo e como você falou a grande dificuldade é a fiscalização mas nós eu tenho uns contatos ali lá no Alto Valdum com moradores que moram ali e eles tentaram me entregar me deduraram mas sem prova eu quem fui atrás Marcos é um rapaz que tem aquela lanchonete lá no posto no posto lá nos Cajueiras ali que recebe os ônibus da Guanabara né eu procurei o gerente do posto do posto Cachoeira e procurei o gerente lá o do Cachoeira me provou que o todo resíduo produzido lá pelo posto ele leva num caminhão fogão e leva lá para o lixão de Altsan mas infelizmente o rapaz se entregou sem querer ir lá disse que ele tinha mandado umas duas vezes eu disse meu amigo pois se eu não vou eu disse a próxima vez que aparecer o material lá eu vou saber que foi você que veio botar aqui e agora são denúncias seu presidente que a gente tem que ter prova né a gente inclusive eu solicitei dos moradores lá do Alto e Valdon que como ela já identifica o carro que eles pudessem fotografar fazer um vídeo que assim que a gente tiver uma prova que realmente aquele cidadão que está jogando vindo descartar lixo lá até porque fica mais próximo do lixão se ele arrudear descer o Alto e Valdon a descer ali passar pelo polo até o mecânico descer no peixe gordo Chicão é mais perto do que você vir aqui para o Alto e Valdon então é difícil essa questão ambiental por causa disso você vai lá faz uma limpeza deixa primeira com 3, 4 dias você já vê o efeito do mesmo jeito eu vou dar um exemplo ali perto do posto naquela esquina que desce para a sua casa ali ali é horrível cara ali passa a empresa do lixo coletando o lixo de manhãzinha seu presidente quando é de tardezinha está do mesmo jeito sabe incrível é incrível como é difícil fazer uma limpeza pública dentro dessa cidade a verdade é essa a questão do licenciamento vereador Tim realmente tabuleiro veio a ganhar muito viu seu presidente até porque há inúmeras licenças que esse município já tem dado inclusive nós demos muita licença estamos inclusive tivemos que cancelar licenças também em recomendação do ministério público teve não sei se você se lembra uma licença que nós demos lá na chapada do apudi de uma hora para outra apareceu uma corrente com dois tratores fazendo aquela supressão vegetal que daquela forma é criminosa não pode fazer supressão daquela forma até porque você mata os animais silvestres tudo que tem ali e essa licença foi foi cancelada foi anulada essa licença a um a um uma solicitação no ministério público mas a gente pode ter visto vereador Tim tem avançado tem aquela questão da licença que você me perguntou do rapaz dos campos ali foi um erro de informação do Sineflow até porque o Sineflow é um órgão do estado que nos dá nos dá permissão de dar licença de supressão vegetal foi o que aconteceu como nós mudamos dois técnicos que nós tínhamos no licenciamento e foi enviada essa documentação lá para o Sinaflow e eles erraram as indicações sabe eu como eu como secretário que assino botaram como eu quem fizesse tivesse a foi invertida a posição do técnico que elabora os parecer com minha então mas está sendo corrigido eu acredito que o mais rápido possível essa questão da licença do menino lá dos campos vai sair e a respeito desse caminhão realmente esse caminhão eu eu estava hoje não estou com dinheiro mais viu secretário eu logo vereadora eu não tenho mais dinheiro eu tive um momento bombado mesmo com muito dinheiro até porque a gente estava só juntando e com medo de gastar esse dinheiro só que aí a gente começou a gastar esse dinheiro e tem a coisa e foi muito dinheiro até porque eu comprei 30 contênios 20 para colocar resíduos e 10 para colocar o RCC que é o material de construção eu comprei uma estrada eu comprei um triturador quase 400 mil reais eu comprei eu comprei esse caminhão o que vem ocorrendo com esse caminhão eu como acabou o recurso do IQM eu estou só naquela naquela papazinha que entra todo mês para a gente ir se mantendo pagar uns contratos que a gente tem e se ir virando eu inclusive eu apatei do segunda com o Ricardinho a gente já está correndo atrás de fazer uma licitação para comprar um MUC porque a primeira ideia seria que eu achei até criminosa a gente pegar um caminhão daquele novo onde a gente comprou ele para dar o suporte a dois contênios eu vou ter que seria eu cortar o chassi daquele caminhão para me botar aquele outro mucozinho que tem naquele carro branco que hoje faz o serviço então a gente defende que seja comprado um MUC novo para ser colocado em cima daquele caminhão até porque quem vai ganhar é o próprio município a partir do momento que você puder se deslocar da sede do município até o lixão até o aterro levando dois contênios certo você vai economizar viagem você vai economizar combustível economizar até o carro mesmo mas a gente está queremos entregar esse caminhão no nosso mandato agora esse caminhão inclusive queremos fazer até a inauguração desse caminhão e apresentar para a população que eu acredito que pouca gente sabe que a Secretaria do Meio Ambiente também comprou um caminhão e um caminhão da hora invecta o caminhão primeiro o caminhão com certeza vai dar mais conforto para aquele motorista que trabalha ali diariamente naquele carro fazendo isso aí então o caminhão está lá o que nós vamos precisar para ele parar da despesa vereador nós vamos comprar só o que? mandar trocar o óleo e botar uma bateria né a bateria mas graças a Deus que pelo menos se ele já estivesse rodando demais a terra era acabada também qualquer forma nós estamos com um caminhão novo né e inclusive na hora que eu sair daqui eu já vou sentar mais ricardinho para que nós tentamos correr atrás de agilizar para nós botar esse caminhão para rodar o mais rápido possível a questão da CMR vocês me perguntaram aqui como é que estava lá o aterro para mim é uma decepção inclusive nós tivemos reunião quinta-feira quinta não me corrijo terça-feira nessa terça-feira eu tive reunião do consórcio procurei saber as obras parece que tem 15 funcionários lá só se mexendo né as obras lá elas estão só engateando não cortaram tudo até porque esse aterro já era para estar em operação por irresponsabilidade podemos até dizer do próprio estado né o estado estava com 80% daquela obra concluída só que pararam a obra abandonaram o canteiro da obra vieram lá assaltaram só tudo de telha as mantas que já tinham nas celulares não deixaram uma prejuízo mais de 15 milhões para o estado mas infelizmente a obra lá está engateando né devagarinho para não dizer que está parada mas estão se mexendo eu acredito que esse ano também não saia não viu vai ficar para os próximos gestores essa questão desse aterro e a CMR vereadora como eu lhe falei a CMR era uma obra que nós já era para estar com essa obra aqui essa instalação aqui né em operação que inclusive eu consegui com Arthur Bruno uma prensa hidráulica até para que a gente possa compactar aquele material e ficar mais fácil a venda para os catadores a gente não conseguiu ainda porque o prédio lá é do Detran e a gente não pode colocar energia e essa prensa é energia sabe nós temos essa pendência mas seria o meu sonho sei que não vai ser concluída nessa minha gestão mas o que a gente pode dizer que vai ser lá no alto de Valdon naquele terreno loteamento ali de Valdon Filho e já está segundo me informaram já foi licitado a obra é da Secretaria da Estado e a gente fica aqui aguardando e a perspectiva que seja realmente concluída até porque a CMR ela vem dar mais conforto para os catadores é uma coisa que tem merenda que tem banheiro que tem um espaço melhor para eles poderem trabalhar né diferenciado daquele galpão ali que a gente trabalha né mas infelizmente foi a única forma que eu consegui para que realmente nós pudéssemos instalar a coleta seletiva dentro do nosso município foi invadir aquele galpão invadir entre aspas sim porque na realidade ali eles só estaram se vindo para a galera fumar pedra usar droga sabe então hoje está sendo ocupado por cidadãos eu acho que eu respondi tudo se falta alguma coisa aí ah você agora me pegou pela questão do valor do caminhão na média se eu não me engano o caminhão quando eu comprei foi na média de uns 580 mil reais e hoje o que entra de recurso do IQM ele entra nessa porque é 2% do ICMS depende muito do que é arrecadado e quando e quando chega a avaliação do IQM o que é que acontece se nós estamos 180 aí quantos municípios 184 municípios vejamos o seguinte se 100 municípios atingir a pontuação ao máximo aí leva é dividido aquele dinheiro eu só sei dizer que hoje o que está entrando mensalmente aqui do IQM dentro do município é numa média de 27 28 mil reais isso auxilia de acordo com a arrecadação do Estado mas você tem até me comentado 300 mil se fosse 300 mil o cliente já estava bonito novo secretário eu gostaria de agradecer vereador Damião deseja fazer alguma indagação secretário não então todos os vereadores estão contemplados com as respostas do novo secretário novo secretário em nome da Câmara Municipal eu queria agradecer a você pela presença por ter vindo aqui isso é uma obrigação dos secretários que deveriam todos fazer isso aqui de forma espontânea para que venha fazer os esclarecimentos tanto para a população para nós da Câmara Municipal parabenizo vossa excelência pelo trabalho à frente da Secretaria do Meio Ambiente e deixo aqui para que vossa excelência leve as suas considerações obrigado seu presidente eu só queria dizer que uma demanda também que a gente vai fazer a gente está se organizando para isso que é uma dificuldade medonha que a gente tem não é de executar certo inclusive eu fui um cara que eu nunca trabalhei no pesado tenho meus históricos não trabalhei no pesado hoje eu trabalho no pesado inclusive até uma hernia de disco já adquirei até porque o corpo da minha secretaria é é eu Mari Leide e mais outra pessoa certo eu mais eu e mais eu certo inclusive eu já estou com uma hernia de disco grande é sério nesse concurso que foi realizado está sendo realizado foi contemplado com fiscais ambientais também isso tem três fiscais ambientais está interessante para poder trabalhar tem que ter o fiscal até porque hoje a secretaria que funciona o secretário é secretário é fiscal é tudo sabe e a gente não tem como cobrir muitas pessoas fazem as denúncias para a gente mas dizem quem foi não sabe quem foi então você não pode notificar nem penalizar ninguém que você tenha conhecimento mas ali na capitão na Ziltamichave inclusive eu acredito que muito breve o prefeito esteja lá inaugurando aquela avenida que inclusive era o sonho nosso ali acabou aquela poeira acabou aquela lama e hoje está sendo contemplada com aquela areninha Berg esse nonato que está aí nós crescemos juntos naquelas populares era o sonho nosso quando era jovem ali era nós ter um campo uma quadrazinha até os campos acabam a tomar racunstante sabe mas uma areninha daquela mas na minha época seria o sonho nosso nunca joguei bola aqui prestes mas eu corri atrás de manhã e de tarde da bola então a gente está apostando agora em plantar ali e fazer uma muda eu acho que o vereador o vereador Tim ele consegue identificar aquela sete copa sete copa ela tem uma vantagem nós plantemos de frente aquela escolinha primeiro passo ela cria assim aquela copa bem bonita parecida uma ave natal e a única planta que a gente vê que inibe é dos animais comerem porque não adianta não o grande desafio nosso hoje aqui de arborizar nossa cidade é a questão do animal solto na rua foi na cooperativa prontei um rodo de pé de jama na cooperativa isso acabou tudo em os pés de jama o gado comeu prontei dentro da prefeitura naquele canteiro quadrado ali na prefeitura comer tudo sabe é um desafio grande a gente investir em arborizar mas a gente tem que fazer o nosso papel então naquelas iltamichave nós estamos elaborando para o dia da árvore nós comprarmos aí umas mudas umas 50 mudas de sete copas que é uma planta que é o gado parece que não gosta não tem um sabor ideal para que a gente possa arborizar aquela ali aquela avenida iltamichave para que no futuro a gente possa ter umas plantas bem bonitas ali era só mais isso seu presidente queria dizer que a gente está à disposição sempre para qualquer chamada aqui de qualquer um de um de um de um senhores vereadores a câmara que agradece a presença de vossa excelência senhoras e senhores vereadores prosseguindo a sessão nós gostaríamos de agradecer aqui a presença do nosso querido Raimundo Nato da nossos populares que sempre nos dá a sua honra aqui na presença da sessão da câmara aliás o Raimundo Nato é um dos cidadãos que representa a câmara ali juntamente com o nosso querido Pelé que a gente sente saudade agradecer aqui a presença do nosso querido Paulo Pinto João do Juni Papeiro e também do nosso querido Brauna Júnior radialista que está estreando na Rádio Educadora no seu programa Boca Quente eu e Chico Brito programa de Brauna vai ser o nome Boca Quente domingo dia 10 que eu recebo convite da sexta trilha Amigos do Vale promoção da Secretaria de Esporte à Prefeitura um café da manhã com apoio percurso almoço final da trilha local Praça da Juventude lembro também que recebemos convite Governo Municipal do Tableto Norte Prefeito Hildson Secretário de Desenvolvimento Econômico Secretário Naurice Gadeira tenho que convidar a Vossa Excelência para participar do primeiro encontro com o Secretário de Desenvolvimento Econômico e Trabalho do Estado de Ceará Deputado Salmito Filho onde da ocasião serão tratados assuntos relacionados ao polo multissetorial metal-mecânico do Vale de Aguaribe para a retomada das obras da segunda etapa será sábado a partir das 15 horas local auditório da Secretaria de Desenvolvimento Econômico antiga sede da Câmara ali vizinho a Rádio Nativa convidar todas as senhoras e senhores vereadores principalmente todas as mulheres aqui do nosso tabuleiro do norte servidoras a todas as nossas amigas comemoração do dia da mulher mulher tabuleirense elas por elas as Secretarias Municipais de Itabuleiro do Norte tem a honra de convidar você para este momento especial onde iremos comemorar e festejar sua presença será alegria será nossa alegria roda de conversa sorteio de brindes coffee break música ao vivo dia 8 às 18 horas lá no ginásio Moreirão com a nossa querida Yolanda Luz é? Yolanda Luz? promoção do gabinete do prefeito Secretaria de Finanças Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social Secretaria de Educação e Cultura todas as senhoras e seus vereadores estão convidados solicito aos servidores se algum vereador desejar pode acompanhar o sorteio solicita aos funcionários proceder o sorteio para a fala dos senhores vereadores ah está naquela na outra tela ali olha aí por trás de você sorteando 9 horas e 21 minutos primeiro Lulu Tabuleiro na tela do sindicato por terceiro Neuqueles Soares Leico Conrado Chico Brito Damião do Povão Marco Ningadeira Irmão Chicão Berk Chaves Marcos Aurélio Ronaldo Malveira Clênia e professor por último professor Tim para iniciar com a fala o vereador Lulu Tabuleiro com a palavra o vereador Luiz Carlos Figueira Guimarães Lulu Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte A Casa do Povo Bom dia Oi Oi Ok Bom dia a todos Bom dia a todas saldo a todos saldo a todos os vereadores em nome do nosso presidente Marcos Aurélio saldo a todos que estão aqui na plenária na plenária em nome do nosso amigo Brauna saldo a todos os funcionários da casa em nome da nossa amiga Sônia Bom dia a todos os ouvintes bom dia a quem nos acompanha nas plataformas digitais Facebook, Instagram ouvintes da Rádio Nativa e a Rádio do Olho da Água da Bica senhor presidente é com muita honra que a gente sobe aqui mais uma vez nessa tribuna para falar das ações que vemos fazendo no nosso município esses dias semana passada não pudemos usar a plenária conforme foi combinado com todos os colegas vereadores a prestação de conta e as ações que o presidente da Câmara Marcos Aurélio com sua equipe e com os colaboradores vieram vem fazendo no decorrer desses dois anos senhor presidente é com muita honra que digo aqui mais uma vez nos microfones nessa casa para os ouvintes de Tabuleiro que me sinto muito bem e fazer parte de uma das maiores administrações que Tabuleiro já teve o prefeito doutor Hildson com o ex-vice nosso amigo João Arthur e hoje o vice Luciano do Sena de fazer parte de uma gremiação partidária que a gente tem grandes quadros grandes vereadores podemos aqui citar o trabalho do vereador Chico Brito do na na saúde do professor Ti na educação do vereador Marconinho no esporte do vereador Bergui Chaves com os trabalhadores rurais com com o professor Ronaldo Malveira na educação com o nosso amigo Neuquen o jovem que hoje vem fazendo um trabalho importante como líder do governo Hildson e a todos se eu esqueci de alguém tem o Leico tem o Marcos Aurélio e a todos me sinto muito alegre e feliz de compartilhar o dia a dia no trabalho de vocês esse grupo vem se fortalecendo com adesões importantes podemos citar aqui o irmão Zé Duda um evangélico que vem agora somar o quadro político desse partido um cara de caráter um agricultor um que representa a igreja evangélica portanto Zé Duda quero deixar aqui o abraço quero deixar as considerações ao senhor a irmã Nalva a todos que estão lhe apoiando ao presidente do hospital César que apesar de ser um amigo que a gente vive junto mas chegou pra gente e comunicou o apoio ao irmão Zé Duda nada mais justo um cara que representa sim a igreja evangélica de Tabuleiro do Norte Assembleia de Deus também temos adesão do nosso amigo Roberto Papagaio um caminhoneiro que essa semana aderiu ao nosso grupo seja bem-vindo Roberto você que é um cara trabalhador que vem ajudando muitas pessoas no social aos caminhoneiros e também vem fazendo trabalho nas calvogadas na cultura do nosso município então quero dizer a essas pessoas que se sintam se abraçadas por todos todos que fazem parte desse grupo e esperamos o êxito de vocês nas próximas eleições por isso que eu digo que me sinto muito bem feliz em fazer parte orgulhoso dessa administração do doutor Wilson e o vice Luciedo mas porque eu me sinto feliz podemos citar bastantes obras em execução que foram executadas ontem estive com o secretário de obra o Tausen 59 km de estradas vicinais já foram executadas em tabuleiro do norte com uso completo da patrulha com rolo com patrão com pipa com com todos os equipamentos da terraplanagem vocês podem acompanhar estradas que foram abandonadas progestões há 30 anos não era feito nem o paliativo e hoje a realidade com esse inverno com a chuva as pessoas ligam e agradecem e realmente e realmente tem a gratidão e o reconhecimento porque essas pessoas estavam esquecidas estavam no final da fila e elas que usam elas que sabem a realidade portanto prefeito a gente agradece a você a todos os deputados aos parceiros podemos aqui citar as parcerias com a Edivan podemos citar as parcerias com o o deputado do Marconio o André Figueiredo podemos citar com o deputado Júnior Mano com a Jota com José Guimarães que botou recursos também e podemos também dizer que somos gratos e fazemos parte do governo federal votamos no Lula votamos no Camilo votamos no Elmano aqui a gente não tem vergonha de dizer quem nós apoiamos no primeiro no segundo turno que foi o presidente Lula que foi o governador Elmano que foi Camilo Santana não temos vergonha não iremos se esconder de quem nós apoiamos e votamos acreditamos sim nessas pessoas estaremos do seu lado e eles estarão no nosso palanque aqui se Deus quiser na campanha de 2024 porque o compromisso foi esse o compromisso é com o povo de tabuleiro e podemos citar hoje em execução pavimentação em frente ao IFCE que o deputado doutor Hugo enviou o recurso e está sendo executado que era um sonho daqueles estudantes que que transitam que depende daquela estrada depende daquele caminho para ter suas altas então prefeito obrigado e parabéns parabéns ao secretário Otáus e parabéns a doutor Hugo parabéns ao professor Tim que tanto lutou e pediu aqui e aos vereadores da base que a gente não pode esquecer recuperação das estradas vicinais aldeia velha dos patos parabéns aqui a gente não pode deixar de o pedido aqui do nosso amigo Bergui Chaves do Leito Conrado e dos patos do vereador Marcos Aurélio aqui não precisa de vaidade aqui a gente precisa cumprir nossa missão e dizer-vos que está sendo feito em tabuleiro está sendo feito tem muita coisa para fazer e se Deus quiser esse grupo vai continuar fazendo por tabuleiro eu tenho certeza abastecimento d'água Ronaldo Malveira meu colega se depois se puder dar uma parte que eu acendei aqui mas se não desculpe pode ficar à vontade meu vereador obrigado meu colega pela parte você traz aqui os assuntos das estradas eu queria só fazer uma ressalva aqui com relação às estradas que eu tive uma informação de que estava prevista esses dias as máquinas para o primeiro verde fazer que a gente já cobrou tanto essa questão só que com esse período de chuvas eu até pediria que se fosse só para ir com as máquinas só para espalhar o material e não fazer a compactação a gente até pediria que não fosse feito porque se pior a situação até porque está cheio d'água lá inclusive aquela passagem molhada que a gente cobra também a recuperação desde ontem que está sangrando inclusive a comunidade está pegando peixe à vontade graças a Deus então assim está tudo coberto já de água e se for para fazer colocar o material só com a patroa e espalhar a situação em vez de melhorar faz é piorar com as chuvas que estão caindo no momento então a gente pediria que esperasse um pouco que fosse feito um serviço de qualidade assim como foi feito nas demais estradas com a maquinária e feita a compactação inclusive recebi até reclamação de moradores leite no Taí da tapera que foi colocado o material nas cabeceiras mas também não foi feita a compactação o Ronaldo aí fez um lameiro e às vezes você tem intenção de melhorar e acaba piorando quando você só bota o material e não é feita da maneira correta e faz é piorar e fica criando lameiro então levar aqui a vossa excelência e o o rei do do governo que a gente espera esperou tanto tempo dá para esperar mais uns dias para que a gente possa fazer um serviço de qualidade obrigado pela parte meu colega obrigado por sua decência Tero obrigado também ao seu deputado estadual o Moisés que estivemos inclusive estivemos com ele em Fortaleza eu, vossa excelência o gordinho o vereador o vice-prefeito Lucieldo e o nosso secretário Marcelo Nih a construção também Ronaldo Malveira do CRI no distrito da Bica tem que ser lembrado as pessoas tem que saber que é uma obra importante para a educação do município uma obra do governador do governador é humano com o nosso ministro Camilo que já encontra-se em execução a reforma também Ronaldo da escola da cooperativa que estivemos lá uma reunião na associação da cooperativa onde deixo meu abraço para todos os membros da diretoria que estivemos lá e eles pedem a limpeza da praça eles pedem a iluminação do campo do campo de futebol porque as mulheres as mulheres da cooperativa tem um time elas querem treinar e a quadra a quadra que existe lá realmente a demanda é muito grande muito ocupada e ela só treina uma vez então levamos já o secretário levamos o secretário Tota o Otáuzo e o Carté para fazer uma visita e a gente pede aqui o prefeito ao vice-lui o senhor do Senna que tem uma ligação muito grande com a cooperativa então deixo meu abraço a todos recuperação Ronaldo do piso da escola da Barra do Feijão foi uma visita e a gente viu vemos lá que está sendo feita essa recuperação que essa obra foi recebida com problemas já no piso mas a secretária Nélia já já licitou e está fazendo a recuperação essa reforma do piso que é muito importante para não acontecer acidente com crianças nem com idosos o piso lá é questão de acessibilidade a secretária Nélia com sua equipe onde eu deixo meus parabéns Nélia por todo o seu trabalho em frente à secretaria de educação também foi retomada Neil Kennedy Marcos Aurélio todos os vereadores aqui a reforma da praça do Tapuio estivemos lá também essa semana anda em execução e a gente espera que o quanto antes possa ser feita essa praça que esse equipamento vai servir para os moradores do Tapuio para as crianças e idosos e os eventos que o Tapuio tanto tanto precisa fazer como a brincadeira das crianças os festejos que vai vai ter agora mas a gente espera que o quanto antes essa praça saia a execução também da execução também da praça da Lagoinha e muitas coisas mais tem sido feita no município por isso que eu digo que estamos no caminho certo estamos com um grupo é um grupo forte é se Deus quiser teremos respeitando todos os nossos adversários sabemos que é tem pessoas boas com boa intenção mas esse grupo aqui foi provado que conseguiu fazer que muita coisa em tabuleiro vem mudando e a gente pode dizer aqui já nossos amigos o mês de março no hospital que é o carro forte do nosso administração do prefeito Rilson dia 1º do treito teve a doutora Gabriela com cirurgias gerais dia 4 oftalmologista com 50 cirurgias de vista você cidadão você cidadão que está em casa e precisa fazer uma cirurgia de vista procure a central procure o hospital e faça lá deixe lá seus exames o encaminhamento porque o hospital vai fazer esse ano mais de mil cirurgias de vista se Deus quiser isso fruto do trabalho dos parceiros dos nossos deputados dos nossos vereadores e do nosso grupo dia 6 do 3 doutora Gabriela cirurgias gerais dia 9 do 3 dermatologista especialista dermatologista antigamente tabuleiro faltava medicamentos faltava um clínico geral para atender e hoje graças a Deus nós temos Chico Brito que o senhor vai fazer uma consulta estava me dizendo dermatologista para atender a população mais carente a população que precisa ortopedista ortopedista também outros especialistas dia 9 do 3 ortopedista no hospital então você que está precisando de ortopedista procure o hospital que dia 9 irá acontecer consultas com ortopedista pediatra médico pediatra dia 11 que cuidará das crianças esse é o compromisso do prefeito que desde o primeiro dia da sua gestão o hospital não falta médico então pessoal por isso que nos deixa feliz e vir aqui e poder falar de cabeça erguida não acreditando que as coisas vão acontecer com promessas mas sim com fatos com acontecimentos que estão procurem o hospital e vejam se aqui é discurso de político ou se está acontecendo se tem essas cirurgias lá no hospital dia 14 o doutor Cleomes com cirurgias eletivas que vem fazendo duas vezes ao mês em tabuleiro do norte quer dizer isso é conquista isso é trabalho isso é compromisso real com a saúde não é promessas não é fingimentos e sim as pessoas não precisam mais sair de tabuleiro para fazer suas energias eletivas endoscopia e aqui é dia 16 quero parabenizar o professor Tim e o seu deputado de Dilvan por botar o recurso o equipamento e hoje em tabuleiro do norte endoscopia o exame caro que pode chegar para as pessoas mais carentes as pequenas cirurgias dermatológicas dia 16 dia 17 endoscopia valeu Tim mais uma vez pelo seu esforço e compromisso tanto na educação como na saúde e em outras ações professor Tim dia 23 o doutor Cleomes cirurgias eletivas procure é o que eu digo você que está precisando procura a central bote sua guia seu documento que você vai ser chamado porque o trabalho está sendo feito cardiologista dia 25 no hospital de tabuleiro e dia 27 mais cirurgias de vista no hospital de tabuleiro então eu quero dizer que me sinto me sinto mais uma vez leve tranquilo de dizer que essa base dizer que nós vereadores fazemos parte ajudamos cobramos uma das maiores administrações da história de tabuleiro isso é fato é dado isso são dados não são conversa e nem papo furado e também estive em Brasília com o nosso deputado o meu deputado de Marcos o deputado de Neuquense que o nosso amigo Bergui Chaves abriu está abrindo o diálogo com o deputado de Junho Mano que o dezembro do ano passado botou 2 milhões para a saúde de tabuleiro e ele deu agora uma boa notícia estaremos com ele dia 9 em Morada Nova uma boa notícia da Praça dos Pascarias e a quadra da Groelândia e também obras na demanda do vereador Bergui do Neuquense e do Marcos Aurélio também nós estaremos lá para conversar e ele vai anunciar para a gente e mais dinheiro para a saúde mais um milhão de custeio o deputado Júnior Mano onde eu quero deixar um abraço meu líder por toda todo carinho que você tem ao povo tabuleiro como somos recebidos por vossa excelência em Brasília por sua equipe por seus assessores então Júnior estamos juntos obrigado por tudo e Deus abençoe que dê cada vez mais tivemos com a nossa senadora Augusta Brito levando a demanda do desassoramento da Lagoa do Tapuio um projeto um sonho que não é pedido de Lulu mas sim de todos os vereadores da base do prefeito Hiltz e Luciero a gente sabe que não é fácil mas a deputada a senadora Augusta Brito está vendo com bons olhos e tramita já com esse projeto por Brasília para sair o quanto antes ela falou do compromisso com a sucessão do prefeito Hiltz no caso a nossa primeira candidata Renata que também foi convidada por Augusta Brito para fazer parte do Partido dos Trabalhadores e estamos vendo como é que a gente vai fazer essa articulação isso aqui não é segredo isso aqui não é fato a deputada Augusta Brito a senadora Augusta e o deputado Zé Guimarães convidaram a nossa querida Renata como pré-candidata a prefeito para fazer parte do quadro dos partidos dos trabalhadores estivemos também com o nosso senador Cid Gomes do PSB 40 dizendo firmando o compromisso do 40 fazer parte da base o 40 de Doutor Nestor o 40 de Celino Nogueira Barros e fazer parte da base do governo e então pessoal ficou mais coisas para falar aqui estivemos com o secretário de desenvolvimento econômico Salmito que depois eu falo com todos os vereadores da base quero deixar um abraço para Naurides João Arthur e Rafael que tive para tratar sobre o polo metal mecânico estamos juntos pegados no serviço agora com a palavra na predona nosso colega vereador amigo Antério Fernandes com a palavra o vereador Antério Fernandes Moreira Antério do Sindicato Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo Bom dia eu sou bom dia eu sou presente em exercício novos colegas vereadores vereadoras né salvo aqui mandar nosso abraço a todos que nos acompanham de casa pela Rádio Nativa FM pela Rádio Liberdade FM do Distrito de Olidágua da Bica inicialmente aqui eu queria né parabéns a mais uma vez a vinda do secretário Edsel nessa casa né concordo com o presidente Marcos Aurélio né onde toda quinta-feira seria importante que os secretários né pelo menos um de cada vez estivesse aqui justamente para fazer uma prestação de serviço né do que está sendo feito e do que pode ser ainda viesse fazer né a questão da da dos atendimentos né dos serviços ofertados por cada secretaria cada secretário novos colegas outro assunto aqui inicialmente aqui os debates eu queria registrar né que a Aquário da Gangorinha a reforma da Aquário da Gangorinha foi concluída a parte do piso né faltando agora a gente já está correndo atrás aqui com os assessores do nosso deputado federal José Guimarães para que possa ser liberado a última parcela e a gente possa concluir aquela reforma da quadra né já foi feito o muro já foi colocado as luminárias por sinal uma excelente qualidade viu já foi até falado aqui né as luminárias da reforma e agora foi feita a parte do piso industrial já está pronto e falta agora a última parcela para que a gente possa finalizar com o alambrado a pintura e os equipamentos traves as traves a rede de de vôlei e também as redes né de basquete então tudo isso está incluído agora na última etapa e a gente espera o mais breve possível está recebendo essa última parcela para que a gente possa concluir essa importante obra né há alguns comentários né das pessoas que moram lá infelizmente alguns né não não reconhecem apenas criticam mas a gente faz o nosso papel a gente faz o nosso dever né de correr atrás com relação a fiscalização não tenha dúvida que não só a gente como todos os colegas está sendo fiscalizados os recursos é há comentários até maldosos né com relação a valores é Chico Brito mas a gente sabe que uma obra principalmente dessa de piso industrial é Chico Brito não é apenas para comprar cimento né claro que você não vai comprar só cimento além de todo o material além de toda uma logística existe também a mão de obra então está sendo fiscalizado sim os recursos e a gente espera ao final fazer a prestação de contas né a gestão e do que foi feito então a gente agradece mais uma vez nosso deputado né pela essa emenda e a gente está correndo atrás de novas emendas né para que a gente possa desenvolver mais trabalhos e avançar na melhoria do nosso município e das nossas comunidades é essa semana também eu queria registrar aqui no colega Berchalos você que é da bancada ruralista também né que começou Chico você que já foi da hematese começou a entrega da semente né do programa uma hora de plantar do governo do estado né está chegando essa semana está sendo distribuído durante toda essa semana e segunda-feira é o último dia para a entrega dos faltosos aquelas pessoas que não conseguiram tirar durante a semana vai poder conseguir tirar na segunda-feira encerrando assim a entrega da semente né e diante desse desse assunto a gente infelizmente só tem a lamentar a questão da hora máquina que ainda não começou e a previsão de se começar ainda no começo de abril já vai ser muito tarde acredito que muitos agricultores não vai ter mais nem acesso porque a gente não sabe como é que vai ser a quadra invernosa graças a Deus as chuvas estão caindo como eu citei lá no Limoiro Verde andei ontem né está tudo alagado passando água né descendo para o rio emendorando com o rio Jaguareba então as baixas estão cheias d'águas e mas só que a gente não sabe até quando vai se estender essa quadra invernosa infelizmente né houve esse atraso mais uma vez durante esse ano até amanhã ainda está aberto o processo licitatório né com receio com o presidente da facotão dia 25 é o prazo para a contratação né fazer a contratação e a previsão de se começar no começo de abril o corte então e com isso aí fica os presidentes de associações agoniados sem saber o que fazer né os seus associados agricultores e agricultoras procurando os presidentes para cortarem mas eles ficam né sem saber o que fazer porque ainda não tem ainda a ordem né para se cortar algumas associações que tem dinheiro em caixa já estão fazendo esse trabalho né mas são poucas para quando iniciar o programa repor essa questão das horas mas vai ficar muitos agricultores prejudicados por conta desse atraso no programa Hora Máquina do nosso município de Tabuleiro do Norte até se falaram que a questão das horas também seriam poucas né ofertar as mil horas mas também no ano passado também foi a mesma quantidade né de horas foram mil horas também ano passado e eu acredito que deu para também houve um atraso também ano passado e houve também uma perca né por parte de muitos agricultores também com relação a demora no programa de Hora Magna seria destinado uma hora de corte de trator para os nossos agricultores e agricultoras familiares do nosso município e dentro dessa mesma linha né dizer as pessoas nossos agricultores alertar para que vocês procurem os associados né procura o sindicato que também está emitindo o seu CAF que é o cadastro do agricultor familiar está tendo uma procura muito grande né e é importante essa procura porque hoje em dia é o principal documento é a principal porta de entrada para os nossos agricultores e agricultoras familiares para ter acesso às políticas públicas destinadas pelo governo federal pelo governo estadual e também muitos programas como hoje nós vamos votar aqui o colega Ronaldo né em regime de urgência o programa agricultor parceiro né o município vai ter mais um equipamento para que a gente possa ofertar mais uma demanda de serviços mais para os nossos agricultores e a gente espera né depois de conseguir os equipamentos para os implementos para que esse trator que está hoje votado na Secretaria de Agricultura possa também desenvolver esse trabalho na para os nossos agricultores e agricultoras familiares então fica aqui hoje nós vamos votar com certeza vai ser votado até em regime de urgência mas a gente sabe que quando um programa desses vem de urgência e é de interesse público a gente não há nenhuma objeção de se votar um projeto de urgência nessas quando vem de interesse aos nossos agricultores e agricultoras familiares principalmente eu queria alertar também né que hoje começa o o prazo na abertura da janela né principalmente nós que somos vereadores né até o dia eu acho que vai até o dia 8 de de abril se não me engano é a janela partidária até o dia 5 né pra que você possa né mudar de sigla partidária assim quem deseja fazer isso sem ter a questão de perder o mandato por questões de infidelidade partidária né não é o meu caso eu vou permanecer no PT com certeza é o meu partido que eu defendo que eu acredito e tenho a certeza de que continuarei no partido dos trabalhadores assim assim claro o partido né tiver a mesma a mesma consciência e achar que o nosso trabalho vale a pena mas é eu não me vejo em outra sigla partidária a não ser o partido dos trabalhadores é eu queria aqui também eu vi aqui um encarte um cardzinho aqui da campanha né da a vigilância sanitária com relação o novo colega o novo colega vereadora Clênia a Dengue a situação dos casos de Dengue e são medidas públicas medidas simples que a população também pode ajudar nesse combate isso aí já é conhecido por todos mas eu acho que falta ainda uma mobilização maior da sociedade da população isso é uma campanha nacional é uma campanha do estado e também tem uma campanha aqui municipal e às vezes uns gestos simples né como é aconselhado aqui a colocar meio copo de cloro e uma colher de sal né nas nos ralos né nos ralos onde tiver água né já se evita muito e o que a gente vê no hospital andei no hospital esses dias muitos casos suspeitos de Dengues muitos casos né de diarreia né causados possivelmente pela questão da mosca então essa questão da Dengue ela é mais complicada mas a gente pode sim se juntar né ter um interesse coletivo e o governo federal tá fazendo até campanhas do dia D né pra que possa combater a questão da Dengue hoje também novos colegas graças a Deus nós vamos poder votar também né o tão sonhado vereador Marconinha a questão do reajuste das demais categorias dos servidores projetar hoje pra ser votado aqui e eu não tenho dúvida que será aprovada por todos os novos colegas vereadores e a gente claro tem que parabenizar a gestão né por ter mandado o projeto do reajuste das demais categorias e dentro dessas categorias também vai se inserir também os conselheiros tutelares que tiveram recentemente aqui pedindo apoio de todos os vereadores e com certeza também serão contemplados com reajuste de 5% nos seus vencimentos nos seus salários a gente parabeniza a gestão também novos colegas vereadores eu depois da minha fala eu vou ter que me ausentar e vou ficar de forma remota porque eu irei lá na cidade de Morada Nova irei só apenas votar então assim vou com relação a política local dizer mais uma vez que o partido dos trabalhadores ainda está não tem nada definido havia uma previsão umas prévias para o dia 10 de março mas houve uma reviravolta possivelmente será adiado uns falam em prévias outros já se falam em encontro municipal do partido para que possa traçar as suas definições escolher um nome dentro do partido para a questão da executiva então eu acho que vai ser adiado esse prazo ainda há uma indefinição muito grande estamos tentando ainda ver a possibilidade de um consenso ainda dentro do partido dos trabalhadores e diante de tudo isso como já falei aqui para que o partido possa definir deliberar se vai ter candidatura própria ou se vai fazer composição com a situação ou com a gestão nada é descartado comentários há muitos na rua então não há nada definido dentro do partido dos trabalhadores a única certeza que eu tenho é que esse nobre colega aqui está disposto a concorrer como pré-candidato novamente a vereador pelo partido dos trabalhadores e para finalizar aqui meu tempo aqui como eu não vou mais usar as explicações pessoais eu queria aproveitar esses 20 minutos para que a gente possa também mandar as felicitações para as pessoas que estão aniversariando ou que aniversariaram esses dias amanhã na sexta-feira o dia internacional da mulher a quem a gente manda aqui um abraço a todas as mulheres tabuleirense eu vou mandar aqui em nome da minha mãe Isaulina da minha esposa Rosângela as felicitações para todas as mulheres principalmente aqui do nosso município e amanhã a minha irmã Maria Ivani duplamente vamos mandar uns parabéns para ela duplamente pelo dia internacional da mulher e pela passagem do seu aniversário também na sexta-feira aqui a gente manda aqui um forte abraço desejar muita felicidade hoje está aniversariando lá no limueiro verde a minha filhada Ana Letícia aqui a gente manda também as felicitações e o nosso abraço queria mandar aqui um alô um abraço Ronaldo para o nosso amigo lá Sérgio Isídio e a sua esposa Lucinda que aniversariaram esses dias há poucos dias fizeram um convite estive na casa deles a gente agradece manda aqui um nosso abraço e parabenizar eles aniversaram um no dia a esposa num dia ele no outro ele deu entrada na aposentadoria e graças a Deus ele já está aposentado também então a gente parabeniza pelo aniversário pela a sua aposentadoria que é um sonho de cada trabalhador de cada trabalhadora de chegar a sua idade e ter seu direito previdenciário reconhecido queria mandar um abraço parabéns também para Maria Helena de Oscilão ou Maria Helena das tapiocas que aniversariou no dia 2 de março a minha tia Dalgisa está aniversariando hoje na Gangorrinha a gente manda também Rosária de Luz de Abel minha amiga Rosária a gente manda também aí as felicitações e a Gacildo que é a esposa da minha tia tia Biluca lá na Gangorrinha também aniversariou esses dias e a gente manda também aqui os parabéns para toda essa turma aí e finalizando aqui a gente queria pedir para finalizar a oração pela recuperação do nosso amigo Ramiro da comunidade Gangorrinha que se acidentou sofreu um acidente está se recuperando a situação não é muito boa mas a gente pede em oração para que ele possa se recuperar assim como a gente pede também recuperação pela filha de Caice Petinha que também passou um susto mas graças a Deus está se recuperando a Ana Luíza para a gente manda aqui um abraço para Caice e Petinha finalizar aqui a gente lamentar levar nossos sentimentos de pesar para os familiares e amigos da Dona Maria Roque no Peixe Gordo que faleceu essa semana e ontem também a gente manda nossos sentimentos de pesar aos familiares de Tadeu aqui Tadeu ali da Vila de Zemêndio o pai de nosso amigo Erasmo Carlos mais conhecido como Podaic e Ed Carlos pessoal ali da Capotaria Aquino muito conhecido também faleceu na data de ontem a gente leva aqui nossos sentimentos de pesar a todos os familiares a todos os amigos por essa perca desses tabuleirenses mas agradecer a Deus por mais um dia deixar aqui um forte abraço a cada um e a cada uma obrigado e até a próxima semana se Deus quiser com a palavra o vereador Neu Kennedy Soares com a palavra o vereador Neu Kennedy Soares Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo Presidente Marcos Aurélio Bom dia bom dia a todos todos presentes meus pares em nome do nosso presidente em exercício Leico Conrado saludo a todos o público aqui presente os servidores dessa casa e o público que nos assiste que nos ouve através das redes sociais ou dos rádios Nativa FM e da FM Liberdade no Olho da Água da Bica como eu venho fazendo eu vou começar a minha fala colocando a população a par das obras que vem sendo executadas no nosso município como também das ações que vem sendo feitas e no final tiraremos aquele momento de colocar pulgas nas orelhas né vereador Ronaldo momento onde incomoda poucos e alegra muitos o vereador Lulu já passou um pouco mas eu faço questão de reforçar devido a importância que essas obras tem para muitas pessoas devido a importância e relevância que essas obras tem para o município de Tabuleiro do Norte hoje Tabuleiro do Norte tem como obras em execução como obras em andamento a pavimentação nas proximidades do IFCE recuperação de estradas na Aldeia Velha e Patos abastecimento da água no Olho da Água da Bica pavimentação da Rua Silvestre e Rebouças interligação com o intertravado da Praça da Igreja da Aldeia Velha nosso amigo Leico tanto cobrou isso a obra está em execução construção do SEI no Olho da Água da Bica reforma da escola Nossa Senhora de Fátima que tanto foi falado nessa casa tanto foi cobrado aqui nessa casa velha do Ronaldo e um problema com a empresa através de diálogos tratativas as obras foram retornadas mas foi esquecido de avisar para a população que não era um abandono e sim um problemático que foi resolvido e a obra está sendo executada novamente porque lembra de falar mal mas não lembra de avisar a população quando o benefício está indo reforma da escola da cooperativa recuperação do piso da escola na Barra do Feijão vereador Ronaldo com certeza também eu faço questão de citar o vereador Ronaldo porque tudo que vem com a educação no meio sempre olham para ele na hora da crítica então na hora do elogio também vereador Ronaldo faço questão de olhar para você para falar desse piso da escola da Barra do Feijão quando estivemos lá falamos aqui na tribuna quando o prefeito Hilton esteve lá para a inauguração da areninha ele já falava a ordem de civis para a troca daquele piso e nessa casa aqui foi colocado como se fosse um abandono como se fosse um piso sem cuidados quando não era isso já era o início das obras acontecendo e também a praça do Tapuio também estive lá recentemente as obras estão em andamento em breve aquela comunidade será graciada com esse equipamento social e de lazer digo isso vereador Leico porque eu vejo de suma importância que a população tabuleirense tem a oportunidade de ver o que vem sendo semanalmente trabalhado em sua cidade parabenizo o secretário Othausen parabenizo o prefeito Hilton parabenizo o vice Lucielo por esse cuidado por esse desejo da execução de muitas obras faltou aqui e digo também do auditório municipal antigo prédio da câmara municipal estive acompanhado do nosso prefeito Hilton fazendo uma visita naquele equipamento e vendo o adiantado daquelas obras que em breve será entrega à população falo com muita tranquilidade com muita tranquilidade e muita alegria do cuidado e o zelo do nosso prefeito doutor Hilton nos detalhes na cobrança as pessoas às vezes imaginam e nessa tribuna é colocado como se ele fosse o abandono daquela situação mas quem o acompanha vê o cuidado e a cobrança em cada visita dessa e saindo um pouco das obras hoje também vale colocar que hoje o tabuleiro está passando pelo repovoamento de alevinhos em assuntos públicos parceria com o governo do estado hoje está sendo essa primeira etapa isso aqui é uma oportunidade de botar a comida na mesa do pobre cidadão ali poder daqui a um tempo esses peixes estar prontos para serem pescados e consumidos pela população então todos esses detalhes todo esse cuidado em diversas alas são muito importantes muito importantes para o desenvolvimento para as oportunidades aos nossos tabuleirenses de atemão já agradeço a vossa excelência pela parte dos concedidos e do que às vezes um do leico uma ação que a gente considera de pequeno valor pequeno valor financeiro mas não tem a dimensão da importância disso aí eu me recordo no ano 2012 quando eu caminhava na campanha com o nosso candidato a prefeito e eu candidato a vice-prefeito Nestor e eu a gente 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 lembrando Nestor lembrando do ato da época da criação do programa leite e ovos olha aí viu leico às vezes eu digo para meus filhos lá em casa a gente não sabe o que é fome não sabe mas naquele tempo da década de 80 década de 90 tinha fome da gestão Nestor tinha fome lá no nosso distrito de Alabir tinha muita fome doutor meus filhos aqui eu criei tudinho com leite e ovos que o senhor dava eu criei tudinho não fosse o leite e ovos que o senhor dava eu não sei nem meia tecido acho que meu irminho tinha morrido alguns deles então olha o que é importante esse peixamento também de açude ele é importante porque o peixamento de açude as pessoas vão utilizar o quente ali para fazer a sua pesca a sua pesca e vai levar o alimento para a mesa do mais carente aquele mais rico também não vai não mas o mais pobre vai sim precisa então é uma ação importante e aí me fez lembrar aqui a questão do leite e ovos do Epitnestor que a gente andava de casa em casa e o povo lembrava então uma ação desse tipo são ações que marcam assim como pegou aquela estou terminando de Gonzaga Mota quem não lembra Gonzaga Mota década de 80 nas cheias que ele mandava o leite e cobre no chá a cesta é básica o povo voltou Gonzaga Mota que enjoou voltou até enjoar de graça só por reconhecimento então parabenizar a vossa excelência pela abordagem desse tema na manhã de hoje eu agradeço Eduardo Ronaldo e é aquela coisa só sabe a importância do mínimo quem não tem nada é muito fácil você de barriga cheia de mesa farta não dá valor ao mínimo passando aqui e até adiantar que o tempo está corrido ali para o hospital a demanda do hospital dia 1º cirurgias dia 4 tivemos oftalmologista com cirurgias também dia 5 ultrassom dia 6 cirurgias novamente dia 9 dermatologista dia 9 ortopedista dia 11 teremos a inauguração do novo espaço da pediatria tabuleiro terá um centro todo novo todo reformulado maravilhoso para cuidar de nossas crianças dia 2 ultrassom dia 14 cirurgias dia 16 endoscopia dia 16 pequenas cirurgias dermatológicas dia 17 endoscopia dia 18 ultrassom dia 19 ultrassom novamente dia 23 cirurgias mais uma vez dia 25 cardiologista dia 26 ultrassom dia 27 oftalmologista observe a quantidade de especialidades que eu coloquei aqui para falar da agenda do hospital do estado do norte para dar o Chico Brito Vossa Excelência que há muitos anos luta com isso é maravilhoso ouvir uma coisa dessa não é não eu digo isso não é só por mim não tenho falado nessa tribuna e reitero semanalmente você quer ver os olhos das pessoas brilharem com uma inveja mas uma inveja porque queriam para a cidade delas fale o que o hospital tabuleiro hoje tem as pessoas fiquem crédulas porque é muita coisa para um município tão pequeno como o nosso muita coisa para um município tão pequeno como o nosso e a cada mês vem melhorando e recentemente eu ouvi aqui nessa tribuna falar como se tudo centralizasse ao hospital observe aqui vereador Marconim que no município no mês de fevereiro as unidades básicas de saúde tiveram 2.189 atendimentos médicos unidades básicas de saúde não hospital porque é colocada aqui como se tivesse abandonado no mês de fevereiro as unidades básicas de saúde tabuleiro do norte tiveram 2.189 atendimentos médicos tiveram 1.641 atendimentos de enfermagem e 1.052 atendimentos odontológicos como é que está abandonado vereador onde está abandonado esses atendimentos que eu coloquei é fora o hospital o hospital está fora não está aqui não faltem muito mais isso aqui são unidades básicas de saúde então é um cuidado é um zelo com a saúde parabenizar aqui desejar muito boa sorte a nossa secretária Ruth que ela venha a ter cada vez mais cuidado melhorar e aprimorar cada vez mais a saúde do nosso município tabuleiro do norte quero agora sair um pouco dessa prestação de contas calma vereador tem um tempinho tem que incomodar sair um pouco dessa prestação de contas e entrar no teor político entrar na parte política aproveitando aqui a presença do nosso amigo Roberto Pagal eu quero dar boas-vindas a ele aqui no nosso grupo dizer que nosso grupo está de braços abertos portas abertas para que você traga suas ideias e a gente possa construir juntos porque a ideia de grupo é essa a ideia de grupo é essa é ouvir todo mundo é dar oportunidades reais a todo mundo recentemente eu falei aqui na casa que tomassem cuidado com o canto da sereia e eu andava na rua pessoal que canto da sereia é esse que sereia é essa será que esse pessoal nunca estudou nunca viram o que era o canto da sereia eu vou explicar o que é o canto da sereia dá no google aí que é o canto da sereia a expressão o canto da sereia tem relação com jogos de sedução ou tentativas de iludir alguém guardem isso iludir alguém a sedução provocada pelas sereias através do canto os marinheiros eram atraídos pelo seu canto e se aproximavam o bastante para ouvir seu belíssimo som descuidavam-se e eram naufragados ou seja naufragavam o que é que isso tem a ver na política recentemente o canto da sereia que eu avisei agiu seduziram um grande empresário para colocar como aqui você tem portas abertas aqui você tem vez aqui a gente escuta e interessante pouco depois o vereador Damião a quem eu considero uma grandiosa liderança da oposição manifestar total apoio a esse empresário o empresário infelizmente digo isso infelizmente porque é muito bom vereador Ronaldo quando você tem um som desejo você pode alimentá-lo teve que desistir ninguém sabe porquê talvez por falta de oportunidade talvez porque o canto da sereia que atraiu o mesmo não deu oportunidade tão importante que a gente deixe bem claro isso porque nosso grupo é colocado como um grupo de pessoas que querem impor mas é que todos tem oportunidade vereador Chico Brito era pré-candidato a prefeito continua aqui do nosso lado aliado forte vereador Ronaldo né tínhamos o nosso vice-prefeito Luciano também na pré-candidato o César mas tudo na conversa e no diálogo e eu vou mais uma vez avisar aqui do canto da sereia tomem cuidado que alguém pode não vir a ser o vice porque a vice está sendo oferecida para outra pessoa que não está no processo para depois não dizer teve o canto da sereia eu não escutei a vice pode ser oferecida a outra para você ver como é a situação então nossa eu fico muito feliz em compor esse grupo que tem muita tranquilidade muito diálogo oportunidades respeito principalmente porque não adianta nada eu chegar aqui e falar em respeito e não saber respeitar porque a divergência de ideia é normal é natural em qualquer processo político a divergência de ideias sempre vai existir e é super natural agora é nosso dever como pessoa pública nosso dever quando está dentro da política deixar a população informada ciente porque a política transparente é muito mais interessante para a gente que possa falar para a população quando você faz uma política transparente você não se preocupa você fica tranquilo então volto a dizer tomem cuidado com o canto da sereia para não ser você o próximo a ser aproximado a ser seduzido a se aproximar e na sequência chegar a naufragar não é verdade Ronaldo então nessa manhã são essas minhas palavras quero aproveitar também aqui para fazer um convite às mulheres tabuleirense dia 8 de março o encontro elas por elas né comemoração ao dia da mulher tabuleirense teremos aí uma roda de conversa sorteio de brindes coffee break música ao vivo às 18 horas no ginásio Moreirão aí uma promoção uma iniciativa da secretaria de gabinete do prefeito na pessoa da lurdinha da secretaria de finanças da Ana Paula secretaria de saúde da secretária rute secretaria de assistência social da secretária renata secretaria de educação da professora melha e secretaria de cultura da secretária lamara essas mulheres que vão aí encabeçar e tomar de conta desse evento mais do que justo um evento que irá aí proporcionar uma noite agradabilíssima para todas as mulheres tabuleirense e ter essa oportunidade de confraternizar e levar sempre uma palavra de incentivo de apoio e mostrar que estão unidas e que estão uma à disposição da outra afinal o nome é esse elas por elas não é verdade então no mais quero apenas agradecer pois não para o doutor Marconi fica à vontade obrigado meu querido pela parte até aproveitando nosso amigo Roberto eu gosto de conversar as coisas quando o caba está até prazer de um lado político que o meu pai sempre falava isso é muito engraçado as coisas quer dizer que nosso amigo Clênio nosso amigo Chicão pode ir para a oposição mas aí ninguém da oposição não pode vir para a situação né você vê como é interessante certas pessoas inclusive pessoas ligadas lá a diretoria vamos dizer da oposição querendo fazer insinuações de chacota na internet mas inclusive ele tirou que eu percebi então acabar acabar com isso quer dizer que vereadores da situação podem ir para a oposição mas gente da oposição não pode vir não para a situação não né é como meu pai falou aqui quatro anos Marconi sinérico no tempo todo mundo do PDT meu pai até candidato a prefeito aí saiu praticamente quase todos do PDT foram para o PT aí quando o senhor saiu do PT para vir para o PDT do meu pai aí foi a maior crítica de todo jeito aí é engraçado as coisas eu estou dando esse exemplo que é a história sendo contada e é interessante a gente fazer uma reflexão né e também acabar com essa baixaria que certas pessoas quiseram envolver o nome do nosso amigo Roberto Tapagai qual o problema ele viu as situações ele acha melhor e conversou tudo diálogo a política é uma boa conversa é um diálogo a família toda de Horácio está com o doutor Rilson e ele também está junto caminhando então acabar com esse tipo de situação como eu falei e repito quer dizer que da situação pode ir para a oposição mas da oposição não pode vir não que é julgado né é só essa reflexão obrigado amigo meu querido eu que agradeço para levar com mim com toda certeza é onde eu falo do exigir o respeito e não saber respeitar do vereador irmão Chicão que já foi aqui aliado nosso e hoje se encontra na oposição e tem o mesmo respeito nosso continua com a mesma decência o mesmo caráter que a gente via nele aqui e assim eu estendo a todos o branco que entendeu que não era mais momento de estar aqui foi para lá o Damião enfim o respeito tem que prevalecer bem como respeitar também o nosso amigo Roberto Papagaio que entendeu que aqui seria o caminho mais interessante para o futuro de Tabuleiro prosperar cada vez mais e é muito bem vindo é muito bem recebido é acolhido e principalmente respeitado principalmente respeitado esse é o nosso ponto principal agradecer a todos desejar um ótimo final de semana um feliz dia da mulher para todas as mulheres todas guerreiras e no mais está acabando meu tempo a gente coloca nas populações finais muito obrigado um ótimo dia bem vindo aqui aos amigos aqui na Casa do Povo Raimundo Naná Braona Roberto Papagaio obrigado pela presença João Vendo Papeiro todos bem vindos aqui na Casa do Povo com a palavra agora o vereador Chico Brito água santa com a palavra o vereador Francisco Brito de Moraes Chico Brito Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo um bom dia para Deus para me dar mais uma oportunidade de estar aqui nessa casa me levantar me acordar e amanhecer o dia aqui um bom dia ao presidente meu colega Leico e mais colega vereador os ouvintes da Nativa FM das redes sociais do Facebook que estão ligados ouvindo a transmissão da reunião da Câmara de Tabuleiro do Norte meu amigo meu amigo Niu Kenes como Niu Kenes falou como o Lu falou sobre a saúde de Tabuleiro do Norte como não tem como a gente não falar de saúde se iniciar que devido tanto os procedimentos tanto atendimento que está tendo Celestina Colares é sobre a minha ida a Fortaleza eu tenho diminuído bastante porque os procedimentos que eu ocultava lá em Fortaleza para ajudar o povo de Tabuleiro hoje nós temos no nosso município só ressaltar que esses procedimentos que está tendo no Hospital Tabuleiro do Norte Berg Chaves não é só agora que era época de campanha não há anos atrás aqui já tinha já nós já tinha dermatologista nós já tinha o cardiologista nós já tinha a cirurgia de catarata aí veio a epidemia não foi essa época de campanha ainda está faltando ainda nós tinha o autopedista nós já tinha no Celestina Colares não foi só época de campanha não foi agora nós já tinha teve a epidemia e agora estamos retornando porque tem muito que dá para dizer o pessoal falar os adversários falarem que foi só época de campanha não não foi só época de campanha a gente já tinha esse atendimento do Celestina Colares os tabuleiros estão de prova o que veio acrescentar agradecer aí o deputado do vereador Tim que foi a endoscopia que veio acrescentar agora a consulta do gasto né que nós ainda tinha ainda o ginecologista que eu creio que logo logo vai estar atendendo também no Celestina Colares então essa demanda da saúde que eu me deslocava a Fortaleza para conseguir lá em Maracanau conseguir na Santa Casa e outros cantos nós estamos tendo no município então a presença do vereador Chico Brito está maior no município não estou precisando tanto viajar a Fortaleza mas a Casa de Apoio está lá os dois carros o motorista alimentação agradecer a parceria do meu colega doutor Hiltz o prefeito da cidade os demais pessoal que paga a Associação da Casa de Apoio a Casa está lá aberta quando há necessidade extrema eu vou a Fortaleza mas não está havendo tanta necessidade do ir a Fortaleza o que eu ia resolver está tendo no município que já vinha antes não foi só na época de campanha agora meu colega o que a gente vem a ressaltar aqui que uma coisa que não mudou e eu estou sendo muito cobrado de eu falar de tanto procedimento que está acontecendo no Celestina Colares várias cirurgias várias consultas vários exames não só na policlínica a demanda da policlínica aumentou eu creio que a secretária de saúde agora Ruth a gente confia muito na capacidade dela que ela deu uma organizada nas passagens porque de tanto procedimento que está acontecendo no município mas as passagens continuam com dificuldade quem vai fazer um tratamento de câncer quem tem aqueles acompanhamentos com o oncologista de quimioterapia de outras coisas que nós não resolvemos no nosso município os pacientes ainda estão tendo dificuldade das passagens eu creio que a nossa amiga Ruth vai ver essa pasta bem direitinho e vai organizar isso porque é um ônibus agora é um ônibus mas hoje precisava de um pessoal lá em Maracanã nós estamos sem cirurgia de trauma no município não tem passagem não tem então tem que ver uma organização tem uma coisa errada nisso aí e a população está reclamando muito eu trouxe essa essa palavra aqui hoje porque eu falo muito na saúde como todos os vereadores falam do que está acontecendo no hospital e as passagens não diminuíram continua um ônibus blotado continua uma fila absurda de espera de passagem então isso tem que se organizar não tem lógica nenhuma dessa demanda de passagem absurda que está tendo no ônibus ainda eu creio que no meu pensamento era para voltar a ser o volaros normalmente mas não meu colega está pior ainda a demanda de passagem eu creio que a secretária Rutz que assumiu a pasta que deu uma organizada nessas passagens quando aquele paciente que necessita e a Fortaleza procurar um procedimento que a gente não está tendo no município tem muitos ainda a trazer para cá que tenha direito a sua passagem para ir até a Fortaleza conseguir o que nós não temos no município as casas de apoio estão lá a casa de apoio da prefeitura com a organização da Fofa a casa de apoio do vereador Chico Brito com a organização da Célia tabuleiro tem um benefício muito grande de ter as casas de apoio lá em Fortaleza para receber os pacientes mas as passagens continuam dificultando se há tanto procedimento no município as vagas eram para ter melhorado das passagens eu creio e a minha e a minha da Fortaleza eu vou de vez em quando eu vou a Fortaleza eu vou resolver outras coisas que não as meninas não resolvem lá mas diminuiu muito porque está tendo muito procedimento aqui eu não estou quase na Fortaleza e muitos sabuleiros não estão precisando se deslocar até a Fortaleza ainda na parte da saúde eu gostaria de impedir a compreensão do povo manter uma casa de apoio em Fortaleza não é fácil Ronaldo quer a parte? Eu deixei atrapalhar o pronunciamento de V. Exª mas de antemão eu agradeço V. Exª pela concessão da parte e dizer que da parte de saúde V. Exª entende muito bem que há alguns anos V. Exª lida com essa nessa área da saúde e como você me colocou quando você melhora os atendimentos no interior que essa é a máxima do governo do estado você evitar com que a capital fique abarrotada de pessoas então se você melhora o serviço de saúde no interior do estado do Ceará todas as regiões no Vale Cariri o que acontece você vai mandar menos pessoas para a capital e fazendo isso com certeza as casas de apoio da capital ficarão mais vazias os hospitais também sejam eles no estado ou no municipal de Fortaleza também os conveniados ficaram também mais vazios e isso com certeza Chico é muito melhor para todo mundo e você só sabe mesmo quem passa suposição supõe mas só sabe mesmo quem passa Chico é um deslocamento desse pessoa com CA que sai daqui de tabuleiro que vai para Fortaleza só essa viagem Chico de ir de volta já prejudica demais a saúde da pessoa ora nós temos saúde aí está uma viagem dessa a gente chega já meio arruinado você imagina a pessoa que tem problema de saúde então Leandro Chico Fico contente a questão da chegada também do hospital regional aqui em Limoeiro foi muito importante foi um passo também grande viu Leandro Leico para vossas excelências que tratam da área da saúde foi um passo gigante do governo do estado e ainda estava pegando um ritmo ainda 100% mas que já deu um salto de qualidade e com esse investimento chegando em tabuleiro meu Chico Brito como já foi colocado aqui nosso tal Celeste Nicolares isso só vai melhorar o retorno dos especialistas com certeza também avançam isso aí porque tem pessoas que eu vi muito Chico Brito saem de tabuleiro para uma fortaleza para uma consulta com o especialista entendeu aí vem já dificuldade esse especialista voltando e às vezes passa-se uma imagem para o Chico Brito é como se não estava fazendo o que eu não queria como você se colocou muito bem teve o atendimento parou agora voltou por que tudo isso? porque não teve recurso na época tinha o recurso veio pandemia as coisas andaram por conta da questão financeira que eu concordo plenamente primeiro vamos salvar o povo depois eu uso o serviço e agora com a retorna do recurso o hospital está todo vapor e espero que eu estou assim por longos anos porque quem vai ganhar com isso a população de tabuleiro vai ficar mais feliz e com certeza vai sofrer muito menos com essas viagens para a fortaleza parabéns Vossa Excelência pelo trabalho que Vossa Excelência vem fazendo ao longo desses anos e com certeza Vossa Excelência é muito importante no serviço prestado na saúde do tabuleiro do Norte muito obrigado 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 Ronaldo é que a gente veio também Ronaldo testar o sim caso do regional uma demanda de pessoas que ia muito à fortaleza uma consulta com o cardiologista um cataterismo certo e hoje nós estamos tendo o cardiologista em tabuleiro do Norte e o regional está fornecendo o cataterismo rapidinho tendo os exames adequados é rapidinho aí você vai bem rapidinho ali e tem uns pacientes também de quimioterapia que já estão fazendo no regional estão deixando deslocados de madrugada Ronaldo tem gente que toma quimioterapia meu amigo é uma situação difícil viu muitos ficam com vomitando ficam com diarreia é uma situação triste na primeira segunda quando chega na terceira e tendo aqui vai no carrinho volta bem ligeirinho confortável não vai nesse homem de madrugada tem que passar o dia todo e por lá chega oito oito e pouco da noite né eu vi ter as casas de apoio manter uma casa de apoio em Fortaleza não é fácil não eu agradeço meus colegas vereadores que me ajudam pessoal da associação pessoal do Instituto do Olho da Água da Bica tem me ajudado forte tem sido muito forte só não o Alberto não quer pagar a associação mas é bom que ele pague viu o pessoal faça pague sua taxinha pague é só 10 reais pague a associação para nos ajudar o prefeito me ajuda o vereador ajuda os outros vereadores ajudam nós tivemos várias doações mas não é fácil manter uma casa ali em Fortaleza a coisa não é fácil só se faça um cadastrozinho na casa de apoio ali tá Isabela tá Beatriz eu tô sempre por lá também pra pagar a taxa de 10 reais pra ajudar não é o vereador Chico Brito não é o povo de Tabuleiro que precisa ir à Fortaleza que precisa de um transporte pra se deslocar no hospital que muitos ficam com muito medo quando vai à Fortaleza de se perder e não saber voltar de pegar carro hoje os UBS não são mais de confiança a gente tem visto um índice de tantas coisas acontecendo sobre os UBS no primeiro era mais fácil então se associe depois que o vereador eu montei aquela casa com associação a gente queria juntar o vereador com associação mas quando o vereador chegou associação os andou mas eu sei que o dinheiro não tá fácil mas 10 reais de pouco em pouco né meu irmão Chicão nós unidos a coisa vai entendeu então não tem lá na África né que eles pegam um real né um real e tá ajudando várias crianças em saúde e alimentação né então 10 reais faça sua doação 10 reais pra casa de apoio pra gente continuar aquele trabalho maravilhoso pra ter o conforto que o tabuleirense precisa em Fortaleza saindo da saúde vamos pra agricultura eu quero eu tenho foi citado aqui eu tenho muitas pessoas me procuraram o cacimento saiu agora mas cadê as horas de tratou pra cortar as terras não tem meu amigo não tem você desejava isso aí seus olhos de tratou vão sair em abril em abril se acabando o inverno não tem condições isso não existe isso não existe o secretário Marçoloni me passou que tava sendo liberado até agora a Associação da Água Santa não tá sabendo disso falta não sei o que não tem hora de tratou sendo liberada nós já estamos em fevereiro e março hoje é dia 6 dia 7 de março e nada de terra cortada a cimento distribuída a cimento se tardar se chegar tarde ou seja sabe que é o governo mas as horas de tratou que organizou o secretário de agricultura então tem muito agricultor revoltado com isso com esse negócio dessas horas de tratou e segundo a segunda apresenta associação diz que não foi paga nem a do ano passado segundo ela diz eu não tô dizendo que não sou eu que tô dizendo é que o povo tô dizendo que não foi liberada as horas porque não foi paga então é uma coisa que vem repetindo anos e anos e não se organiza e é uma coisa muito preciosa Berkshav não só pros agricultores como pro município pra nós gestão ter um bom inverso ter uma boa safra com certeza se faz uma a gente é parado na rua arrumar uma cesta abaixo aquele agricultor plantava tinha ajuda hoje não tem mais entendeu ou dá ou então diga que não tem não tem não deixa ninguém esperando é um momento muito bom o inverno tá aí meu povo vamos acreditar em Deus que negócio que o SEME disse que não tem inverno o Castanhão disse que era 10 anos pra encher 30 dias o Castanhão tava aí tempo de arrombar cheio d'água aí eu fico propondo coisas do homem aqui na terra não acredito em Deus dizer que não vai ter inverno tá um inverno maravilhoso e o povo esperando o trator pra cortar a terra isso é desgastante pro pequeno agricultor isso fica desamos fica desanimado pra poder plantar pois quase ninguém planta a cimenta sai pra mim que é a zona de trator aí sai em abril e abril já é colheta eu creio eu creio que quem foi quem foi pra barra do feijão que nós fomos pra morada nova aqui na inauguração da areninha lá eu vi um campo de feijão aquele cara já tá colhendo feijão não sei se vocês viram aqui a direita o campo de feijão já quase fechando com as poucas chuvas pronto obrigado vereador Chico Chico é uma pequena explicação em relação a essa horomáquina com você com o secretário de agricultura e a culpa não partiu exatamente da secretaria da agricultura isso aí foi uma mudança na legislação do Mirosk na qual teve a alteração e só pôde ser aberta a licitação agora pra dia 25 de março aí eu conversei com o secretário ele disse Berg a justificativa isso aí na culpa não foi nós foi realmente uma mudança na legislação na qual se tratava do Mirosk pra poder fazer essa licitação tava tudo ok até no entanto né tá ok era só isso eu agradeço meu amigo Berg quem acredita meu amigo Berg todos os anos é Mirosk todos os anos é mudança de Mirosk esse Mirosk já tá na associação há muito tempo o Mirosk já existe há muito tempo vem todos os anos repetidamente os agricultores todos os anos é assim hoje na saída de casa chega reclamando cadê vereador as horas do trator você todos nós estamos parados no meio da rua perguntando por isso isso desanima isso trava o agricultor o agricultor que traz a renda pro nosso município de Cuile de New Can entendeu isso trava o milho pra dar a comer um bicho isso é terrível isso tem que se organizar todos os anos é desse jeito todos os anos eu sou barrado eu sou cobrado ai Chico Brito traz tanta coisa boa aqui na eu sei que nós temos falhas temos falhas mas falhas sete anos que pode ser corrigida meu amigo isso é desgastante desgastante mesmo viu aqui saindo da agricultura né agradecer a presença da pré-candidata prefeita Renata foi na minha casa de apoio ontem tivemos lá o secretário Tota tivemos outras pessoas lá com incêndio todos reunidos atendendo o povo chamando o povo pra conversar graças a Deus tá dando tudo certo e pra finalizar o tempo passa rápido graças a Deus aquela viagem maravilhosa que a gente foi a Fortaleza né meu amigo Leico com o secretário de desenvolvimento econômico doutor Salmito né Salmito né a reunião maravilhosa peço todas as reuniões que eu gostei fomos bem atendidos fomos bem recebidos o cara se interessou pelo que nós fomos buscar lá que é a verba do polimetal mecânico pra dar andamento e ele se interessou a gente viu o interesse dele foi meu amigo Leico foi muito bom a visita eu fiquei muito feliz contando que dia 9 ele já marcou uma agenda com nós aqui em Tabuleiro do Norte e se Deus quiser logo logo vai ser liberada a verba e pra continuar pra gente ter muito emprego e renda que é um projeto muito bom que tem pra Tabuleiro do Norte é o polimetal mecânico demais quero parabenizar todas as mulheres de Tabuleiro do Norte todo o dia a dia da mulher a mulher trabalhadeira a mulher doméstica a dona de casa quero parabenizar as mulheres do Brasil todo inclusive minhas duas filhas são duas mulheres duas mães maravilhosas parabéns e usa mais bel tenho muito orgulho de ter vocês dois na minha vida e o mais é agradecer a Deus e até outra oportunidade se Deus quiser com a palavra o vereador Marconi Gadelha com a palavra o vereador Marconi Gadelha Santos Andrade Câmara Municipal de Vereadores do Tabuleiro do Norte a Casa do Povo Bom dia bom dia bom dia novo presidente Leico Conrado bom dia a todos os amigos vereadores a todos os presentes aqui no plenário em nome do nosso amigo Raimundo Nonato e a todos os amigos tabuleirense que nos acompanham pela Nativa FM e pela Liberdade FM primeiramente queria agradecer a presença do nosso secretário Edicélio que esteve hoje aqui representando a pasta do meio ambiente Edicélio Leico foi muito questionado é uma interrogação grande sobre o Edicélio no começo quando ele assumiu a pasta porque não tinha diploma e muita gente questiona porque está esse preconceito Brauna mas o Edicélio demonstrou ao longo dos anos com muito trabalho com a capacidade incrível de correr atrás das situações e ele vem fazendo esse grande trabalho na secretaria do meio ambiente então o Edicélio é um exemplo que as vezes não é só você ter um diploma que adianta você ter um diploma se não tem a vontade e a garra de trabalhar e que as coisas aconteçam então o Edicélio quebrou esses paradigmas fazendo um grande trabalho e hoje respeitado na nossa cidade com o trabalho na secretaria do meio ambiente e a gente pede também ao cidadão tabuleirense que abrace mais ainda essa coleta seletiva não é irmão Chicão? porque nós sabemos da importância que ela traz para todos nós tabuleirense e para o meio ambiente então essa coleta seletiva aí é de fundamental importância e que o tabuleirense esteja imbuído aí para que esse programa cresça cada vez mais hoje eu queria até pontuar algumas situações no esporte eu acho que o que falei menos aqui foi nesses três anos e dois meses foi sobre o esporte era mais voltado nos recursos que o nosso deputado André Figueiredo trazia para o nosso tabuleiro pavimentação estrada de recursos para a saúde e o esporte passei esses dias com o nosso amigo Carté Carté também Carté é outro que também tinha as interrogações que tinham dúvidas até os amigos próximos que não é amigo é amigo da onça então Carté foi outro exemplo de secretário que Carté é de poucas palavras Carté não é muito é diferente já um pouco de Adiceli mas Carté é muito nas ações ali no dia a dia corre atrás fazendo o seu trabalho e a gente acompanha de perto e eu queria deixar esse recado para as mães e os pais do nosso tabuleiro já começou o programa Bolsa Atleta então você mãe você pai que tem um filho uma filha de 10 a 17 anos você compareça ali na secretaria de esporte Berga ali na Praça da Juventude para fazer a inscrição do seu filho da sua criança ano passado o tabuleiro foi uma das cidades que foi mais contempladas com quase 200 bolsas atletas nosso amigo Ronaldo que isso é uma parceria do governo do estado e prefeitura municipal secretaria de esporte então eu deixo aqui esse chamamento a todos os pais do nosso tabuleiro 10 a 17 anos as inscrições vão até o dia 30 de abril e no dia 14 de junho sai o resultado dos contemplados no Bolsa Atleta esse Bolsa Atleta ele dá uma mensalidade de 200 reais para cada criança durante 5 meses de agosto a dezembro então 200 reais faz uma diferença grande para uma criança principalmente já compra logo se você for jogar futsal já compra um tênis de primeira se for jogar futebol já compra uma chuteira de primeira se for na área do beat ten já compra então são 5 meses esse Bolsa Atleta e a gente deixa esse comunicado para todos os pais fazerem presente lá na secretaria de esporte fazer a inscrição do seu filho lá você pega todas as informações muitos pais sabem o que eu estou falando porque ano passado a procura foi gigantesca e o tabuleiro teve quase 200 contemplados então mais uma vez o Bolsa Atleta como eu falei uma parceria do governo do estado governador humano e da secretaria de esporte a prefeitura municipal com o nosso amigo doutor Wilson também aqui na área do esporte eu queria falar da sexta trilha amigos do vale os meninos querem resgatar Leigo né que o tabuleiro é muito apaixonado pela moto e até uma forma até a gente falava muito é para ter mais trilha que o menos os caras tiram aquele seu ímpedo de ficar nas ruas do tabuleiro levantando o pneu né Ronaldo então a trilha é o melhor local a trilha que eles vão todos equipados né faz todo o percurso eles fazem todo esse trabalho antes então a sexta trilha do vale que será domingo né a saída ali na praça da juventude né quem tiver sua moto tem que ir com seus equipamentos e essa sexta trilha do vale né que já é tradicional então domingo saem ali da praça da juventude e vai ser um grande evento uma parceria né dos amigos da trilha né com a secretaria de esporte e com a prefeitura municipal então é esse trabalho que eu falo do nosso amigo Carté como eu falei repito poucas palavras você vê quando ele vem aqui ele fica até um pouco inibido mas o trabalho que ele faz é impressionante a seleção do tabuleiro de futsal trouxe o grande treinador Fernandinho lá de Fortaleza para resgatar né o futsal do nosso tabuleiro o Beach Tennis Carté colocou foi um poste Ronaldo dentro da caixa de areia um poste mesmo para puxar toda a iluminação para ficar porque o Beach Tennis hoje é uma febre na nossa cidade né muitas quadras sendo realizadas e Carté fez uma grande estrutura na praça da juventude e o Beach Tennis é tão importante porque é para todas as idades pode ser da criança ao jovem ao idoso é todo mundo praticando e é uma atividade realmente que quem não conhece ainda mas pode se fazer presente ali toda tarde ali na praça da juventude que tem três campos né para você fazer essa prática que é importante demais nós sabemos a importância da atividade física e também da inclusão social porque nessas situações Ronaldo eu acho importante é porque é amizade você conhece novas pessoas às vezes você está de bobeira aqui na cidade depois eu vou ali no Beach Tennis colocar um calçãozinho aqui uma camiseta eu vou ali ver lá os meninos às vezes você se identifica o cara dá você não tem raquete os meninos lá dão uma raquete a você você começa a participar e muitos acontecem dessa maneira o cara não tinha nem tanto interesse mas foi lá começou a assistir começou a conversar com um com o outro e quando a gente vê hoje no nosso tabuleiro graças a Deus essa fé de mais um esporte sendo praticado com muita força no nosso tabuleiro então parabéns meu amigo Cartel meu amigo de infância vem fazendo um grande trabalho no esporte do nosso tabuleiro e sendo hoje elogiado principalmente o pessoal da bike que tinha parado com aquela segunda-feira e a Secretaria de Esporte chegou junto nosso amigo Zileudo onde eu mando um abraço a todos os pessoal da bike e a Associação dos Ciclistas que toda segunda-feira tem essa pedalada tradicional e a bike também já é um esporte que está dentro da sociedade tabuleirense como eu tenho certeza que o beach tennis vai entrar também gostaria de falar ontem eu vi até a foto o abastecimento d'água não é Ronaldo? na comunidade do Tapuio que importância o abastecimento d'água chegando ali na comunidade do Tapuio para quem conhece bem ali a comunidade nosso amigo Neuquendo nosso amigo Lulu vocês sabem de perto ali como é a situação e agora água tratada água potável vai chegar em todas as casas do Tapuio tanto um como Tapuio dois então é importante demais esse trabalho a dignidade de você ter uma água de qualidade na sua casa como também é o caso do Olho d'Água da Bica né Ronaldo? que está caminhando muito bem esse projeto grande que Rios conseguiu junto com o Ronaldo e João Viana todo mundo do Olho d'Água da Bica junto ao deputado Zezinho Albuquerque de quase 5 milhões de reais de você trazer água de qualidade água potável para todas as casas do Olho d'Água da Bica Olho d'Água de cima Olho d'Água de baixo então é importantíssimo uma obra como essa eu tenho um exemplo ali na Água Suja 2 né que foi também colocado o abastecimento d'água muita gente até no começo questionava não é mais é melhor do posto que a gente não paga mas ali vale a pena porque é saúde viu Berga é saúde a água potável água de qualidade nas casas do Tabuleirense e é uma ampliação gigantesca aqui na comunidade do Juazeiro em breve vai ser inaugurado né com todas as comunidades do Juazeiro do Carnaubal do Genipapelo da Taperinha e do Pulso Barreto né já tem na Aldeia Velha já foi ampliado também né a nossa amiga Leicon também o abastecimento de água então olha os vários exemplos que eu estou citando tem uma vez aqui na tribuna há 15 dias atrás mas que eu falei dos investimentos da gestão do prefeito doutor Rildes que fez mais investimento na saúde que fez mais investimento na educação praticamente todas as escolas do nosso Tabuleiros reformada o maior investimento em pavimentação na nossa cidade com mais de 80 ruas sendo construído feito pavimentação e falta muito mais ainda e agora eu estou trazendo mais um dado no abastecimento da água do nosso Tabuleiro esse negócio do salário em dia já está até meio repetitivo a gente já já ficou cravado nem a gente está comentando muito mas é só fazendo uma leitura aqui da importância do trabalho que vem sendo realizado na gestão do doutor Rildes às vezes eu falo aqui fato uma vez eu disse ali eu nunca subi nessa tribuna para falar uma mentira se eu falei pode puxar aí e se eu falei alguma coisa eu quando venho antes para essa tribuna eu passo o dia observando pesquisando relatando vendo as situações para chegar aqui e falar realmente o que está acontecendo na nossa cidade claro existe muitos ainda como aquele que eu falei para o Taus ali na passagem no Ferro de Gomar tem que ser feito urgentemente uma situação ali naquele local Ronaldo porque realmente ali o tráfego é muito grande e o Taus disse mas estamos só esperando mesmo cair o recurso para a gente fazer aquela obra porque às vezes o pessoal pensa que a prefeitura é uma caixa você vai lá tira o dinheiro e faz a obra meu amigo é burocrático demais é muito burocrático para conseguir e eu só vim ter essa ideia quando eu vim aqui para o parlamento por isso que às vezes eu falava muita bobagem na internet escrevia muitas situações porque eu não entendia e ficava falando bobagem depois que eu vim para cá e soube como é todo esse trânsito toda essa burocracia para conseguir recursos para que as coisas aconteçam é muito burocrático você consegue uma emenda de um recurso que é um deputado Ronaldo eu cito um exemplo de um calçamento um ano e meio um ano e meio para 250 mil ser liberado tem um negócio do meio ambiente para liberar essa situação aí vem a metade do recurso depois da metade faz a medição aí volta a medição para depois você liberar outra parte então é muito complicado e eu conversando com a Tauz ele está esperando um recurso cair para que foi feita aquela obra ali ali na passagem no ferro de incomar pois não meu amigo Leico obrigado pela parte vereador Marconi e caminhando no seu raciocínio nós vimos muito porque aquela história contra números não há argumentos porque você quando apresenta números fica complicado para se argumentar na razão daqueles números quando se apresenta uma educação que mais existe em recurso próprio a gente vê quase todas as escolas já reformadas a gente vê compra de ônibus com recurso próprio a gente vê construção de areninhas várias areninhas que a educação construiu quadras que a educação construiu está construindo com recurso próprio quando vemos isso na área da saúde esse investimento vasto em todas as especialidades a maioria das especialidades aí importante para o município vários tipos de cirurgias quer dizer é inquestionável o investimento na saúde na educação na história está molendo estradas nunca se fez 60 quilômetros já de estrada compactada estrada feita mesmo quer dizer falhou muito nas estradas a gente admite todas as falhas assim mas que agora está sendo feito nessa relação dessas estradas assistência social na ação social o vereador Marconi nunca se teve esse cartão família tabuleirense inovou a secretaria inovou mais esse serviço mais esse benefício para a população tabuleiro com esse cartão da família tabuleirense então é uma gestão que vem batendo quebrando tabuleiro nas suas secretarias na história do município tabuleirense então fica complicado para se argumentar da forma racional agora tem gente que tem questão pessoal questão política é outra coisa mas o que está acontecendo investimento dessa gestão no município de tabuleirense é questionável fora reajuste salarial fora várias outras demandas que a gente ainda vamos citar obrigado vereador com certeza amigo Leicon inclusive o cartão família que eu ainda não aprofundei sobre o assunto acredito que algum vereador já está por dentro desse grande programa né parabéns a secretária de assistência social Renata Vasconcelos que é importante demais eu vi aqui num dia uma abertura dos 100 primeiros cartões né vai ser ampliado está lotado aqui Ronaldo realmente aquele povo da família carente que realmente precisa e esse é um olhar que tem que ter realmente a gestão para os nossos munícipes e é isso que a gente fala e relata aqui né porque é como Leicon disse não dá meu filho não dá para você tampar os olhos para mim é que você seja da oposição mas você não não pode a vontade desculpa aí está cortando o raciocínio de vossa excelência eu te agradeço pela parte nos concede importante essa abordagem de vossa excelência na manhã de hoje que viu Leicon a questão das burocracias quando a pessoa não conhece quando ela desconhece a tramitação da coisa né aí faz aqueles belos comentários tentando alegria a imagem das pessoas e aí Marconi eu concordo plenamente com essa questão das medições viu Leico não vamos dizer que ficou mais burocrático ficou mais burocrático burocrático não é mais mas é o correto Leico você imagina aí que um tempo aí atrás que o recurso vinha todinho de uma vez só para você executar a obra e esse dinheiro desaparecia hoje não existe mais isso porque é para medição a empresa quer realizar uma obra então amigo empresa tem dinheiro para começar tem que começar você primeiro tem que fazer realizar a medição para poder alimentar o sistema o engenheiro vai fiscalizar seja na caixa que não seja quem for para poder liberar a parcela que é a primeira medição mede novamente enfim aí quantas medições foram para você concretizar a obra eu acho correto isso aí mas piorou burocratizou isso torna a coisa mais difícil Marconim de andar mas é mais correto Marconim é o mais correto né e aí quando vossa excelência trata da questão do programa família tabuleirense vinha Leico aí mais uma vez que eu falei pouco tempo olha que Renata está entrando no mesmo cabelo do avô né o avô do Leite Alves lá no programa lá que a família reconhece até hoje e hoje está aí Renata Nelvônico a questão da programa família tabuleirense que também é pensando isso é importante você pensar nas famílias carentes isso é muito importante é muito importante Marconim porque quem nunca passou fome não sabe o que é isso não mas quem passa fome sabe o que é então quando você pensando no carente da família carente você também isso é um ato de humanidade então parabéns a vossa excelência pela abordagem desse temático na manhã de hoje muito obrigado certeza é o que a gente sempre preza aqui sempre está falando a verdade e eu sou muito sincero antes de eu entrar aqui no parlamento eu era era leigo realmente nesses assuntos que acontecem de recurso de reforma porque na minha cabeça eu imaginava certa vez mas tem um quartinho lá na prefeitura você vai lá tira o dinheiro e faz a obra mas é longe disso aí é longe então deixar claro o abastecimento da água que foi um ponto que eu abordei hoje que tem muitas comunidades que como o Altinho como o Gado Brato também que ainda falta chegar lá Ronaldo é importante os três vereadores junto com o prefeito a Cagesse vice-prefeito a gente está junto também para chegar nessas comunidades como o exemplo que eu cito Taltinho Gado Brato tem outras também mas na história de Tabuleiro quem fez mais ampliação abastecimento de água dentro da cidade foi a gestão do doutor Hiltz né vários pontos a gente fala aqui maior investimento na saúde maior investimento em pavimentação o maior investimento na educação o maior investimento de infraestrutura em termos de calçamento do nosso tabuleiro e agora o abastecimento de água que eu eu fico pensando assim cara que magnitude esse projeto do Olho d'Água da Bica do Zezinho Albuquerque junto com Ronaldo Malveu Dr. Rios Luciello João Viana todo mundo desembuído para levar água de qualidade a todas as casas do Olho d'Água da Bica olha o tamanho da importância de um programa como esse 5 milhões de reais no Olho d'Água quantas casas Ronaldo mais de mil ligações serão feitas nesse importante dignidade a água tratava a água potável no nosso tabuleiro que em breve também vai ser inaugurada ali no Juazeiro nas comunidades que eu já citei na Aldeia Velha também já foi ampliada na Água Sul já foi ampliada nos Patos o projeto da Serra que está em andamento uma parceria com o secretário de Agricultura Marcelo Oni com o Gordinho do PT com a Tero com o CEO do Senna com todo mundo para também esse projeto que chegou no Olho d'Água da Bica chegue na Chapada do Apuri também que é de fundamental importância então eu fico muito feliz com esses avanços na nossa cidade claro que tem muita coisa ainda para acontecer a gente fala muito sobre o caso do hospital mas está aí os postos de saúde quem já se viu um médico à noite em tabuleiro faça uma reflexão olha a importância rapaz do médico à noite nos postos de saúde nunca existiu isso é na Vila Zemenda aqui no Maria do Fatma e no Olho d'Água da Bica então às vezes você não precisa às vezes ficar ali no hospital às vezes tem muita gente você vai aqui no postinho de saúde e você é atendido então é isso que o tabuleirense deseja é isso que o tabuleirense espera por isso que o doutor Rios foi eleito duas vezes e foram os deputados com o maior número de votos na história do nosso tabuleiro é por causa disso não tem outro segredo é fato então continuar tem que continuar esse trabalho para quando ele entregar no dia 31 de dezembro ele fazer como o pai dele fez o doutor Nestor que esse ano completa 80 anos de idade a gente tem que tirar o chapéu também para o doutor Nestor para o doutor Maiardo muitos de nós nascemos pelas mãos deles eu inclusive fui doutor Nestor minha irmã foi doutor Maiardo então a importância desses dois grandes homens para o nosso tabuleiro a gente tem que sempre fazer referência a essas pessoas às vezes eu faço muita referência a Marcona Sinatra sou meio suspeita mas é importante e eu vou falar quando eu tiver oportunidade porque as pessoas que fizeram história no nosso tabuleiro e a gente tem que ter como exemplo esses grandes cidadãos que é o caso agora do nosso grande doutor Nestor foi um dos maiores prefeitos da história do tabuleiro no tempo que os recursos eram escassos e doutor Nestor fez o que fez e doutor Rios está indo no meu caminho no mesmo caminho porque é genética então parabéns a todos aí que vem fazendo esse trabalho na assistência social com esse programa da família das famílias através do nosso tabuleiro parabéns Renata Vasconcelos nossa pré-candidata impressionante a determinação que ela tem a vontade que ela tem que as coisas aconteçam estou mais próximo dela agora conhecendo ela realmente e eu tenho certeza que o nosso tabuleiro vai conhecer de perto a Renata Vasconcelos a determinação e a força que essa mulher tem para conseguir as situações para o nosso tabuleiro obrigado e que Deus abençoe a todos valeu senhoras senhoras e seus vereadores continuando na hora do dia com a palavra o vereador Irmão Chicão com a palavra o vereador Irmão Chicão Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo Alô bom dia tá ok alô bom dia senhor presidente Marcos Aurélio em nome do qual o saldo dos demais colegas vereadores nosso bom dia aos ouvintes da Rádio Nativa a Verdade FM do Lago da Bica também a todos que acompanham nas redes sociais as discussões da Casa Legislativa eu quero trazer um assunto aqui que é muito pertinente e é uma preocupação que eu chamo a atenção não só da atual gestão mas principalmente também para os pré-candidatos né que vamos ter eleições esse ano e no próximo ano nós vamos ter um novo gestor uma nova gestora né conforme o povo assim escolher e decidir é a questão da energia elétrica no nosso município que talvez seja a realidade até de todo o estado mas é muito frequente muito frequente não sei na rua de vocês mas na minha rua misericórdia toda semana cai a energia já queimou é é aparelho de ar-condicionado os aparelhos domésticos estão sendo queimados a gente vai fazer um encaminhamento para uma possível é a Corelce fazer ressarcir nossos nossos prejuízos é uma burocracia tão infernal após ser pronta pedir licença o Papa para poder se encaminhar para a Enel uma reclamação de aparelhos domésticos que você tem queimado então o que está acontecendo eu não sou técnico da Corelce não sou técnico em eletricidade mas o que acontece nós temos aqui Antin nós vimos aqui recentemente no centro da cidade reclamações constantes dos comerciantes os bancos a carga normal do Rio de Vim tem vezes que dá 150 160 e aí não tem potência para funcionar os aparelhos de forma adequada naquela rua ali na Capitão José Rodrigo mesmo naquela cruzamento ali naquela travessa que vai em direção que sai quase direto na casa do secretário de sede não sei o nome daquela travessa que passa ali mesmo na travessa do Banco do Brasil acho que é aquela de Nabal é Francisco Delgado me deixava aquela travessa ali no centro da cidade de vez em quando vem o pessoal do Bahia trocar transformador papoca pô então o que está acontecendo isso é natural lógico que uma cidade como qualquer outra cidade do Vale que cresceram se você fizer um levantamento do número de ligações e de comércio que ampliaram o comércio quantos comerciantes nós temos conhecimento aqui em Tabuleiro que há 20, 30 anos atrás não tinha nem esses comércios hoje são comércios grandes nós temos pessoas aqui que hoje são empresários que tem 100 funcionários tem uma infraestrutura que aumentou muita demanda da energia e me diga quais foram os investimentos que a Enio fez para dar uma energia de qualidade nós não temos aí a gente fica apelando pra quem porque toda semana acontece isso na minha rua toda semana praticamente é uma coisa terrível aí de não não sei o que fica um paliativo vamos chamar um técnico não sei o que é preciso sim a gestão atual que ainda tem praticamente o ano todinho até chegar a dezembro e nós dessa casa porque que está em jogo todos nós estamos sendo prejudicados o comércio está sendo prejudicado as instituições e o cidadão que está pagando a energia e não está tendo com qualidade então eu eu estou levantando essa questão que é muito séria nós temos que nos unirmos para levantar chamar uma pessoa da coércio alguém que defenda a coércio porque as funcionárias que estão ali atendendo ali são apenas meras funcionárias não tem uma capacidade de resolver esse problema nós temos que provocar a vinda de alguém que representa a coércio a antiga coércio que agora é a Enio para que venha tomar previdência porque eu acredito que essa situação não é só em tabletão e eu não vejo quase ninguém se movimentando para isso então eu me sinto assim como consumidor não só como parlamentar é como consumidor prejudicado demais na minha rua lá na casa do meu filho também que queimou vários aparelhos agora a burocracia que ele exige para você ser assassino compensa não meu irmão é terrível o que ele exige é fora do comum é para dizer assim não eu tenho pouca paciência mesmo é para encher o saco não eu vou passar três dias para ir atrás eu preciso chamar um tecnocrata para fazer um projeto muito bonito para poder ser assassino pela ENE então eu trago essa questão aqui e quero compartilhar com os amigos que nós temos que fazer alguma coisa porque não pode continuar da situação que se encontra meu amigo Alves depois mais algum colega que quiser usar darei todo prazer vereador Chiquão obrigado e assim Chiquão eu tenho acompanhado não só a situação em Tabuleiro mas aqui a nível de Vale de Aguaribe em Alto Santo Irassema Potiracama Iriere é cinco horas da tarde cinco horas da tarde pontualmente o pessoal já fica rindo né da situação e é uma situação muito delicada em Mueiro por exemplo a Regional FM eles têm levantado uma verdadeira campanha por quê? porque como o rádio né uma grande difusora das informações ela ela tem problema com os equipamentos e com a programação então você mexe com a pessoa que patrocinou Ronaldo a pessoa que investiu e ela quer o retorno justamente da divulgação né da marca dela e tudo e também com relação ao pessoal que trabalha com frios e congelados tiveram prejuízo enorme então assim esse é um problema sério essa discussão já chegou até a Assembleia Legislativa né deputados tem levantado essa bandeira lá em Fortaleza e aí assim só pra dizer realmente que você seu argumento é muito forte e é a realidade que acontece hoje aqui no Estado do Ceará inclusive já se fala que eles não tem muito interesse em resolver a situação porque aquela história da liberação né do contrato que existe a sessão estaria daqui a dois anos terminando até o pessoal tão dizendo pelo amor de Deus os políticos não renovem essa concessão pra ainda continuar com o serviço de energia no Ceará só pra dizer reforçar e realmente essa situação hoje é geral eu não é do Chico obrigado obrigado irmão pela parte a gente vê a gente vem acompanhando os prejuízos né irmão como você vinha falando do comércio residência queima de aparelhos queima também da iluminação pública a gente vê você bota na semana queimou na outra e prejudica no geral todo mundo eu tava vendo agora irmão olhando a notícia eu peço até desculpa se eu errar o nome da cidade acho que era Forquilha se eu não me engano a Enel foi lá cortou a energia do seu ponto o ponto da Enel como tem um atendimento aqui em Tabuleiro o cara foi lá cortou a energia do ponto será que como é que tá essa empresa será que ela não tá baldeada o negócio o povo tudo revoltado lá fora via reportagem porque como cortou do ponto de atendimento o pessoal fica sem atendimento já um atendimento muito ruim e ainda ficaram sem um atendimento devido a Enel cortou a energia do seu próprio ponto de atendimento então é sério isso aí a gente até ri é meio cômico se não fosse se não fosse tão grave porque isso é grave é gravíssima a situação da Enel hoje então obrigado e compartilho com as suas palavras vereador não meu amigo Ronaldo Malveira vereador Chicão já agradeço vossa excelência que já tomando seu tempo já três colegas comigo tá partindo vossa excelência mas porque esse tema é tão medonho né já foi discutido aqui na casa eles já estiveram aqui lembra vereador Leico estiveram aqui uma equipe de sete pessoas da Enel duas vezes já vereador Cleia duas audiências né estiveram aqui na casa e se comprometeram com tudo resolveram nada o posto lá da Toca do Rato ou da Lábica vereador Cleia ligaram um dia desse mais de ano teve a rega gambiarra e tinha o povo sem água entendeu Chicão então a Assembleia Relativa deputado Zezé Albuquerque puxou também essa discussão lá pela Assembleia enfim tem que ir com o salário a gente também tem que fazer nossa parte também para o possível fazer a comissão do Chicão e a Fortaleza na Assembleia procurar quem é o responsável lá do Leico para que a gente possa também levar a nossa insatisfação com relação a essa empresa que é gigante nós temos o posto nas escolas do Leico foi colocar os postos estalaram tudo eles nunca ligaram alegrando uma dívida do município que não existe uma dívida de as quase um milhão de reais essa dívida não existe assim fica complicado uma coisa dessa e é muito desorganização você cortar a energia do seu próprio ponto é Leico já imaginou eu vi essa matéria vi sim cortar a energia do seu próprio ponto olha a que ponto chegou essa empresa e aí Chicão também não entendo a coisa técnica mas o que dá a se entender o que é ampliou-se demais o consumo de energia do Leicão e eles não se organizaram não se planejaram para fazer os investimentos necessários para a manutenção dessa rede de energia então está pegando fogo eu passei em Limoeira essa semana tinha um posto pegando fogo agora essa semana então aqui no centro está um caos geral e tem que fazer uma coisa concordo parabenizar a vossa excelência pela abordagem desse tema aqui na manhã de hoje muito obrigado eu que agradeço a passo para os colegas também ontem à noite uma pessoa ligava para mim ali da rua Gerardo Gadelha Gerardo Batista aliás e ele dizia meu esposo tem uma oficina mas o negócio é tão sério que a energia está tão fraca que não dá potência para ligar os aparelhos quando está ligando pá cai aí nós estamos aqui um mês praticamente se atender o nosso cliente por causa da energia onde você vê como o negócio é sério você bota seu empreendimento para pagar seu dinheiro para ganhar para sua família aí a energia não é suficiente ele diz que chamou apelou muito para uma pessoa da qual você visitar ela visitar lá o empreendimento e a pessoa diz o diagnóstico o técnico da Daíno dizendo assim não você precisa falar com as autoridades do município que tem uma parceria com o município para que solicitem transformador novo porque o que tem aí não tem já está velho e está ultrapassado e não tem potência para atender a demanda dessa rua então o problema que eu acabei de dizer que eu não sei mas a menina me disse se ontem que o Citec tem feito parecer então essa realidade não é só da gelada Batista não é Gadeira é Moura todas as famílias todas as ruas tabinópolis tem esse problema agora isso é um problema que está atingindo o cara não está assistindo mas na hora que você estiver queimado seu ar-condicionado sua geladeira seus eletrodomésticos que é caro aí vai para se queimar de todos os vereadores do prefeito do secretário para poder tomar atitude é sério esse negócio é sério causa indignação não é simples reclamação não a situação está séria a convenção que a gente tem é que essa IP vai estar à venda eu me pergunto quem vai comprar uma bomba dessa porque eles só receberam lucro e não investiram não investiram dinheiro o suficiente e essa situação é uma das IP acho que a recordista do Estado de reclamação é a IN então é um assunto que eu trago aqui porque a população está cobrando vamos fazer aqui uma campanha todo mundo e aqui dependendo de situação de oposição é todos porque estamos sendo prejudicados os estabeleiros estão sendo prejudicados então é preciso não só que a gestão atual mas o problema é sério é preciso unir forças para que realmente essa situação venha a ser pelo menos amenizada mas a situação é seríssima aqui são essas sete minutos eu vou trazer um outro tema aqui é bem rápido é a questão da nossa quadra invernosa como já disse nosso amigo Chico Brito os homens tem seu conhecimento que deu sabedoria aos homens foi Deus mas esquece que quem governa o universo é o Criador a FUNCEM ela melhorou mais de equipamento teve busca mais conhecimento tecnologia mas de vez em quando os diagnósticos da FUNCEM falham aí se agregutou e por exemplo o governo do estado fez para sempre pelo relatório da FUNCEM a classe dos produtores está aderível como diz por quê? porque é imprevisível é imprevisível dizia que ia ser seco e que a previsão é que só a partir de março desde a segunda quinzena de fevereiro eu acompanho gosto muito de água de ver as águas correndo e nós vemos no meio de fevereiro bater o recorde acima da média da média viu? no meio de fevereiro o estado do Ceará acompanha esse dado todo dia nos canais onde tem questão ligada com o inverno bater acima da média até aí o assunto castanhão que é o maior reservatório do estado já subiu uma lâmina de quase um metro d'água está fechando um metro d'água de altura no castanhão é muita água isso no meio de fevereiro aí vem a questão agora como já foi relatado aqui pelo nosso colega Chico Brito que veio a resolução a mudança na resolução do do Médio Mirosky agora essa mudança agora no período do inverno por que essa mudança está acontecendo isso do ano meu irmão? aí vem a burocracia para prejudicar mais ainda o ovo do campo eu tenho a noção do campo meu pai era agricultor eu sou técnico agrícola em média o nosso feijão com 60 dias de inverno não precisa ser inverno pesado não dá feijão mas se não como foi dito aí que vai só a partir de abril que vai começar a liberar as horas por causa da burocracia do atraso está prejudicado eu vi um um vídeo do agricultor que botou lá de Baixir o Grande de Alto Santo aqueles cabos aqui tem um o homem do campo tem suas experiências rapaz não vão esperar para um seme não tinha uma semente em casa plantou Newcomb e já está com a safra garantida um feijão de excelente qualidade garantido porque ele plantou na primeira chuva do mês de janeiro o feijão a nossa caatinga eles são resistentes não morrem tão fácil não parece ser uma estiagem muito longa para matar o feijão milho é 90 dias média para colher milho então plantar milho hoje está quase falido porque o que vem acontecendo nesses últimos anos são invernos curtos geralmente chove abril quando chega em maio ano passado nós vemos isso aqui no tabuleiro por falta de duas chuvas deixamos tirar uma grande safra de milho no nosso município então quem vai plantar milho agora já está tarde se for plantar feijão só em abril agora está tarde e para até tirar alguma coisa mas se nós não temos que esperar muito para um seme não caiu chuva na terra meu irmão passa a marca e joga a semente então é dizer que infelizmente nós temos aí hoje o produto do feijão está de 12 reais o quilo de feijão se nós tivéssemos uma produção boa de feijão no município esse preço ia diminuir ficar mais barato para todos nós mas pelo que eu estou vendo aí com essa falta de desinformação dessas coisas atrasadas com certeza a produção de feijão hoje não vai dar nem para o consumo tem que comprar feijão vindo de outro estado porque na situação que está não vai para a produção a tempo não então eu ia entrar nessa situação hoje aqui e dizer que Deus está acima de todas as coisas como o Dr. Chico Bito falou os engenheiros fizeram a média poluviométrica dos últimos anos e quando construiu o Castanhão disse se for de acordo com a média poluviométrica do estado ia levar 10 anos para sangrar meu irmão parece que foi um castigo castigo no bom sentido né a paz Deus vou calar a boca desses engenheiros meu irmão dentro de 60 dias o Castanhão sangrou em 2004 então é assim então a gente precisa a gente também não ficar só tratando pontamente as previdências dos homens falha Deus é quem governa Deus é quem que manda chuva é ele quem faz isso acontecer agora também nós vivemos numa região semiárida que não pode comparar a nossa média poluviométrica com a região sul a região norte que é uma região litoral tem várias micro regiões no estado a média do litoral é uma do Cariri é outra do sertão central outras que tem chovido menos são a nossa região do baixo Aguari então para concluir dizer que o nosso agricultor que não espere mais por hora de trato não porque não vai dar tempo você faça mesmo um quintalzinho para você plantar seu feijão e você ter que comer seu feijão mais barato e mais uma vez dizer aos amigos nós precisamos unir forças para trazer uma resposta satisfatória para os tabuleiros com relação a Enion nosso bom dia a todos eu estou falando com dificuldade por conta de uma gripe estou melhorando um pouquinho a garganta já está chegando ao fim bom dia a todos senhoras e senhores vereadores eu queria só informar os que nos acompanham através da nativa das nossas redes sociais que os que também acompanham pelo instagram facebook youtube que a internet sempre vem enquanto tem a queda e aí a transmissão para só para compreender que infelizmente foge do nosso alcance pois é nós ainda aqui estamos no 3G continuando com a palavra o vereador Berg Chaves com a palavra o vereador Berg Chaves Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte da Casa do Covo Bom dia senhor presidente em nome do senhor eu quero comentar aqui todos os colegas vereadores que estão presencial e os que estão de forma remota cumprimentar todos os ouvintes da nativa FM os internautas que nos acompanham nesse momento FM liberdade do olho da água da bica e a plateia que assistem a pessoa do senhor nonato minha fala inicialmente quero aqui cumprimentar o secretário do meio ambiente é de sério por ter usado essa tribuna explanando debatendo assuntos que vem de encontro com a secretaria do meio ambiente dizer dizer que a secretaria na qual tem um trabalho árduo na qual o próprio secretário mencionou são poucos funcionários e na qual foi indagado por grande parte dos vereadores a gente sabe que hoje na secretaria do meio ambiente secretaria que faz a limpeza pública no nosso município não depende pratamente só da gestão nós dependemos também da nossa população da contribuição que a população possa trazer junto ao meio ambiente na qual o secretário foi indagado em relação a essa estrada que dá acesso ao colégio Paraíso da Criança alternativo aquelas comunidades da Aldeia Velha Boa Esperança Cordeiro na qual a nossa juventude as nossas crianças que estudam nesse colégio trafegam por aquela aquela estrada que se chama aquela estrada próximo ali o açude a paraíde do açude então o vereador Berg eu já vinha cobrando já vinha cobrando há vários anos a manutenção daquela estrada por quê? porque facilita a locomoção dessas crianças desses pais que tem essas crianças estudando aqui nesse colégio como também ele tira o fluxo dessas da população adentrada dentro do município na qual ele evita o risco evita vários riscos de acidente dessas pessoas principalmente dessas crianças então assim e a preocupação eu falei perguntei ao secretário se a secretaria do meio ambiente tinha algum projeto relacionado ao hospital o hospital não o açude que é conhecido como o açude do hospital e o mesmo falou que se existe sim questão questão de uma calçadão para caminhar a população tabuleiro possa fazer essa caminhada na qual o açude ele seria teria um acesso ele seria colocado um aterro numa parte lá para poder a população poder fazer essa caminhada seguir ali na praia do açude e descer por baixo então a gente agradece nessa preocupação a secretaria do meio ambiente como também a gente também vai agradecer ao nosso secretário de obra o Altaus se caso for feito esse paliativo for feito a recuperação dessa estrada para que dê acesso a esses estudantes que estudam naquelas escolas agradecer também o secretário Altaus porque assim nós vereadores nós cobramos mas também agradecemos agradecemos essa parte de paliativos que vem sendo feita em algumas comunidades como também estradas de boas qualidades que foram feitas também reconhecemos que não é o período praticamente para ser feita essas recuperações por ser um momento de período chuvoso na qual é colocado o material posteriormente dá sempre aquela chuvezinha então às vezes em vez de facilitar dificulta aqueles moradores aquelas pessoas que trafegam por aquelas estradas mas mesmo assim a gente vê a boa vontade o compromisso de tentar ajudar em relação a iluminação a iluminação pública também eu venho agradecer a pessoa a pessoa do Tiago que acompanha essa iluminação pública pela troca dessas luminárias na comunidade da Vermelho na qual lá estava com problema nessa dificuldade dessa iluminação e o mesmo se prontificou foi lá e fez essa troca dessas luminárias como também ele fez acrescentou iluminárias ali naquelas travessas no bairro das populares porque nas esquinas às vezes a iluminação só tinha um iluminário no sentido e ele teve essa preocupação a gente cobrou e foi colocado acrescentado essas iluminárias nessas travessas nessas ruas então a gente agradece como também cobramos também tem várias localidades que está na escura que temos que ter essa preocupação vamos citar aqui os currais já estive lá por três vezes fazendo levantamento de pontos já o referenciamento e a população lá nos cobra por essa iluminação e a gente cobra a pessoa responsável a pessoa do Tiago por questão dessas iluminações como também receber esses dias ali na Boa Esperança tem iluminárias apagadas e assim fica difícil para a comunidade porque já tem poucas iluminárias e as que tem estão apagadas mas que a pessoa responsável está sabendo da situação foi enviado o ponto e a gente espera que possa ser feita essa visita e possam ser trocadas essas iluminárias distribuição de semente do governo na hora de plantar a gente cobra mas também agradece hoje foi citado pelo vereador Chico o vereador irmão Chicão em relação a hora máquina mas temos essa dificuldade quando se chega a hora máquina no momento exato se falta a semente o governo do estado atrasa as vezes quando se chega a semente o governo do estado é liberado a hora máquina atrasa e isso aí era bom para os nossos agricultores se realmente batesse a questão dessa chegada fosse contemplado tudo ao mesmo tempo tanto a semente como a hora máquina mas infelizmente quando se tem uma vantagem de um lado se perde a vantagem por outro tem a desvantagem por outro mas que assim nós vereadores a secretaria de agricultura em parceria com a EMATES com o governo do estado nós temos essa preocupação sim mas assim que não depende só do executivo não depende também praticamente só do estado porque existe os imprevistos isso acontece e isso aí em relação a hora máquina eu sentei com o secretário Marcelloni e ele nos informou que realmente teve essa alteração e com essa alteração teve que se se fazer um novo planejamento para que essa hora máquina fosse executada mas que assim não foi totalmente prejudicado por quê? porque algumas associações já estão fazendo esse corte das horas para nossos agricultores porém só podem ser recebidos depois que tiver tudo legalizado mas que tem algumas associações que já estão fazendo esse corte de hora máquina até porque até porque algumas associações a grande parte dela ela já tem seu próprio trator então assim ela só ia precisar comprar o óleo ela não ia precisar fazer esse investimento de aluguel do trator então assim a gente quer deixar bem claro que não foi só por parte de questão do executivo em relação a isso foi uma legislação que foi mudada e teve que refazer novamente essa licitação em relação a distribuição da semente ela já deu início agora desde segunda-feira e vamos até a próxima segunda-feira que é dia 8 se eu não me engano até a próxima segunda que o último dia seria na segunda que era para os faltosos então a gente pega a compreensão da população principalmente nossos agricultores familiares porque nós somos muito indagados principalmente o vereador que acompanha na área da agricultura em relação a novas inscrições como é que está sendo feito e assim grande parte dos critérios eles já vêm diretamente do governo do governo de estado então nós iremos sentar a secretaria da agricultura com os representantes da EMATES para em relação a abertura de novos cadastros mas como poderia acontecer esses novos cadastros primeiro teria que acontecer uma triagem triagem essa que seria para ser retirada aquelas pessoas que já faleceram aquelas pessoas que não tem interesse mais na semente para poder fazer abertura porque a semente que tem que vem do governo do estado ela não está dando a necessidade ela não está contemplando nem as pessoas que estão no cadastro como é que a gente vai abrir cadastros novos então a gente nós vamos sentar vamos tentar elaborar um planejamento para que possa ser aberto a novos cadastros falando em EMATES esses dias eu estive com o doutor Eliassi lá em Limo do Norte e convidei ele para poder fazer parte da tribuna poder vir fazer o agradecimento porque foi uma pessoa um cidadão que prestou bastante serviço aqui no município de Tabuleiro por vários anos e hoje ele está desligado da EMATES ele pediu afastamento mas que ele se comprometeu de vir agradecer a população tabuleira em especial nossos agricultores familiares pelo acolhimento de tantos anos aqui na EMATES no município tabuleiro do Norte em relação ao IDAS o IDAS que bom a gente fez várias indicações várias cobranças e o IDAS hoje nosso município ele está sendo feito ele tira três dias no mês para poder prestar o serviço aqui no nosso município tabuleiro o que é que seria o IDAS aquelas terras que foram medidas questão do título da terra pois é isso eles são responsáveis pela titularização dessas terras então assim quem quiser mais informação qual o dia que eles estão vindo procura a Secretaria da Agricultura na qual irá passar todas as informações para aquelas pendências dessas terras que não foram resolvidas para que eu mesmo possa ser resolvida aliás desde ontem recebi um convite nos fechamentos assuntos públicos na qual eu fiz parte por uns quatro anos desse pechamento eu era responsável por esse pechamento que vinha do denox os peixes os alevinos e a gente fazia esse povoamento nos assuntos públicos hoje nosso município foi contemplado com esse pechamento do assuntos públicos hoje pela manhã aconteceu lá nos campos novos e campos velhos então a gente tem a agradecer um importante trabalho juntamente a essas comunidades quero aqui agradecer também o secretário Otáus eu vinha há bastante tempo fazendo um pedido de recuperação naquele calçamento ao lado da areninha por questão de caminhões pesado o calçamento cedeu no entanto esse conserto ele está sendo executado a gente tem a agradecer o secretário por estar fazendo essa recuperação estivemos também semana passada o prefeito Hilton o secretário de obras juntamente com outras lideranças estivemos também no lotamento Belo Horizonte lotamento esse que fica próximo à areninha no bairro das populares na qual a gente cobrou reivindicou juntamente com a população uma questão de um paliativo naquela naquela naquele loteamento porque infelizmente né tem bastante erosão terreno arenoso mas enfim o nosso prefeito se comprometeu de poder fazer um paliativo naquela região ali do bairro Belo Horizonte outro ponto que eu trago aqui aos senhores né o conhecimento da nossa população tabuleirense é em relação a capinagem né há bastante tempo também eu venho cobrando e entendemos também o período né dessa capinagem as dificuldades que se existem né principalmente naquela área rua José Ocifrão Maia né mas precisamente ali ao lado do hospital uma área que realmente está com bastante mato e a gente procurou a limpeza pública para que realmente pudesse ser feita alguma coisa né ali ao lado do hospital como por trás né e toda a comunidade dos populares porque a gente vê essa dificuldade nesse questão dessa capinagem porque hoje braçal né existe poucas pessoas e com esse período chuvoso né o mato aos aceiros das nossas estradas está muito grande então a gente pede essa limpeza essa capinagem vereador Tim Obrigado vereador sobre esse assunto eu ontem conversava com o César diretor do hospital e ele me dizia que vai ser feita a limpeza e eles vão providenciar inclusive a calçada certo que a gente sabe que se não fizesse a calçada no entorno do hospital acaba que acontecendo né existe ali um problema muito sério de infiltração né muita coisa assim de salitro né a questão da muita água né e aí é um lugar propício para o mato crescer e realmente numa grande quantidade então eu conversava ontem com ele justamente porque uma pessoa pediu para a gente falar sobre isso e ele me garantia que vai estar sendo trabalhado nesse sentido certo eles vão tentar agilizar o mais rápido possível tanto a capinagem né uma capinagem bem feita como também a fazer uma calçada ali porque eu acho que é o mais viável porque evitaria de ficar crescendo obrigado Bec só isso mesmo só para reforçar é um prazer vereador Tim dentro da sua fala aí dessa contribuição né isso aí a gente já vem alertando há bastante tempo porque ali ao lado ao lado do hospital existe como se fosse era para ser uma calçada né em questão dessa infiltração é esse acúmulo de água é onde realmente o mato cresceria mais rápido né então a gente acredita confia que esse trabalho possa ser feito e realmente possa vir contemplar aqueles moradores que moram ao redor do hospital e principalmente ao hospital né por se tratar de saúde eu também eu também não tenho cobrado o nosso secretário Tauso a recuperação né de uma cratera que surgiu lá na rua Raimundo Gomes da Oliveira ali na no bairro Macena na qual vários moradores vêm nos pedindo essa recuperação desse calçamento né por questão de tráfico e até questão de locomoção desses moradores então o secretário Tauso se comprometeu em breve né de fazer essa recuperação desse calçamento lá da rua Raimundo Gomes de Oliveira hoje hoje aqui nós iremos se Deus quiser aprovar um projeto né 007 da autoria do executivo que dispõe sobre a criação do programa agricultor parceiro no âmbito do município Tabuleiro do Norte o que é que seria esse projeto né nosso programa agricultor parceiro é um trator que foi destinado ao nosso município principalmente a secretaria da agricultura na qual ele iria facilitar né a execução de vários trabalhos aos nossos agricultores nossos municípios né sabemos que tem alguns empecilhos em relação aos implementos desse trator mas que cabe a nós né ao executivo de providenciar né trazer uma emenda né destinada a a esse trator né que possa vir atender nossos agricultores cada dia melhor então eu acredito que todos os vereadores irão aprovar esse projeto né principalmente em favor da nossa agricultura nossos agricultores familiares dentro do nosso município esse domingo né dará início aos novenários de São José ali na aldeia velha os novenários ali em São José na barrinha no tapuio e a gente pede né a população tabuleirense principalmente aqueles que sejam devotos de São José que compareçam né participe desses novenários né junto a essas comunidades minha fala de hoje era essa né agradeço a todos que nos escutaram até esse exato momento e desejar a todos um feliz final de semana né um feliz dia e desejar a todos um abraço no coração de cada um de vocês com a palavra o vereador Marcos Aurélio com a palavra o vereador Marcos Aurélio Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo bom dia bom dia presidente do exercício meu amigo vereador Leiconrado os que nos acompanham aqui no plenário que eu tenho a honra de agradecer em suas presenças meu querido Raimundo Nato meu amigo ex-secretário Charles Campelo meu amigo Kerlon essas pessoas que a gente aprendeu a querer bem inicio minha fala novos colegas fazendo um pequeno resumo das falas dos que me antecederam e da síntese do do que eu acho da minha simples opinião de todas essas discussões porque nós estamos no início de um processo eleitoral sempre tenho dito os meus amigos muitos fatos muitas falas muitos ditos que a palavra dita ela você pode até se arrepender mas você foi você pronunciou você disse e a gente tem que ter um certo cuidado em relação a isso principalmente isso é que eu penso isso é que eu penso em relação aos funcionamentos nossos funcionamentos políticos para a gente não ofender as pessoas porque a política no dia 7 de outubro que é a eleição do dia 6 dia 7 tem passado tudo isso e as as falas as agressões as ofensas ficam então a ressalva que eu faço é nesse sentido é de que a gente tem que ter um certo cuidado prudência de nós não nos ofendermos porque eu gosto muito de deixar a porta aberta aonde eu entro aonde eu saio no sentido político no sentido de que nós vivemos no tabuleiro e neste ano que tem a eleição pelo menos no que diz respeito a minha pessoa nada vai fazer com que ninguém mas é ninguém mesmo desde que não me ofenda não é as posições políticas de ninguém que vão mudar meu respeito e minha admiração por ninguém então dito isso nobre vereador ronaldo porque muitas vezes as pessoas esquecem se apaixonam né a gente tem que ter o respeito pela pessoa independente da posição política dela se está do nosso lado ou não que hoje pode estar contra mas pode estar do mesmo lado então a gente tem que ter essa percepção no sentido da gente não perder o respeito um pelo outro é o que eu tenho defendido sempre essa é a quarta eleição quinta eleição que eu disputo e que eu quero deixar sempre as portas abertas no sentido da gente poder sempre estar acima de tudo no diálogo e porque na verdade muitas pessoas esquecem que aqui existe a presença da nossa querida secretária de ação social Renata Vasconcelos seja sempre bem vindo aqui porque as pessoas infelizmente não tem a humildade de fazer as análises políticas tirando a paixão e isso tem que ser feito porque se tiver um pouquinho de bom senso a gente entendeu eu particularmente entendo que algumas pessoas porque nós estamos sendo avaliados estou dizendo nós nós políticos vereadores e vamos ser avaliados no dia 6 no dia 6 principalmente quem está disputando uma reeleição de vereador nós vamos ser avaliados agora e eu sei que porque a gente sabe dos números e eu sei que as pessoas também sabem independente da posição política porque pesquisas são para essas informações e a gente sabe que muitas vezes é que o aperreio vem nos grupos políticos a gente sabe que a avaliação do prefeito Hiltz hoje tem certeza absoluta ela tem aprovação da nota de 7.7 a 8.3 a variação hoje 71% do povo tabuleiro aprova a gestão do prefeito Hiltz para alegria de alguns na sua grande maioria já que os números estão aí e para a tristeza de alguns que não querem reconhecer não querem reconhecer é porque infelizmente Charles Campello infelizmente as pessoas no seu íntimo no seu ego esquece o que a gente faz e a administração do prefeito Hiltz é exemplo nesse oitavo ano funcionário como é que o funcionário público seja ele contratado efetivo ou comissionado quer que essa gestão mude não quer quer continuar porque está recebendo em dia aí tem uns assim que dizem não, mas é a obrigação de pagar por que que os outros gestores não pagavam é fundamental você não sabe você não tem ideia eu agora no período de final de semana eu estava na ocasião com os amigos e tinha alguns servidores eles diziam não, Marco Aurélio nós vamos fazer a análise no momento certo a gente não pode deixar de reconhecer os méritos do prefeito Hiltz e Luciano no que diz respeito a gestão estradas faiou muito faiou muito nesses oito anos mas melhorou muito agora é porque a coisa pública, Ronaldo se demora para se pôr em prática mas chegou agora está chegando está sendo prefeito Hiltz e diga-se de passagem estradas de boa qualidade veja os exemplos aí do aluvião foi feito agora essa estrada Lagoinha Tapuio vai ser feito agora 45 quilômetros no sentido ali do projeto salvo engano se alguém quiser me corrigir pode corrigir Currais Alto do Mendes pegando ali a Barra do Feijão Barra do Feijão pronto então isso é um isso é um é locais que sempre teve carência dessa recuperação agora mesmo está sendo feito recuperações paliativas agora aqui no Altim Patos mas nós temos que melhorar muito foi feito grande quantidade de recuperação e construção de estrada na Chapara do Apudi naquela região né Ronaldo lá do São Bento Lagoa Grande a divisa até o Rio Grande do Norte isso é indiscutível não adianta vir com argumentos que a gente respeita mas eu particularmente não aceito eu respeito eu tenho a obrigação de aceitar a saúde é indiscutível aí tem gente que diz assim não mas entrou muito dinheiro entrou dinheiro porque a Rio vive em Brasília lá pedindo pedindo nos gabinetes dos deputados senadores e aí esses nesses quase 12 anos de mandato de vereador eu continuo com a mesma pergunta e o seu deputado estadual e federal senador trouxe o que para o tabuleiro porque qualquer pessoa pode debater comigo vir discutir conversar dialogar agora não me venha não me venha com argumentos por que que não faz isso e o seu principalmente quem tem representantes votado no tabuleiro o que foi que o seu deputado estadual e federal trouxe para o tabuleiro não estou mudando o discurso estou com a mesma fala que foi não adianta você vir cobrar como tem alguns aí alguns desocupados desocupados porque é gente que não tem o que fazer é porque é gente que não tem o que fazer é gente que não tem o que fazer viu minha amiga Conceição porque quem tem o que fazer não vive preocupado em estar dando informação fake news fake news fake news parte dos dois lados tanto do lado da esquerda como do lado da direita alguns fazem essas práticas práticas que eu abomino a quantidade de classamentos que foi feito no tabuleiro tem muito o que fazer ainda tem tem mas tem muito o que fazer e vai ser feito nunca se ampliou tanto a infraestrutura de calçamento como está sendo agora na zona rural não é só não está sendo contemplado é só a zona urbana hoje na água da bica foi um dos locais mais beneficiados com calçamento pela gestão do prefeito Hiltz no primeiro mandato de João Arthur e agora Hiltz e Luciano alguém contesta isso pode contestar porque é o direito do cidadão de contestar mas vamos para os números vamos para os números eu discuto com qualquer um vamos para os números a agricultura tem suas falhas e essa gestão precisa fazer essa autoavaliação de que realmente a gente precisa porque os meus pares aqui sabem independente de posição política porque uns era situação e hoje são oposição e é um direito de cada um mas sabem das nossas cobranças das nossas cobranças e essa casa meu amigo Charles esta casa contribuiu por diversos assuntos de interesse da comunidade então os rebos não vão votar eu tinha cinco compromissos com o prefeito Hiltz e hoje vai ser cumprido o quinto compromisso um era o concurso o outro era aquele leilão que passou dois anos para se fazer mas se fez no chão de arrecadou um bocado de dinheiro que vai ser investido agora no trânsito o piso dos agentes de saúde dos enfermeiros o concurso público e hoje está chegando nós vamos votar o reajuste para as categorias que não foram contempladas no piso do professor em diversas categorias ficou acho que 40% que não foram contempladas alguém tem dúvida disso? alguém tem dúvida disso? é o direito de não querer reconhecer a saúde eu volto a dizer o povo reconhece é tanto está aqui aqui tem três vereadores que trabalham muito com essa área Cleino Chico Brito e Damião e as demandas isso é natural para quem faz esse trabalho fortaleza tabuleiro acredito que as demandas devem ter diminuído porque está sendo realizado aqui é Celestina Colares é ali no Celestina naquele hospitalzinho ali que tem gente tem gente que quer fechar tem gente que tem a cabecinha bem miudinha parece um caroço de arroz a mente é bem pequena mas eu tenho certeza que o povo de tabuleiro não vai aceitar fechar o Celestina não vai aceitar não vai aceitar porque o povo é sábio o povo tem sabedoria e o povo sabe os interesses de cada um a gente sabe os acordos exclusos que estão tendo e no momento certo nós vamos trazer para a discussão dessa casa com muito respeito nós vamos trazer ou pensa o que a gente não sabe a gente sabe porque é dessa forma que eu defendo a discussão do parlamento respeitando os que pensam o contrário mas é necessário que a população saiba diferenciar essas situações porque nós vamos doutora Renata está aqui e ela deve estar se preparando porque nós vamos ter muitos debates e essa casa vai no momento certo convidar os pré-candidatos para ouvir as suas propostas nós vamos fazer isso porque o povo tem esse direito de ouvir as propostas dos pré-candidatos de forma sem ter tendência mas nós vamos fazer aqui a câmara a gente com o acompanhamento de todos os órgãos de fiscalização e quando eu falo aqui que a câmara tem dado a sua contribuição tem dado o mesmo isso na verdade Conceição porque tiveram aqui diversas discussões servidor essa casa aqui está sempre ao lado do servidor o CICEP sabe disso meu querido amigo Jean e Antônio Marques sabem é tanto que não é só agora da gestão do prefeito Hiltz não ainda na gestão do prefeito Marcondes as matérias que chegavam aqui tinha vereador da situação que na época eu também era da situação que achava estranho que eu só colocava em votação lei Conrado você ainda não era vereador nem clênia irmão Chicão era nem Chico Brito tinha alguns vereadores que achavam estranho mas por que esse presidente não quer não quer botar para isso para votar não porque se você pode procurar acordar é melhor do que trazer as confusões para cá e isso que nós temos feito ao longo desse mandato que a gente tem feito aqui na câmara e vamos continuar a gente sabe que muitas vezes a opinião da gente é contraria alguns interesses mas não estou preocupado não estou preocupado com o que algumas pessoas pensam mas essa câmara tem dado a sua contribuição e vamos continuar dando se Deus quiser tá certo eu queria agradecer senhor presidente por essa oportunidade vou me retirar ali porque hoje senhor senhora primeira segunda secretária novos colegas vereadores como eu já comuniquei hoje nós estamos recebendo dois pré-candidatos a prefeito no tabuleiro de forma institucional vamos receber o ex-vereador Pedro Nogueira Tony Nogueira para ele receber através de ofício que a câmara está dando transparência na discussão da atualização da substituição né doutora Ana Paula do regimento a vereadora Cleina como já é vereadora faz parte está contribuindo também para a atualização desse regimento então nós vamos oficializar tanto para a doutora Renata como para a doutora Nogueira para saber se tiver interesse as suas assessorias virem acompanhando com seus respectivos assessores de que a câmara isso é bom que se ressalte viu Ronaldo Cleina você que é o presidente da comissão da legislação que isso só vai valer a partir do 1º de janeiro de 2025 nós vamos ficar vamos alterar mas com validade só a partir de janeiro de 2025 quero aqui agradecer a presença do meu querido amigo Roberto Apagai meu amigo César do hospital seja Genaína seja sempre todos bem-vindos e bem-vindas as minhas amigas a gente de salto Conceição e Valda que bom ver vocês fico muito feliz aliás todos os vereadores muito obrigado senhor presidente agradecer aqui a presença da nossa secretária de assistência social Renata Vasconcelo nossa amiga César do hospital aqui na casa do povo com a palavra o vereador Ronaldo Malveira com a palavra o vereador Ronaldo Malveira Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a casa do povo bom dia bom dia senhor presidente senhores e senhoras vereadores e vereadoras público presente ex-secretário de saúde Tiago Capelo nosso amigo da lavagem da lavagem dos carros presidente de saúde senhor Raimundo Roberto Papagaio ex-secretário da assistência social Natal Vasconcelos Janaína todos acompanham através das plataformas digitais rádio comunitária FM rádio liberdade FM do Ilhão da Bica e os demais acompanham outros meio de comunicação nós temos que ser aqui hoje senhor presidente tratando da questão da FIND do nosso secretário de série mostrar prestar conta das suas ações à frente da pasta do meio ambiente pasta que Vildo Berg muitas vezes acha que não tem uma grande importância mas como ele bem colocou aqui hoje os reflexos que nós estamos vendo hoje no mundo inteiro Vildo Berg está relacionado à ação do próprio ser humano com relação à natureza Vildo Berg e aí com certeza o meio ambiente vai responder não sei se essa resposta do Leico é aquela resposta que a sociedade que queria mas com certeza a reação vem uma ação exige uma reação e essa é a reação do meio ambiente a gente vê aí as chuvas mais distribuídas chucando sofre demais e sofre menos secas incêndios Vildo Berg eu acho que uma das coisas que a gente está vendo muito no mundo aí Vildo Leico é a questão do fogo não é Vildo Leico fogo dominando a região norte do país então tudo isso são ações são consequências da ação do ser humano na própria natureza ou assim ou o ser humano vai ter a consciência do Leico de ter um outro relacionamento outro olhar com relação à natureza ou ninguém sabe como é que vai ser os próximos próximos anos viu Vildo Berg daqui a 100 anos como é que vai ser tudo isso como é que vai estar esse planeta Terra se o ser humano realmente não tiver a consciência que tem que ter um outro olhar que tem que tratar bem o seu próprio habitat e parar um pouco mais do egoísmo o egoísmo que é grande demais o olho muito grande só vê as riquezas destrói o meio ambiente isso tem um preço e o preço nós estamos sentindo no nosso dia a dia são as geleiras lá derretendo o nível do mar elevando é o mar invadindo as terras enfim o nosso cotidiano nosso dia a dia está marcado por ações consequentes do ser humano da ação do ser humano no meio ambiente viu Irene e aí coisas que nós não víamos atrás antes de ser tão velho como por exemplo seca na Amazonas quem viu falar em seca na Amazonas seca lá na viu Leico rio quase seco quem viu as embarcações todas encostadas eu nunca tinha visto isso seca do Urano do Sul um tempo atrás a gente vai falar em seca do Nordeste semiário nordestino semiário nordestino mas agora a gente vê seca em regiões antes onde chovia muito e aí tudo isso é o resultado da ação a consequência da ação do ser humano no próprio meio ambiente e isso vai piorar ou vai parar ou vai piorar e aí por si só os órgãos ambientais eles não conseguem não conseguem dar conta ao Leico o governo federal tem investido bastante o governo Lula tem investido bastante nessa parte tem procurado tem buscado organismos internacionais apoio de outros países foi criar aquele fundo da Amazônia um dos países a Suíça enfim Suécia aqueles países os Estados Unidos também agora colocando recursos também e isso é pensando em que? pensando no pulmão do mundo que é a Amazônia pulmão do mundo e aí essa essa ação do ser humano do próprio ambiente ela tem consequência temos que repensar a nossa forma de agir e de se comportar viu Roberto com relação ao meio ambiente tem que ter um outro olhar então parabéns a Edselio pelo trabalho já falei aqui quando fiz uma intervenção Edselio foi uma pessoa que surpreendeu acho que muitas pessoas não viam Edselio com esse olhar ambiental realmente quando você começa a agir no meio ambiente Roberto você começa a ter uma outra visão do mundo você está distante você não consegue enxergar o pior que eu acho são esses lixões Leico você vai aqui em Fortaleza você pega logo um grande ali logo no trajeto pega aquele de Pacajus aquele de Pacajus é horrível olha o lixão horrível aquele de Pacajus besta da BRL-116 todo mundo que passa ali vendo aquilo e eu espero que o quanto antes essa ação do governo do Estado do Marconi da questão de do da da estação lá do Aterro Santário ele saia para que possa dar um destino certo é isso aí e a estratégia do governo é a correta quanto mais lixo você manda para o Aterro mais você vai pagar o correto vai ser os municípios mandar menos fazer o que? reaproveitar reutilizar reciclar os R's que a gente conhece aí então essa é a ideia espero que saia o quanto antes e nós possamos mandar dar um destino certo a esse lixão e aí falando aqui é do bem? não isso aqui é de de alguém não? mais foi? pode estar com é é sobre a água do olho d'água só dizer para informar todos que estava um pouco complicada a questão do poço o prefeito Rio desautorizou o poço foi perfurado a vazão deu ótima a qualidade da água foi feito uma análise inicial dessa água algumas substâncias que exigiam um tratamento mais rigoroso depois feito um segundo teste de análise laboratorial e aí percebeu-se que a água tem uma qualidade maior que imaginava bem melhor então essa questão ela está resolvida está resolvida a questão da água e a gente espera que o quanto antes esse sistema possa estar em pleno funcionamento para atender aquela população a empresa juntamente com as cidades Leico estão vendo também a possibilidade de ampliar o sistema Leico isso o sistema atenderia São Beto de Baixo São Beto de Cima incluir também no projeto aí seria uma maravilha você pegaria a água saindo do Alex do Tito Alegre ali naquela parte do Alex todo mundo tem poço não precisaria mas pegaram São Beto de Baixo São Beto de Cima pegaria Pascarias Olho de Água de Baixo e Olho de Água de Cima e isso vai fazer um total de mais de mil famílias beneficiadas com esse sistema de abastecimento d'água que aí está beirando 4 milhões podendo ir até quase 5 milhões de reais aqueles aditivos que serão colocados no projeto vai beirar aí 4 milhões e meio 5 milhões de reais e isso vai ser uma redenção para aquela todo aquele distribuído lá da bica e torcemos muito também quando se fala em água eu fico viu Bacanin muito feliz porque não tem coisa pior no mundo não tem coisa sem água não viu Bacanin e aí fico muito feliz com aquele projeto de abastecimento d'água da Chapada acho que é o maior de todos acho que está orçado em 8 milhões de reais se não me engano eu vi falar grosso modo é muito dinheiro não é mas é pouco dinheiro para atender tanta gente que seria 700 ou 800 famílias beneficiadas na Chapada da Apudi que também é outra região que sofre muito com a falta d'água muito muito mesmo Chapada da Apudi é muito triste a gente em pleno século XXI ainda ser abastecido por carro-pipa tem que fazer gente ficha e espera e o carro quebra sabe o que é isso e não chega água enfim isso é realidade dura não é só tabuleiro norte não é de todo semiárido nordestino vive nessa penúria a procura de água para a sua sobrevivência então é muito triste e a gente fica alegre quando vê esses sistemas dando passos importantes para que isso resuma de vez a escassez de água nas casas das pessoas então fico feliz com tudo isso aí outro ponto às vezes a gente acha que é pequeno viu Berg que vossa excelência reclamou na casa vereador Antet também reclamou acho que outros também reclamaram a questão do acesso do leico acesso à escola da gangorinha uma coisa simples né se resolver a gente agradece aqui o nosso secretário Tausen ele mandou colocar lá umas carradas de areia da Caatinga e acredito não fui mais lá não sei se for bom mesmo deu as chuvas e a tentativa de melhorar aquele acesso que estava complicado carratolando na frente da escola e a gente espera que tenha sido solucionado de vez a área da Caatinga é um material excelente para esse momento de inverno ele agrega bem e dificulta a questão do atoleiro então vamos aguardar eu não fui mais lá eu não posso ter mais ninguém mas a gente tem que ser resolvido essa questão do atoleiro em frente à escola da gangorinha fico feliz também quando vejo ali aquela obra a pleno vapor ali da frente do IEF que coisa boa né Marroni ali aquele acesso ali eu acho que um sonho né desde o início da escola desde o início da escola do IEF quando colocar também a escola Avenida Magalhães o ser jovem também ali que os acessos são de extrema importância para aquelas escolas mas de extrema importância e embora elas tenham ficado Leico muito baixas muito baixas quando eu assumi a educação em 2017 Leico veio uma equipe do estado e eles me convidaram para conhecer a obra do ser jovem eu cheguei lá eu disse para ele olha aí do outro lado aqueles pés dos ramos da Itamaque olha o que os caras fizeram particulares eles nivelaram com asfalto era para vocês ter feito a mesma coisa aí quer dizer você botou uma escola lá no baixo ali eu disse a ele se pegar um inverno grande e uma cheia de tabuleiro norte essas duas escolas aqui elas ficam mais de metro embaixo da água o cara olhou assim para mim é meio regalado pois é pois a verdade é essa aí elas ficam mais de metro dentro da água essas escolas aqui então sim aí fica uma situação complicada por que não ia levar logo uma obra de 3 milhões de reais naquela do ser jovem por que não gastou ali mais 100 mil cento e poucos mil e fez uma terraplanagem para nivelar com asfalto entendeu Leico são coisas que acontecem na Cua Pública que às vezes você fica sem entender sem compreender sabemos que hoje o governo do estado por exemplo ele não aceita mais viu Leico o cedo ouro d'água o cedo ouro d'água foi gasto Marconinho parece mentira mais de 500 carradas de caçambão para ele fazer o aterro mais de 500 carradas de caçambão teve que fazer o aterro só começa a obra depois que o aterro tem repronto enquanto não tem repronto não começa eu acho que o erro ali foi esse ficar para fazer não fizeram começaram a obra e aí ficou dessa forma então tem que ser assim só faz depois que a parte de alguém que foi feito e não fez tem que ser feita porque se não for fazem errado para diminuir despesas é uma economia que não é importante para ninguém para quem é importante isso para a população importante você não teve que ter o aterro não é porque ali uma escola quebra dentro d'água quando tem inverno grande sem acesso como ficou o IEF vários meses ali sem seu acesso ano passado por causa de uma chuva ou duas só não é e essa questão das águas é complicado é só tabuleiro? não é só tabuleiro limoeiro também é horrível limoeiro quando dá chuva você não tem nem como entrar nos locais fafidã você não tem como entrar na fafidã a não ser que você sai na água mesmo então sim essa é a realidade do nosso Vale do Aguaribe nosso município quase todos são assim infelizmente tem que pensar num projeto aludacioso desse comércio da água pois não valeu Marconi obrigado Ronaldo pela parte inclusive entrando num assunto ainda lá do que não fizeram ali no ser jovem a rotatória também né Ronaldo que era importante também a rotatória para o pessoal ter acesso quem vem da rua para eu me lembro até quando o Camilo inaugurou ele viu esse detalhe ele até anotou lá no dia que nós estávamos que realmente a rotatória para os alunos as pessoas chegarem e ter o acesso com mais segurança tem esse detalhe também e Ronaldo o calçamento no IFC eu não tinha visto ainda aí na cavalgada da família Horace nós tivemos presente lá e realmente o calçamento é importante e gigantesca para aquele polo então é importante que é o IFC e o ser jovem também porque dá acesso de alguma maneira inclusive o Tinho o Chico Brito estava aqui com o projeto e também o calçar ali né ao redor da escop que é muita dificuldade atrás tem dificuldade até de passar uma moto né então mas é em cima do que você vinha falando do erro né que o SEI o SEI lá no Ludo d'Água não tiveram esse erro né não primeiro faz o aterro depois a gente constrói que era para ter feito a mesma coisa não ser jovem o governo do estado faz o aterro ficar nível com a CE e depois fazer a escola infelizmente ficou dessa maneira pois é Ronaldo obrigado pela parte era mais ou menos em cima disso que eu gostaria de falar com certeza Marconi Marconi voltando aqui rapidinho só uma coisa que eu esqueci aqui com relação a questão ainda da água do lado da bica que é uma coisa Eduardo Leico que a gente já sabia dos transtornos que iam ser causados a gente sabia disso né pedir a população mais um pouco paciência realmente como você vai tratar de sistema de abastecimento d'água Leico saneamento meu amigo aí o transtorno fica sabe fica ele lá no olho d'água eu estive lá agora nós tivemos lá um dia desse o prefeito Rio o dono da empresa ele disse que ia fazer tudo pra minimizar o transtorno né tivemos com o cara da o encarregado da obra também passando toda a problemática mas não existe essa obra sem causar sem causar transtorno o que existe é que tentar pra ver se ele consegue minimizar diminuir esse transtorno e agora tá pior viu Marconi tá no centro lá no centro mesmo ali no asfalto aí é maior o transtorno é maior por que por que ter os acessos nos acessos aos comércios enfim tá muito pior mas a gente conversou com o rapaz da empresa ele disse Ronaldo nós estamos trabalhando da forma mais séria de possível pra tentar agilizar isso e diminuir e ele também prometeu ao prefeito o dono da empresa que não vai fechar 100% agora ele tá fazendo a rebolução das pedras Marconi mas que poderá voltar a retirar as pedras normalmente porque o sistema tá sendo montado pode quando ele for usar for botar pra a tatuar tem uma interrupção vai ter que arrancar normalmente então ele não pode finalizar ele tá só colocando de uma forma pra que não fique só o buraco então tem que ter paciência peço compreensão de todos vamos aguardar vamos ter paciência vamos deixar concluir quando concluir se não ficar do jeito que é pra ser aí nós vamos atrás novamente pra que fique como é pra ser igual que era antes nós vamos ficar vamos ser realistas isso é como uma cirurgia uma pessoa cirurgiada nunca mais será a mesma nunca mais será a mesma não é então hoje tem dois dois reservatórios já prontos assim já montado o dois lá de cima e o patrocarias e ainda é só montados a água é boa a água é lá do Alegre tá tudo pronto já tanto vazão como a análise da água tudo pronto já é só puxar agora a rede pra lá pra o Alegre né então pessoal peço aqui que todos tenham mais um pouco de paciência o transtorno tá aí mas o cara da empresa tá se comprometendo de minimizar esse transtorno e a gente tá vigilante conversei com o cara da empresa ontem vamos ter calma nós estamos fazendo tudo que podemos pra diminuir o máximo possível dizer que cada empresa lá da 4 Peixe Gordo tá garantindo ao prefeito Hilton que vai retomar amanhã né e mais tardada a próxima semana tá concluindo espero que realmente conclua porque tá tão paternável hein Leico tá faltando só as redes de cima né as traves tá lá já as traves e a iluminação que é a coisa rápida então faltando pouco e concluir a pintura do piso então faltando muito pouco viu Marconinho espero que na próxima semana ele possa concluir isso aí pra que a população já possa usufruir daquele equipamento né tá lá quase terminado o menino com o pé ele é tudo fora esperando concluir pra fazer o bom uso da aquara né então vamos aguardar é dizer também velho Leico que a escola Antônio Vida Malveira estará completando agora no dia 16 de março 40 anos de existência viu Irene como o tempo passa rápido o Leico eu comecei criancinha na escola Antônio Vida viu Leico eu tenho 48 ela tem 40 eu tenho 8 anos comecei na escola Antônio Vida e eu tenho uma recordação viu Roberto olha que uma escura é difícil Roberto lá no Ilidaga a escola não tinha cadeira e não tinha escola prédio também não era um monte de prédio alugado aí tinha um tijolinho sentava no tijolo botava 4 tijolos escrevia e hoje tem tudo tem ar-condicionado nas escolas grande parte elas tem tem uma cadeira boa tem merenda tem transporte às vezes quebra mas tem ainda acho que é ruim né então nós começamos essa forma 40 anos depois olha como interessante 40 anos de história no Ilidaga da Bica a escola Antônio Vida fazer agora 16 de março e parabéns a todos que fizeram que passaram pela escola que estão hoje na escola e eu sou um desses resultados da escola Antônio Vida Amoveira 40 anos depois é que você vê consegue ver o resultado por isso que a educação não é todo mundo gosta de investir a educação porque o resultado ele é imediato não ele é um resultado a longo prazo então por isso que às vezes eu não gosto de investir a educação o gestor gosta mais de investir em uma coisa imediata que o resto está de imediato então parabenizar a todos da escola Antônio Vida vai ter um momento de festa dizer que nós estaremos lá participando como ex-aluno como professor da escola e como neto do Antônio Vida com certeza vamos participar desses festejos festejos alusivos aos 40 anos dessa escola dessa importante instituição de ensino lá do Ilidaga da Bica tive também participando da aula inaugural a aula inaugural da escola eles estão agora lá com a EJA de ensino médio teve um tempo atrás mas não foi à frente e hoje está com um bom de alunos algo em torno de 40 a 60 alunos matriculados na EJA de nível médio muito importante isso pessoas que passaram o tempo desistiram por uma razão ou por outra e agora estão voltando e pessoas do idade já leico 60 anos de idade nunca é tarde para aprender nunca é tarde sempre é bom termos conhecimento adquirir conhecimento e aí só para finalizar aqui amanhã dia internacional da mulher 8 de março eu gostaria também de parabenizar viu leico de dar os parabéns a meu filho Vinícius amanhã está perdendo 14 anos 8 de março ele é do dia internacional da mulher certo e aí dizer que viu Vinícius vamos preparar para o futuro estudar trabalhar porque a vida não é fácil não então vamos só agradecer aqui desejar um bom final de semana a todos e vamos aguardar que o bom Deus possa nos guiar pelo melhor caminho muito obrigado com a palavra vereadora Clenha Chaves com a palavra vereadora Clenha Chaves Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo boa tarde todos os tabuleirenses cumprimentar nossa Câmara de Vereadores em nome do presidente exercício nosso querido Leico Conrado cumprimentar todos que nos acompanham pela Nativa pela Liberdade FM pelas redes sociais agradecer sempre nunca é demais agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui agradecer a minha família aos amigos a todos os tabuleirenses por essa rica oportunidade e hoje eu quero iniciar deixando e lendo uma mensagem para todas as mulheres porque nós somos resultados depois de 90 anos de luta nós somos a exemplo há 90 anos a oportunidade não só de votar como também de colocar nosso nome no meio político e eu sempre digo que mulher o lugar de mulher é onde ela quiser somos a maioria mas precisamos cada vez mais nos unir nos fortalecer construirmos rodas de conversa trocarmos ideias opiniões para que nós mulheres alcancemos maior número não só no poder legislativo mas no executivo na assembleia e assim por diante e eu deixo essa mensagem as reflexões sobre o dia internacional da mulher são tantas que não caberiam em poucas linhas desde sempre as mulheres tem que lutar por espaços direitos respeito trabalho lealdade oportunidades e amor isto de maneira bem resumida vivendo numa sociedade patriarcal temos que brigar e nos impor para sermos ao menos ouvidas certo que atualmente vivemos de maneira bem menos dolorosa que nossas predecessoras que graças a elas hoje podemos viver de maneira menos perseguida mas a luta continua existe muitas injustiças ainda não podemos nos intimidar sigamos juntas na fé no amor então parabéns a todas as mulheres por todas as conquistas vividas e muitas conquistas que virão e eu quero parabenizar a todos os tabuleirenses pela recebida do SESC porque ele é um presente para todo o Tabuleiro do Norte para o Vale de Aguaribe e a primeira parceria feita com o SINCEP onde eu parabenizo o SINCEP porque toda luta que o SINCEP está à frente as coisas acontecem e aí vê esse corte esse curso de corte e costura que muitos virão por aí então deixar claro que o SESC é através de política tudo na vida é através de política mas o SESC é de todos os tabuleirenses e eu até quero parabenizar as associações que recebem o convite participam a doelho da água da bica da gangorrinha lagoa do peixe e uma mulher bem especial que é a neta neta não perde uma reunião e não deixa de registrar os seus ofícios para levar para a sua comunidade aquilo que a comunidade necessita é diante do SESC ativo então digo a todas as associações aquelas que eu convivo aquelas que eu ligo vão lá vejam que parceria pode ser feita com o SESC que não é de tabuleiro não é nenhum dono o projeto SESC ele é um projeto social educativo de lazer de cultura de esporte então é um projeto que devemos agarrar abraçar irmos tirar nossas dúvidas todas as associações regulamentadas não é diferente porque assim funciona para todos os projetos tem que estar regularizada regulamentada e ir até o SESC ver o que pode ser conseguido para a sua comunidade o futsal o funcional aula de karatê então não deixe de aproveitar esse equipamento que é do povo e aí neta como sempre não perde nada e agora todos sabem da credencial que é um quilo de alimento esses alimentos serão revertidos pelo Mesa Brasil e essas associações serão contempladas para sortear ou ver dentro da sua comunidade as famílias e vulnerabilidade como foi divulgado tem o workshop de maquiagem social 15 e 16 a parceria Sesc e Senac e a oficina gratuita de confecção de ovos de Páscoa então vão ao Sesc se inscrever tem um número de vagas mas não percam qualquer oportunidade seja no Sesc seja no IFCS seja na escola profissionalizante seja onde tiver um curso uma palestra através da educação não percam a oportunidade de se capacitar porque uma coisa que ninguém tira da gente é o conhecimento então não percam todas as oportunidades eu quero vou quebrando aqui sem seguir uma linha reta aniversariantes em nome de branco dos patos branco professor parabenizar todos aniversariantes do dia que Deus abençoe a vida de cada um tivemos no decorrer da semana nossa amiga Maria Helena em nome dessa mulher e deste homem parabenizar todos que aniversariaram e vão aniversariar ainda no mês de março deixar nossos pêssemos a vida ela é feita de altos e baixos conquistas e derrotas choros e risos e aí a gente tem que estar sempre confiante em Deus para levantar a cabeça e dar a volta por cima e continuar então deixar os nossos sentimentos a família de seu Marcondes na pessoa de Francinalva do seu Tadeu na pessoa de Erasmo e em nome desses a todas as pessoas que perderam seus familiares porque ninguém quer perder ninguém por mais que a gente veja às vezes um parente da gente acamado às vezes o nosso amor é tão egoísta que a gente não quer que aquela pessoa vá para os planos mas todo o tempo será sempre de Deus eu quero parabenizar inclusive seu relator eu e o Neil Kennedy dos projetos em relação ao Conselho Tutelar eu quero parabenizar o Conselho Tutelar e essa Câmara de Vereadores que vem numa luta meu colega Marconi até marcou reunião também sabe disso Chico Brito na época de Rosirene não é chique a gente batalhava o reajuste a desbloquear aquela lei existente nos salários de anos atrás que começou a ser igual de professor depois ficou congelada então se está chegando os reajustes nesta casa é a luta dos conselheiros juntamente com essa Câmara Municipal porque só não se vai a lugar nenhum e nem se constrói nada e esse resultado é de vocês não desistam e eu digo para todas as categorias se unam porque a gente só consegue as coisas já sendo muito difíceis através da União então eu quero parabenizar também o IFCE pelo projeto da mulher mulher mil mulher tudo na vida feito junto com a Secretaria de Assistência Social a gente sabe da grande diferença que é o IFCE e eu vou sempre defender essa bandeira para Tabuleiro Norte assim como a escola profissionalizante então a gente conhece a capacidade de toda a equipe do IFCE e alguns projetos tanto na educação como agora esse em parceria com Assistências é graças a luta e a busca de todo o quadro toda a equipe do IFCE que eu posso citar em nome do meu amigo Silden Bern eu quero dizer aqui para a Roberta bem especial Roberta eu tenho um acho que não sei se é defeito eu não sei fazer politicais rasteira você está do meu lado você é bom você sai do meu lado você não presta cada um toma a decisão que achar melhor agora como nosso presidente foi muito feliz a gente não pode ninguém aqui da Câmara de Vereadores tem o poder de proibir alguém que vai fazer aquelas besteiras que eu nunca defendi nem vou defender nem perseguição nem está fazendo memes nem está criando fakes eu fui vítima de fakes feito por alguém que comeu 30 anos dentro da casa de minha mãe então ninguém escapa Roberta só quero que você saiba e você conhece a minha família e se eu estou em orar se o pai que está lá sabe da nossa índole do nosso caráter do nosso comportamento nosso respeito não farei não compactuarei no dia que eu que alguém porque eu tenho uma pessoa que administra meu Instagram e compartilhar repostar na hora que eu for sinalizada eu mando retirar cada um toma a decisão que queira se eu tomei minha decisão eu tomei os motivos para aqueles que já foram vereador vereadora e na casa de alguma cidadã na minha rua dizer ela é uma traidora cada um sabe do que passa e todos nós temos nosso telhado de vidro então quando você for jogar a pedra no próximo olha para o seu telhado de vidro então de minha parte você tem o meu respeito desejo sorte trabalho tudo o tempo resolve Deus ele é encarregado de mostrar cada um de nós nós cidadãos e cidadãs só não podemos achar que vamos esconder algumas ações de Deus a gente não esconde nada dele tá certo e assim como eu já disse várias vezes pode guardar os milhões já fizeram as tentativas a última foi sábado de carnaval eu não retorno é questão de caráter de personalidade de amor próprio de ter sido criada com um embasamento muito forte por mãe e por pai tá certo dá boas vindas ao Tiago Sergian ao nosso querido Deusimar a Ruiz Doce que é também da categoria dos caminhoneiros essa casa precisa ter um representante eu quero parabenizar você Charles pelo projeto era um projeto é um projeto maravilhoso e a gente pede a gestão coloca para funcionar isso é por respeito à categoria dos caminhoneiros está lá há muito tempo a gente foi visitar não sei se mudaram as janelas pelo que eu conheço de vigilância sanitária nem pode ser aquelas o ar-condicionado nem tomada tem então a Cata é uma grande parceira e nós temos que enfatizar sempre isso não é demagogia triste da nossa cidade se não fosse os caminhoneiros então nós temos a logística mas qualquer futuro prefeito ou prefeita tem um grande desafio que é saneamento básico a ENEL a parte elétrica de energia até a parte de água também porque a cidade cresce e esses órgãos como KGSN parece que não está preparado para acompanhar essa evolução então são muitos desafios que quando eu falo de estrutura física Paulo falo de tudo porque os esgotos são abertos uma vergonha na minha rua Batista Maia tem um mato lá numa calçada já está há 25 dias então nem precisa ser dito aqui é só a equipe de limpeza pública fazer uma uma vistoria geral e montar um cronograma e ir lá na Rádio Nativo dizer ó população limpeza de tal rua vai ser feita tal dia tal dia então continuando dando boas-vindas eu quero dar boas-vindas às mulheres a Paula que a gente sabe do trabalho dela a Meire Lima a Helenilce que é uma excelente técnica de fermagem do olho da água da bica a Meire já citei ó Célia o nosso querido Felipão o nosso querido irmão Batista e dizer que o dinheiro não é o dono do mundo nós precisamos dele para sobrevivência é fato mas não vamos subestimar porque a minha cor o meu poder o meu status não me faz diferente de ninguém somos todos iguais e todos temos o mesmo direito e aqueles que tem a coragem de colocar seu nome para o povo julgar que coloque e serão bem-vindos sempre porque nós somos todos iguais e que o Senhor Deus nos capacite nos conduza para os melhores caminhos é só explicando aqui sobre o Saúde na Hora Saúde na Hora que funciona nos dois postos de saúde ele é um programa do Ministério da Saúde certo? ele é um programa que foi lançado em 2019 o município de Itabuleiro aderiu em 2023 a cada duas unidades é para funcionar para poder receber os incentivos e a carga horária é de 60 horas semanais então Saúde na Hora é um programa do governo federal que graças a Deus colocaram para funcionar em 2023 mas ele já é um programa existente desde 2019 e aí nós temos muitas participações por exemplo a quadra da cooperativa foi uma luta dessa casa e onde seu Marcão de Sinério eu, Luciel de Senna irmão Chicão todos somos colaboradores graças a Deus que a gente tem eu falando por Clênia Chaves a gente tem uma pitadinha de amor de respeito de colaboração em cada situação de cada comunidade e isso é o que me faz ser quem eu sou e não ter medo de falar foi uma coisa que eu perdi foi o medo era para ter perdido antes mas tudo é o tempo de Deus então tem a participação dessa câmara municipal inclusive com recurso da gente mesmo onde dizia não invista aí dê tanto que depois ele repõe mas eu já sabia dessas promessas que não eram cumpridas em relação quando o Marconi citou muito importante a rotatória a gente fica tão triste estava dizendo para a Ronaldo que o governo do estado federal constrói os equipamentos Paulo e constrói em uma área de risco e aí não faz nem rotatório para os grandes colégios nem rotatório para o regional então eu não sei onde é que está esse quadro de engenharia onde é que está esse povo que está à frente disso não e o principal gente é respeito pelo nosso recurso nada que acontece no Brasil é dinheiro de fora não é o nosso recurso que gira através dos impostos que pagamos então é muito bom ver isso aí feliz demais por tudo acontecer na Celestina Colara a Celestina Colara sabe do meu grande amor e dizer que e o prefeito sabe o que eu estou dizendo era para ter acontecido tudo isso prefeito desde o ano passado entraram 15 milhões esses 15 milhões não foi agora não e aí é muito importante ter o dermatologista porque não tem na policlínica e aí só tem para o Dona Libânia quando você coloca na central passa um ano teve gente na central que há dois anos não sai a ortopedia tem dois ortopedistas na policlínica mas eu creio que não deu de conta cardiologia tem na policlínica então quanto mais melhor e a gente sabe que ainda não vai suprir a demanda e eu vou continuar pedindo já fiz o requerimento é que divulgue para o povo e que o povo esteja a par de tudo o que está acontecendo na Celestina ortopedia cardiologia dermatologia cirurgia de cataratas e piterídeo a endoscopia as cirurgias então o pessoal precisa saber disso não só por nós vereadores aqui na tribuna não ser divulgado e vocês cidadãos tabuleirense e cidadãs vão na central procurar o que é de vocês a guia de vocês hoje de manhã eu peguei um cidadão lá em casa Paulo disse rapaz eu fui lá um pedido meu há tantos dias aí é claro que eu não posso citar seu nome já não era fácil quando eu era base quando você deu a oposição aí ele mostrou uma foto e ele é um cidadão honrado e decente ele é a esposa dele não vou citar nome porque eu nunca gostei de citar nome de ninguém aí ele disse mostrou uma foto não é ah essa pessoa aí vou marcar agora graças a Deus agora se você se sente manipulado perseguido suas coisas estão lá seus pedidos há um ano dois anos guia perdida tome sua atitude está na hora do povo falar o povo tem calado e por isso que algumas coisas acontecem em relação a hora a hora mata a hora trator a gente já vem vivendo isso desde 2017 então não é novidade e eu quero parabenizar mais uma vez Neto porque Neto disse vamos cortar e depois sair a gente resolve é poucos que tem essa coragem e o cidadão me mandava hoje dizer ele tem razão vai vir em abril porque dia 17 é um documento para ser feito com as associações vai ser liberado já tem milho tamanho do mundo feijão também então gente isso é uma tecla batida não tem desculpa foi sempre pedido por essa casa por todos os vereadores que já estão no segundo mandato e os atuais lance em outubro novembro para ter tempo mas isso não é novidade o cartão família tablerense é uma grande conquista eu quero parabenizar as famílias uma grande conquista e aí tudo no tempo de Deus era para ter vindo antes são oito anos aí só descobriu as famílias e vulnerabilidade que não são cobertas por outros programas agora mas eu parabenizo as famílias a execução porque é dinheiro do povo o dinheiro do povo ele tem que ser bem administrado eu fiz minhas indicações porque quando eu faço é que alguém me cobra para ver a questão primeiro das artérias urbanas eu não vou entrar em detalhes porque eu já conversei com Tota eu tinha uma rua para homenagear três anos pedindo eu também era base na época mas graças a Deus não saiu a família vai ser homenageada isso é o que importa isso é uma prova da falta de respeito então veio o ponto isso aqui você vai para a secretária de saúde veio a questão do ponto de atendimento do Tapuio pela falta de quantidade de cadeiras a gente sabe que a associação de vez em quando empresta mas também coincide dias de ter eventos na associação para a secretaria de saúde ver tanto uma condição da espera das pessoas que vão sendo atendidas no Tapuio e também vem a questão do problema que já foi repassado pela comunidade há muito tempo e por várias vezes em relação à cisterna será que é tão caro consertar uma cisterna para ela receber a capacidade d'água que é necessário como também os pontos críticos da extrema eu soube que o material está lá no Tapuio lá no meio soube não eu fui lá e tenho filmagem o material está lá pelo menos os pontos críticos tem carros pequenos se for baixo não passa não e aí quando você vai na Germano Noranho perto da Assembleia o pessoal está tampando com barro final da Germano Noranho onde Benedito o varejo o estrela atacadista como neto da metalúrgica como Renato e a equipe ali dos dois irmãos muitos comerciantes muitos moradores muitas famílias gente aquilo é uma vergonha se vai limpar e deixar lá para aglomerar para encher mais de lama de cebozeira não limpe e a saúde preventiva gente ela é o essencial somos 10 postos de saúde tem olho dago da bica acho que tem em média 5 mil pessoas 2 mil atendimentos é para ser de um posto de saúde e quando eu concentro 85% do meu atendimento primário no secundário que a população saiba essas apresentações de tudo que for atendida é gerado recurso para a atenção secundária que no nosso caso é o hospital Celestina Colares então nós temos 10 unidades de saúde que se funcionar como deve ser 2 mil atendimentos mês não sei se foi dito por um por todos os postos seria só no posto certo e linação pública como é que eu vou para os campos e não faço tudo eu deixo os campos novos como é que eu vou para o Santo Antônio dos Alves ali em Nery no sítio eu vou já e não vai vamos atender todos por igual todos pagam seus impostos todos são filhos de tabuleiro um grande abraço com a palavra o vereador professor Tim com a palavra o vereador professor Tim Câmara Municipal de Vereadores de Tabuleiro do Norte a Casa do Povo Oi nesse momento eu quero saudar os colegas vereadores nosso presidente exercício esse momento Leicon Conrado aos que estão aqui nos dando a honra dessa a presença de vocês meu amigo Paulo Freire Roberto e o Raimundo mandar uma luz pessoal a todos que nos acompanham pelas redes sociais e aqui vamos nós eu tenho dito e tenho repetido várias vezes que todas as vezes que eu usar esse microfone sempre estarei fazendo em nome do coletivo e das causas e desafios que resolvemos lutar dia a dia por melhorias seja na educação seja na saúde e aí quando a gente chega aqui nós temos uma bandeira de luta mas aí a gente acaba tendo que expandir essa bandeira porque a gente entende que nós temos outros trabalhos a serem desenvolvidos então nesse momento eu quero iniciar pedindo meu amigo Wesley coloca aquele ofício por favor Wesley eu quero continuar trabalhando na expectativa de falar a verdade e não prometer nada às pessoas e não trazer expectativa né estarei exibindo aqui nesse momento o ofício que o nosso deputado federal Edilvão Alencar encaminha ao prefeito Hilton doutor Hilton Vasconcelos a liberação de 300 mil reais para a aquisição de um sonho antigo dos tabuleirenses que é o calçamento da rua Maia Alarcon nós sabemos que a rua Maia Alarcon ela tem dois problemas um é uma baixa que tem ali próximo a minha casa e isso aí já está assegurado recurso garantido vai ser feito em breve e nós temos aí no telão aí exibido o ofício onde o deputado federal Edilvão Alencar destina 300 mil reais uma emenda indicativa né no sistema especial isso aí para a questão da agilidade e da resolutividade e aí com esse recurso nós estaremos fazendo o tão esperado o tão desejado calçamento da rua Maia Alarcon esse calçamento ele começa ali é mais ou menos próximo ali a naquela parte que tem o Brueiro e ele vai até o final da rua então o projeto fizemos o projeto atualizamos tudo e corremos atrás desse recurso e já temos assegurado aí tão logo saia porque aqui hoje falaram uma coisa interessante Ronaldo que são os prazos a gente solicita o deputado libera né e libera através de um ofício desse indicando e aí tem um processo agora que vai decorrer que é a parte documental a prefeitura vai apresentar as certidões e aí o recurso cai na conta e esse recurso de uma emenda especial Leico ela é a mais desejada porque a gente tem agilidade de fazer isso e aí eu tive o cuidado de ir lá na rua conversar com três moradores essas três pessoas haviam me procurado perguntado em que pé poderia que estaria ou que poderia ser feito alguma coisa pela Malarcom e eu disse para as três pessoas eu não posso prometer o que eu posso é tentar e aí quando eu estive da última vez em Fortaleza inclusive com diária paga pela Câmara Municipal eu fui atrás da segurança desse recurso e aí prontamente o deputado Dilvan destinava naquele momento autorizava a indicação de 300 mil reais alguém pergunta Tim, mas aí quando é que vai começar? eu tenho três eu tenho três situações que eu preciso colocar para os tabuleirense primeiro previsão para a próxima semana o calçamento da Pio Gadelha é ali aonde termina a Praça da Juventude tem aquela parte ali da da lanchonete que era de Arinalda indo até o nosso amigo Diego Nian então esse calçamento tão desejado tão esperado pelos moradores da Pio Gadelha nós estaremos iniciando a qualquer momento já não iniciamos por conta das chuvas porque se você faz uma escavação e vem uma chuva aí você dá um trabalho muito grande para recomeçar então nesse sentido nós já estamos aí agendado para a próxima semana logo quando esse pessoal que trabalha na empresa sair desse local ele vai para Malarcon para fazer aquela elevação naquele local que eu já citei aqui próximo a minha casa e ali por trás da Lave Lube é um problema sério todas as pessoas que estão me ouvindo nesse momento sabem quando chove e você passa na Malarcon parece uma lagoa e aí em outro momento aqui fomos criticados até uma pessoa que citou a mim e ao vereador Marconi que era uma vergonha que nós éramos vereadores e não tínhamos feito nada então as pessoas tem que entender que você tem que ter responsabilidade com o que você diz não é papel do vereador porém nós estamos correndo atrás no dia que sair aí eu vou pegar o vídeo da pessoa que citou meu nome lá atrás e eu vou botar para as pessoas ouvindo para saber quem foi que a gente não deve fazer isso eu não tenho culpa eu fui eleito para legislar e não para executar mas o nosso trabalho tem sido frequente em busca de recursos para tabuleiro e aí agora nós teremos esses três momentos com relação a calçamento uma pessoa me chamava e dizia Tim e qual a possibilidade aqui na nossa rua eu digo olha não dá conta da gente atender a todos tabuleiro tem um problema seríssimo de calçamentos e as ruas ficam alagadas com muita lama e tudo mais então a gente tem que ir fazendo passo a passo nesse sentido o que eu quero dizer para as pessoas é por isso que eu digo Ronaldo que não adianta a pessoa vir dizer assim ah porque que está fazendo só agora quando eu fui eleito eu fui eleito para quatro anos e o que eu puder fazer nos quatro anos do meu mandato eu vou correr atrás todos os dias porque porque eu fui eleito para quatro anos pode acontecer né da gente logo no mês de outubro não sermos reeleito Bergui então a coisa que eu sei é eu ainda estarei aqui vereador até dezembro porém o que a gente espera é que a sociedade tabuleirense saiba acompanhar o trabalho do vereador as pessoas tem que entender e ver realmente qual seria Lulu a importância da gente ser reconduzido será que as pessoas nos veem como um bom político um bom representante do povo se as pessoas entenderem assim elas vão nos dar a condição de retornar porém é difícil mas é difícil para todos e por onde eu ando eu só vejo as pessoas dizer assim rapaz sua situação é difícil sua situação é difícil eu digo a de todo mundo é difícil por quê? porque a gente não agrada todo mundo e eu me encontro também na rua com pessoas que votaram em mim mas que hoje já estão com outro vereador isso é normal por algum motivo esta pessoa se decepcionou comigo só digo uma coisa não prometi emprego que quem tem que dar emprego é justamente investimento em emprego e renda para tabuleiro é uma fábrica que a gente tem que lutar para trazer para tabuleiro por isso que amanhã nós teremos um grande momento com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico onde o secretário Salmito vai estar discutindo sobre essa questão do polo metal mecânico eu sempre fui desconfiado com o polo metal mecânico sempre não vou mudar meu discurso não multissetorial sempre fui desconfiado sábado isso no sábado o evento e aí por que eu sou desconfiado porque as pessoas principalmente que moram em tabuleiro elas não estão vendo ainda essa importância então seria necessário que o governo do estado fizesse os investimentos necessários como água energia e o primeiro galpão funcionando para a primeira empresa se instalar e depois as coisas vão andar então eu não prometi emprego a ninguém até porque eu não tenho emprego para dar ao povo nesse sentido o que que a gente fez foi lutar e hoje eu digo para a tabuleira o seguinte eu tenho que apresentar na casa do cidadão quando eu entrar numa casa e conversar com as pessoas ou numa calçada ou na rua eu tenho alguma coisa para dizer porque nós temos um deputado forte Edilvan Alencar que tem um carinho enorme por esta cidade e que todas as vezes que nós vamos atrás ele libera as emendas que nós solicitamos inclusive tem alguns amigos da região já fui procurado essa semana semana passada por um pessoal de Alto Santo e nós estamos levando até o Edilvan o pessoal de Limeiro me procurou hoje porque Edilvan hoje está sendo essa pessoa desejada de se votar mas quando foi aqui num tempo atrás aqui era na dificuldade mesmo pode perguntar ao deputado quem quiser ele não gastou um real em tabuleiro nós não trabalhamos com compra de votos nós trabalhamos com projetos nós trabalhamos com o recurso chegando e o município executando as pessoas uma pessoa ligou para mim e disse rapaz nós somos muito gratos por esse aparelho de endoscopia que está no hospital que coisa maravilhosa quem está ganhando isso isso sou eu não agora se a pessoa estiver em casa nos ouvindo e entender que não e o mais incrível é que o voto de vereador é tão difícil que a pessoa tem amizade comigo gosta de Lulu é muito amigo de lei mas resolveu votar em Bergen tomara que seja um pouco brincadeira e aí assim você não pode ficar com a raiva de uma pessoa dessa porque o voto de prefeito é um ou dois três no máximo e aí o que que acontece a pessoa vai por afinidade muitas vezes então nesse sentido o que nós fazemos é trabalhar todos os dias semana passada eu estive novamente na cidade de Mossoró vou comer os meus recursos vou gastando para quê para dar assistência àqueles alunos que estão ali e vamos ter que fazer mais um quarto lá para receber mais alunos porque a demanda já chegou ao limite vou na cidade de Aracati amanhã para quê para visitar os alunos e saber como é que estão as coisas porque por incrível que pareça é uma casa que está funcionando e existe demanda de água de energia vazamento graças a Deus está chovendo muito e esses alunos eles são contemplados hoje com isso que serve de modelo para as outras cidades qual é a cidade que existe aqui no interior de Ceará por exemplo que tem uma casa de apoio aos estudantes meu amigo Chico Brito falava aqui da importância da casa de apoio na área da saúde e nós sabemos o quanto já serviu a casa que é mantida por tabuleiro e a casa que é mantida pelo amigo Chico Brito não é fácil e ele ainda foi mais além abrir uma casa em tabuleiro para as pessoas quando chegarem na zona rural terem onde ficar é como ele diz quem ajuda a casa sabe que esse recurso está sendo bem utilizado e isso é louvável então as pessoas vão ter oportunidade de dizer a gente quer ou não que Chico continue com o mandato dele ajudando nessa casa as pessoas vão ter que decidir isso então nesse sentido é onde nós chegamos aqui para falar sobre a questão do que nós temos trazido para o município do Tabuleiro do Norte além de cuidar bem dos tabuleirenses é uma coisa que eu tenho todas as pessoas que me ligam mandam mensagem eu respondo de prontidão pode ter certeza disso e não desligo sei lá hora nenhuma nós temos aí amanhã às 18 horas um grande projeto que é o projeto Cuidando de Quem Cuida o que é isso? a associação de pais e amigos dos autistas Amor Infinito está realizando esse projeto Cuidando de Quem Cuida é a área psicológica trabalhando com as mães que vivem sobrecarregadas vivem cansadas um momento de grande importância para essas mães e a gente convida amanhã a partir das 18 horas lá no CRAS onde a psicóloga Alana Tessia estará ministrando esse momento lá com as mães quero também aqui fazer um convite e falar da oitava caminhada de conscientização do autismo no dia 2 de abril nesse sentido quero pedir o apoio aos vereadores a todas as pessoas que nos escutam cumprem a sua blusa a blusa está sendo confeccionada ali no amigo Hélio custa 30 reais você deve procurar alguém da associação aqueles colegas vereadores que quiserem comprar a sua blusa entre em contato com a gente para a gente fazer as orientações e os encaminhamentos assim como qualquer vereador qualquer pessoa pública que queira fazer ajudar com o patrocínio nós temos dois tipos de patrocínio 50 reais 100 reais para você ajudar na realização desse grande evento e aí eu quero pedir aqui reforçar o apoio dos colegas minha amiga Clena já ajudou e eu tenho certeza que os demais vereadores com esse sorriso que lê que está no rosto vai também nos ajudar nesse sentido a gente faz esse convite e também pede para as pessoas comprarem essa camisa apenas 30 reais você estará divulgando essa conscientização do autismo hoje pela manhã nós tivemos o peixamento dos açudes e lagoas né e aí eu quero dizer para tabuleiro para fazer justiça ao trabalho do vereador eu estive com o secretário Oriel o secretário Oriel me recebeu e naquele momento já destinava os alevinos para serem colocados nos açudes e lagoas e tabuleiro e ontem eu recebi o telefonema do secretário que estava em Brasília me convidando para estar hoje nesse momento e eu expliquei que eu não poderia ir porque eu não posso estar em dois lugares ao mesmo tempo e eu priorizo as sessões ordinárias da Câmara Municipal do Tabuleiro do Norte porque é assim que eu devo pensar na minha agenda então agradecer aqui ao secretário Oriel e também agradecer e parabenizar a Secretaria da Agricultura por estar fazendo esse meio de campo momento importante que eu queria discutir agora é sobre a questão do redutor de velocidade nós já encaminhamos um ofício ao deputado Dilvan e o mesmo vai abrir uma agenda para que nós coloquemos ali um redutor de velocidade naquela curva ali da antiga cerâmica como quem vai para o rio é melhor prevenir antes do que aconteça mais acidentes nós sabemos que ultimamente tem sido menor o número de acidentes porém a gente precisa se antecipar eu já fiz isso em outro momento não recebi uma resposta positiva e estamos fazendo agora protocolamos também através do gabinete do deputado Dilvan uma solicitação de uma espécie de mini rotatória uma abertura ali pela SOP em frente à escola profissional Avili Magalhães porque as pessoas vão em alta velocidade elas tem que parar a moto ou carro e passar para o outro lado então a gente sabe que é um momento de muito risco algo que acontece todos os dias ali e na época eu tinha conseguido Ronaldo aquelas tartarugas o redutor de velocidade e o próprio o próprio DETRAN mandaram tirar porque aconteceu numa cidade do Ceará uma pessoa se acidentou entrou na justiça e ganhou a causa aí o governo do estado ele não gosta muito de trabalhar com esses redutores que são as chamadas tartarugas porque o impacto é muito grande e a pessoa perde o equilíbrio da moto ou do carro vindo a cometer esse problema então na época nós colocamos com 15 dias foi retirado quando eu olhei já não estava mais fiquei doido para saber quem tinha levado e aí assim hoje quero manifestar aqui a minha alegria mês de março é repleto de pessoas da família que fazem aniversário e eu tenho a felicidade de hoje estar com minhas duas sobrinhas Luma e Laís filha de Bebeto e Meirinha estão aniversariando para fazer uma grande festa na próxima semana acho que eles vão chamar a tabuleira quase todos uma festa grande para comemorar a vida dessas duas queridas sobrinhas as filhas de Bebeto dia 10 o aniversário da mulher que eu escolhi para dividir os momentos bons as dificuldades comigo a minha esposa Carla fazer a média aqui com ela dizer que nós estaremos comemorando em família e dia 13 a minha querida filha que foi uma bênção que Deus me deu Ana Luísa e nós estaremos em família comemorando aniversário dessas mulheres maravilhosas e aí nesse sentido eu quero aqui continuar dizendo que é muito importante a gente respeitar e valorizar a figura feminina na política vamos fazer isso de forma global que não seja somente em alguns aspectos lutar por mais mulheres nesta casa lutar por mais mulheres disputando as prefeituras do nosso Brasil como um todo porque a mulher tem conseguido muitos espaços e aí a gente chama atenção da importância de valorizar e respeitar as mulheres no mais agradecer essa manhã maravilhosa e desejar uma boa tarde a todos muito obrigado e tanta oportunidade nesse momento passamos para as explicações pessoais dos senhores variadores ordem orador das explicações pessoais da oitava sessão ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da décima sessão legislatura começar aqui comigo as explicações pessoais como não usei os 20 minutos você que o primeiro a usar boa tarde a todos que presente boa tarde que nos escutam pela rádio nativa FM pela FM Liberdade pelas redes sociais eu vou começar as minhas palavras agradecer a gestão do prefeito doutor Rios vice-prefeito Luciano de Sena pelo compromisso firmado lá com a comunidade vereador Ronaldo da aldeia velha me lembro vereador eu tinha aqui do meu lado que trabalhou muito também para ceder eu teve até a compreensão devido ele tinha também um um serviço dele a pedido dele lá da casa do cordel também com esse esse intertravado que chama esse tijolinho intertravado e ele vendo que ia começar agora os festeiros de São José começaram por lá lá pela aldeia velha então a gente agradece gestão do prefeito Rios secretário Otávio secretário Tota que vem desde segunda-feira que a gente está acompanhando esse serviço de colocar esse tijolozinho intertravado entre a praça da aldeia velha e a igrejinha e a capela de São José ali na aldeia velha está ficando bacana o serviço já estive lá por dois momentos está ficando muito bom aquele serviço vai aumentar ali o o espaço para as pessoas usufruírem se socializarem e usar da devida forma aquele espaço então a gente agradece a gestão do prefeito Rios que a gente tinha feito a comunidade pediu nos solicitou a praça que a gente já tem ali na comunidade ficou muito boa e a comunidade pediu isso aí que queria para aumentar mais o espaço então a gente solicitou e o prefeito Rios de prontidão atendeu o pedido da comunidade já está sendo realizado eu acho que logo logo acredito mais tardava ali meado da próxima semana já já estará pronto o serviço lá na aldeia velha outro assunto a gente ficou muito feliz na semana passada o recurso que o deputado Antônio Granja atendendo também o nosso pedido colocou para a aquisição de uma ambulância de mais uma ambulância para o nosso município especificamente essa ambulância vai como eu já falei outras vezes aqui vai lá para o assentamento da Barra do Feijão que vai atender várias comunidades que fazem parte do PSF lá do assentamento da Barra do Feijão então a gente fica feliz está podendo mais uma vez contribuir com o nosso município com nossas comunidades com essa vai ser a terceira ambulância que o nosso mandato juntamente com o deputado Antônio Granja juntamente com o prefeito Rios a gestão do prefeito Rios estará trazendo para o município de Taloio Norte a primeira foi em 2018 quando conseguimos essa ambulância para servir a sede do município a segunda ambulância foi em 2022 quando conseguimos essa ambulância para servir o distrito do Peixe Gordo está lá servindo as comunidades que fazem parte do PSF lá do Peixe Gordo e logo em breve o recurso já está colocado já o PCF do deputado já está colocado juntamente com uma contrapartida do prefeito Rios da prefeitura vereador Ronaldo e eu acredito que logo logo está só essa parte da burocracia mas logo logo estará sendo entregue essa ambulância e com essa terceira do nosso mandato do vereador Leiconrado no município de Taloio Norte então a gente fica feliz por estar dando trazendo essa notícia para a população tabuleirense e especialmente para a população lá do assentamento e as comunidades vizinhas da Barra do Feijão quero dizer também desse evento amanhã em homenagem às mulheres das seis secretárias mulheres eu acho que são poucas prefeituras que tem uma ampla de mulheres secretárias então a gente fica feliz dessa festa amanhã às 18 horas lá no Moreirão então quem puder ir vá lá prestigiar vai ser um momento muito bacana um momento de confraternização para esse dia tão especial que é o dia que celebra o dia das mulheres então parabéns a todas as mulheres especialmente a da nossa querida Tabuleiro Norte e até a próxima oportunidade se Deus quiser com a palavra vereador Lulú de Tabuleiro Boa tarde senhores boa tarde senhoras ouvintes você que está em casa acompanhando os trabalhos da Câmara Municipal de Tabuleiro do Norte os meus 20 minutos para concluir a minha fala mas queria deixar um grande abraço e agradecer sempre nos receber também na Assembleia Legislativa do Ceará o deputado líder Fernando Santana que tivemos uma audiência vereador Lulú vereador Marcos Aurelio e uma comitiva de agentes de saúde para tratarmos assuntos relacionados a essa classe que é tão importante para o Estado tão importante para o Brasil sobretudo ao nosso município deixo aqui o registro da presidente Conceição que nos acompanhou essa viagem a Fortaleza na Assembleia com agente de saúde Fatinha dos Patos e Beatriz agente de saúde dos Juazeiro na ocasião tratamos de assuntos voltados a essa classe e agradeço mais uma vez ao deputado Fernando Santana mesmo não tendo uma votação expressiva no nosso município mas sempre com sua coragem com seu trabalho Fernando Santana que foi importante no caso do litígio do tabuleiro Alto Santo que no momento ele esteve como presidente e teve a coragem sim de assinar a favor do direito do povo de Tabuleiro do Norte ontem estivemos na comunidade da Estreme do Donato começou a mobilização dos equipamentos o secretário Othausen enviou para lá para a região uma reta escavadeira para fazer o estoque de material para ajeitar as estradas da Estrema e do assentamento do Nato tendo em vista que no Tapuio já tem um estoque de material que vai ser também utilizado na comunidade dos Rochas e nessas duas comunidades agradecemos mais uma vez ao secretário Othausen por todo o esforço que vem tendo no município com sua equipe com o secretário Moreira o engenheiro Moreira o engenheiro Vinícius toda sua equipe o patroleiro Luizinho e todos que fazem parte da secretaria de obra a gente sabe a dificuldade ontem a gente conversando se Tabuleiro tivesse quatro patrol ainda assim teria problema devido sua extensão territorial que é muito grande um município bastante bastante movimentado com muitas estradas vicinais e graças a Deus não podemos deixar de agradecer a Deus pelo inverno que tem sido bom a gente vemos a felicidade dos produtores dos homens do campo e ficamos felizes pelo inverno pela produção a gente que que anda na zona rural vê a felicidade do homem do campo do produtor com essas chuvas e sabemos que quando vem a chuva também vem a responsabilidade da estrada mas nunca foi feito tantas estradas vicinais no município de Tabuleiro do Norte como essa gestão do prefeito Hildson e Lucieldo desafio trazer números que que outras gestões passadas que tenha feito tantas estradas vicinais em Tabuleiro do Norte sabemos a problemática sim mas reconhecer e deixar de chegar nessa casa e as pessoas que estão lá saber do compromisso do prefeito e essas viagens a Brasília essas viagens a gente sabe que muitas coisas acontecem muitas coisas vêm de benefício com todos os deputados da base aqui o Hildivan o deputado do Marconi o André o AJ o Guimarães o Júnior Mano para não esquecer essas pessoas sim que tem um compromisso com o Tabuleiro do Norte e o secretário de desenvolvimento econômico estivemos em Fortaleza com a base do prefeito com o prefeito Rilson os vereadores tivemos lá com o secretário Naurides o ex-secretário João Astor e o secretário Rafael para tratarmos sobre o polo metal mecânico o secretário estará aqui em Tabuleiro onde convido a todos virem participar desse encontro e ele vai fazer uma visita no polo metal mecânico e sim fazer parcerias que tragam empresas para Tabuleiro o secretário Salmito nos recebeu muito bem lá e esse compromisso de botar o polo para gerar emprego gerar renda gerar o primeiro emprego para os jovens que aqui a gente sabe que nós temos uma das melhores mão de obras quando se falamos de oficina do pessoal o vereador travou mas acho que você ganhou uns dois minutos aí foi obrigado senhor presidente desculpe nada foi problema técnico foi seu não com a palavra o vereador Neuqueno de Soares uma boa tarde a todos aproveitar aqui as considerações apenas para mandar aqui um abraço carinhoso a Maria Helena esposa do nosso amigo Ocilon tivemos lá no sábado tomando café da manhã na casa dela né verdade aniversário dela e tivemos o prazer de compartilhar desse momento juntamente com ela fiquei muito honrado um forte abraço minha amiga Maria Helena um abraço Deus abençoe a toda a família dar também um abraço para minha querida amiga Bahia sogra do nosso amigo irmão César e também um abraço para o meu amigo Gardênio está nos ouvindo quero também aqui aproveitando um pouco do gancho do vereador Lulú do vereador Leicon que falaram da importância dos investimentos através dos parlamentares amigos de Tabuleiro do Norte reforçar a importância desse compromisso dos deputados com o nosso município a quem faz questão de citar aqui o nome de alguns o doutor Hugo o doutor Antônio Granja o Zé Zé Albuquerque o André Figueiredo o AJ Albuquerque o Júnior Mano o Guimarães o Idilvan e também aqui coloco o nome do meu deputado meu amigo Stuart Castro que apenas um ano de mandato mas já está encaminhando muitas coisas para o nosso município que nos próximos dias estarei visitando para cobrar agilidade e celeridade no investimento no município de Tabuleiro tendo em vista da importância do vereador do líder político municipal do prefeito todos caminharem lá 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 e cobrando desses parlamentares investimento em nosso município não é só vir aqui a Tabuleiro do Norte levar os votos dos nossos irmãos e depois colocar coisas direcionadas a um bem pessoal mas sim enviar emendas que venham contemplar toda a comunidade e ao bem comum então quero parabenizar todos esses deputados que vem que vem agraciando o Tabuleiro com emendas e contribuindo com o desenvolvimento do nosso município aproveitar também aqui para desejar um feliz dia das mulheres que afinal de contas tem o clichê de dizer que todo dia é o dia das mulheres mas infelizmente a grande maioria de nós só lembra de reverenciar como merece no dia 8 de março que possamos levar isso para o dia a dia para o cotidiano em nome da minha mãe Arinalda da minha sobrinha Maria Loa as mulheres da minha vida quero desejar a todas as mulheres um dia maravilhoso um dia abençoado que Deus dê toda a saúde e toda a prosperidade e discernimento possível para todas elas na data de hoje também eu fico muito feliz porque hoje estaremos votando um projeto de lei de minha autoria onde coloco o nome da rua Almerinda Lima Rodrigues minha avó então na véspera do dia das mulheres ter a honra de ter minha avó lembrada em uma rua em nosso município torrão esse que ela sempre amou e dedicou toda a sua vida será um momento único marcante e maravilhoso para mim e para toda a minha família no mais desejar um ótimo final de semana a todos que Deus nos abençoe e que a paz prevaleça em todos os lares muito obrigado senhoras senhores vereadores prosseguindo agora nas explicações pessoais na sequência o vereador Damião do Povão está online é isso? senhor presidente boa tarde a você boa tarde a todos os colegas vereadores porque eu não já fala dos 20 minutos o sinal está ruim da internet viu eu sei que você está trabalhando porque eu tive um compromisso mas não poderia deixar de passar nesses 5 minutos para deixar o meu boa tarde a todos os nossos amigos tabuleiren só para lembrar o o o internet está ruim está failando tá também é é é é é é é é é Damião usa aí o o celular diantério que está dando certo o diantério posso explicar aos nossos ouvintes que nós estamos com a participação do vereador Damião do Poufão de forma online ele teve que se ausentar juntamente com o vereador anterio e o sinal da internet não está contribuindo passa de volta aqui passa de volta solicita assessoria e informar o vereador Damião que o sinal dele failou infelizmente nós temos que dar por seguimento continuando para as explicações pessoais o vereador Marconi Gadeira Boa tarde a todos novamente os amigos que nos acompanham pela Nativa FM os tabuleirense pela Liberdade FM e até nem mencionei dar boas-vindas ao nosso irmão Zé Duda Ronaldo grande irmão Zé Duda viu Lulú e o homem é forte acaba bom de verdade irmão Zé Duda nossa amiga Nalva também nosso amigo Felipe então um abração irmão Zé Duda representando aí os evangélicos juntos com o nosso grupo firme e forte como também o Roberto Papagaio que nós mencionamos muito teve um um fato triste uma pessoa que convive no meio da gente no meio político postou uma coisa insinuando o caráter de Roberto e realmente a gente só tem a lamentar mas o cara se tocou da babaquice que fez e retirou a postagem e que assim que a gente deve caminhar a nossa política nesse ano é com debates com construção com situações que venham o melhor para o nosso tabuleiro e não ficar apegado a essas picuinhas essas indiretas duvidando do caráter das pessoas que até ontem era amigo aí hoje já não é mais então a gente tem que repugnar essas situações que acontecem não é só aqui em todo em todo canto mas a gente espera ao máximo que esse ano seja no campo das ideias de debates para o melhor para o nosso tabuleiro gostaria que também a gente vimos o vídeo auditório municipal o tão sonhado auditório municipal porque aqui temos o auditório na câmara temos no CINCEP temos ali no CJovem mas ainda falta esse auditório municipal então pedido junto ao deputado André Figueiredo do vice-prefeito Luciello da presidente do PDT Valéria Gadelha minha irmã o próprio prefeito Rios junto ao AJ e está muito bem caminhado lá Ronaldo em breve nós vamos ter um auditório municipal com toda a estrutura e está muito bonito a obra realmente nós vimos ontem a perfeição que vai ficar esse auditório municipal gostaria também aqui hoje desse grande evento amanhã das mulheres tabuleirenses Berg e se a gente for lá é rapidinho e se quiser fique na arquibancada porque amanhã é o dia delas um fato aqui que o Leicon trouxe realmente seis secretárias municipais viu se você procurar aí nas prefeituras aqui do Vale do Jaguaribe talvez não tenha tantas como a gente cita aqui a secretária de Finanças Ana Paula a secretária de Saúde a Ruth a secretária de Educação nossa querida Anélia a secretária de Cultura Lamara a secretária de Assistência Social Renata Vasconcelos a chefe de gabinete nossa amiga companheira aqui querida Lurdinha então seis mulheres secretárias estão na frente nas pastas do nosso tabuleiro praticamente a metade das pastas do nosso tabuleiro essas mulheres tendo essa força essa garra e essa determinação que eu citei aqui nesse momento e que amanhã será uma grande festa do dia das mulheres no ginásio Moreirão a partir das 18 horas então vai ser uma linda festa como eu falei e os homens se quiserem vai lá dê uma passadinha rápido se quiser ficar na arquibancada porque amanhã é o dia delas e com toda certeza vai ser uma linda festa tenho certeza que as minhas mulheres a minha mãe a minha mãe Maria Maria Vanedi a minha irmã Valéria Gadelha e a minha esposa Maela e Rayana estarão presentes também porque minha mãe não precisa nem ela perguntou qual horário que com certeza eu estarei lá então fica um beijão aqui em nome de todas essas mulheres as secretárias que eu citei aqui a minha mãe minha irmã minha esposa a nossa amiga Clenny aqui que representa no parlamento a mulher a Lurdinha representa no momento está afastada como chefe de gabinete mas aqui muito bem representada e a gente deixa um beijão a todas as tabuleirenses essas mulheres guerreiras que vem conquistando o seu espaço e com toda certeza a gente sabe que a mulher a sensibilidade a organização é bem maior isso aí a gente tem que realmente falar sempre porque a mulher tem aquele toque aquele carinho e aquela sensibilidade que não existe no homem então aqui fica meus parabéns e que Deus abençoe a todos obrigado senhor presidente nas nossas explicações pessoais eu gostaria de agradecer aqui a presença da nossa amiga Regina que vem aqui também prestigiar a votação hoje que nós iremos fazer tenho certeza que vai ser por unanimidade Vicente merecer muito isso pode ter certeza mandar o meu abraço que estão aniversariando hoje nossa amiga Rosália Domingos Eus Bizerra Alain Maia e o meu amigo Renato Lima lá na Lagoinha dia dia 16 Berra Chaves vai fazer alguma coisa não é possível nossa servidora Márcia também dia 21 Mauro Filho dia 9 Zezinho dia 19 e o nosso querido doutor Hugo dia 25 dia 12 agora só para lembrar os senhores dia 12 tem reunião das comissões dia 14 a sessão ordinária aliás eu queria combinar com todos para quinta-feira que vem nós estaremos se não dessa quinta-feira agora na outra a inauguração da do sistema de energia solar aqui da câmara e aí eu já peço permissão aos senhores para a gente poder fazer isso vai depender da gente receber a placa para a devida inauguração é interessante na política nós a gente vive discutindo vive discutindo e a gente esquece não é Neude esses dados aqui não são meus esses dados são do cartório eleitoral nós em tabuleiro hoje estão sem biometria eleitores sem biometria 1.404 eleitores com os títulos cancelados sem biometria 630 eleitores regulares sem biometria 774 então nós não podemos estar brigando nós temos que estar pedindo essas pessoas se é melhor de a gente estar brigando é melhor de a gente estar pedindo essas pessoas que vão fazer as suas biometrias porque vá lá no dia 6 de outubro vote escolha o seu candidato independente de quem seja a vereador e a prefeito aqui na sede tem 1.404 eleitores sem biometria olho d'água da bica 257 pedra preta 166 vira marcena 161 bom futuro 111 gangorrinha 105 peixe gordo 95 juazeiro 84 são beto 64 cítio pato 54 barra do feijão 47 sem biometria são tudo parança 45 aí jane papeiro 40 água santa 36 viu chico brito donato 36 viu lulu cajueiro 33 cítico berra 33 taperinha 30 cítio barrinha 29 lago do peixe 27 lagoinha 27 tapuio 24 olho d'água dos currais 22 são gerardo 18 tapera 12 e alto do menos 11 nós temos que pedir nossos amigos para fazer as suas devidas biometrias e regularizar para que possa participar do processo democrático no dia 6 de outubro com a palavra o vereador Ronaldo Malveira eu apresento aqui rapidamente só para dizer da da importância do Neukendi daquela nossa ida à Fortaleza daquela conversa lá com Salmo e do Filho e a gente viu percebemos na reunião que da dificuldade que se é do leico para implementar um polo desse a demora quando você vai participar do encontro daquele você compreende a dinâmica da coisa ele falou que até 20 anos se incorporando se implementando e construindo então não é a coisa que acontece da noite para o dia as pessoas pensam é isso é isso e começou com o polo metal mecânico aqui e posteriormente ao longo do período mudou-se para polo multissetorial então vários setores não é mais só metal mecânico então são vários setores que poderão ser implementados ali se instalados ali naquele polo então dizer que é muito importante e essa reunião de sábado com a presença do secretário de Estado é importante eu acho do Marcos nós temos que mostrar força juntar o nosso povo para ele perceber que é um desejo do Tabuleiro Norte não é um desejo do prefeito são os vereadores é um desejo todos queremos isso e aí teremos aí um prazo longo talvez 15, 20 anos para que possa se instalar aquele pleno de funcionamento mas precisa que tenha a primeira viu Lu para que se possa acreditar enquanto não tiver ninguém ali não vai ter acredito vai ficar aquela coisa acreditada vai não vai então precisa que o governo do Estado também dê celeridade do Marcos para que crie a credibilidade com isso aí acredito que as empresas vendo a coisa já instalada direitinho com certeza novas empresas virão e isso será a redenção na geração de emprego e renda no nosso município com certeza vai ser a redenção e aí se você olhar do ponto de vista geográfico bem localizado as margens da BR-116 quem passa naquela BR já vê logo ali de longe já vê o polo metal então assim é um muito bem localizado próximo Fortaleza então eu acho que tem tudo para que aquilo dê certo mas peço que o governo do Estado também faça seus investimentos dê celeridade da coisa para que o tabuleiro venha ganhar tudo isso e só para finalizar aqui senhor presidente convidar todas as mulheres para amanhã participar desse encontro todo dia dia da mulher não é só dia 8 mas amanhã vai ser um dia comemorativo um dia de reflexão e a mulher tem um papel preponderante na nossa sociedade e a importância dela é percebida por todos então desejar todas um dia um feliz dia da cidade da mulher para todas as mulheres do nosso município e do Brasil e do mundo e que elas estão aí para revolucionar para contribuir com a melhoria e para o desenvolvimento do nosso país muito obrigado senhor presidente quero agradecer a presença aqui dos meus queridos amigos Zé Maria Zé Maria não desculpe eu pensei que era Zé Maria dos Cajuíros é doutor Itro Itro Pinto meu amigo Tony Nogueira seja bem-vindo nós estaremos já ainda ali na gabinete da presidência para gravarmos e você receber Tony oficialmente o ofício dando ciência de que esta casa estará discutindo a adequação a atualização do nosso regimento interno fiz isso a pouco instante com a doutora Renata e temos a satisfação de fazer juntamente com você e doutor Itro também continuando eu convido aqui meu querido vice-presidente Leico para assumir a presidência para explicações pessoais da nossa querida vereadora Kleina Chaves senhor presidente dá uma boa tarde mais uma vez também registrar a presença do nosso amigo Tony Nogueira pré-candidato a prefeito Itabuleiro a Galego e ao nosso gerente doutor Ítalo então dá sempre boas-vindas a Regina também e eu quero deixar até uma pauta mas cinco minutos é muito pouco se Deus quiser tem a próxima sessão vou deixar uma mensagem vou ler e essa mensagem é para todas as mulheres tabuleirenses e como lá em casa o universo é comandado por mulheres eu quero em nome de Dona Tessila Letícia Isadora Cleidinha Luiz Johanna e Raniel representando as sobrinhas deixar essa mensagem mulher que cada dia seja uma celebração da sua força coragem e determinação que você se orgulhe da mulher incrível que é com todos os seus talentos e habilidades que nunca se esqueça do seu valor e do poder que tem de transformar o mundo ao seu redor parabenizar todas as mulheres da Câmara Municipal em nome de Sônia parabenizar uma mulher que é muito importante para a minha vida que é uma grande amiga Alcione Dona Lúcia de Siltonio Horácio minhas tias Mazinha Bia Vandira Tia Mundinha que é a Cláudia então as minhas as mulheres todas dos Chaves mas as mulheres tabuleirenses que Deus nos abençoe nos fortaleça e que a gente realmente precisa estar unidas no intuito só como o professor disse professor Tim as mulheres precisam ter mais espaço pois mulher sensível não é que os homens não sejam mas o coração e o agir de uma mulher ele é diferenciado então precisamos realmente construir novos momentos só se constrói isso juntos juntas então não não tenham medo não calem para nenhum homem para nenhum tipo de opressão e dizer que primeiro a gente entrega os planos nas mãos de Deus e ele vai dando a oportunidade do novo dia eu tenho buscado mudar melhorar primeiro para Deus depois para minha família agora uma mulher que é marcante na minha vida e que é meu tudo é Dona Tessila então mãe eu quero lhe agradecer demais por tudo que você significa e representa na minha vida na vida das minhas filhas na vida dos seus filhos então a senhora é uma mulher admirável uma mulher que me orgulha uma mulher querida uma mulher que construiu muita amizade não só em Tabuleiro do Norte mas todas as cidades do Vale a senhora tem uma plantação da semente do respeito do orgulho do trabalho e vamos seguir em frente Tabuleiro tem poderá sim ter um novo momento eu espero que as pessoas façam a melhor escolha faça uma reflexão porque toda a sua ação ela tem reação e a gente tem que buscar fazer algo diferente onde a gente pense na coletividade eu poderia muito bem estar pensando só no meu umbigo e continuar fazendo parte dessa gestão mas é como eu disse eu perdi o medo e viver o novo dia desafio obstáculos mas eu estou pronta e preparada e querendo viver isso e estar livre livre sem ter que estar obedecendo ordens sem ter que estar me humilhando enquanto que graças a Deus 90% do meu trabalho 99% dos meus pedidos enquanto era da gestão não foram para mim não foram para minha família e sim para os tabuleirenses e cada dia cada novo segundo eu me orgulho de quem sou e pode ter certeza que a minha tendência como mãe esposa mulher amiga parceira representante do povo seja ele de onde for de qual comunidade como eu disse nós temos que ser tratados todos com muita igualdade muito respeito desde meu primeiro mandato eu sempre digo não adianta máscaras e faças elas cairão sobre a terra porque no arrebatamento de Deus ele sabe quem vai quem vai ficar e quem vai estar então nós podemos até mentir para nós mesmos mas para Deus para o Senhor Jesus a gente não tem essa capacidade então parabenizar essa casa por todo o trabalho todas as mulheres parabenizar o presidente Marcos Aurélio pela condição é um caminhar e essa casa passou por muitas mudanças positivas graças a Deus e o que eu desejo para a tabuleira do norte é que os direitos sejam assistidos e repetir nada deve ser mendigado e sim conquistado e tudo que vier para a cidade é resultado de quem vocês escolheram como presidente como senado como governo como deputado estadual como gestor e como câmara municipal que Deus possa abençoar a vida de cada um feliz dia da mulher porque todo dia é o dia de uma grande mulher porque nós fazemos toda a diferença um grande abraço um fim de semana abençoado e que Deus nos permita um novo dia cheio de vitórias um grande abraço a todos solicito do primeiro secretário efetuar a leitura do edital da ordem do dia desta sessão e a verificação de coro para a ordem do dia edital cumprindo que estabelece o artigo 60 combinado com o artigo 157 e 158 do regimento interno desta casa a secretaria da mesa diretora torna público para o conhecimento de todos a pauta da ordem do dia da oitava sessão ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da décima sexta legislatura a ser realizada no dia 7 de março de 2024 que é considerada as discussões das seguintes matérias única discussão em votação projeto de lei 009 de 2024 de autoria do vereador Albert Einstein Freitas que institui no âmbito do município Tableto Norte a corrida da emancipação e da outras providências projeto de lei 010 de 2024 de autoria do vereador Neuqueno de Marçoares que denomina artéria urbana de rua Almerinda Lima Rodrigues projeto de lei 011 de 2024 de autoria do vereador Neuqueno de Marçoares que denomina artéria urbana de rua Lindalvo Pessoa Chaves projeto de lei 012 de 2024 de autoria do vereador Neuqueno de Marçoares que denomina artéria urbana de rua Vicente Rodrigues Maia primeira discussão em votação projeto de lei 03 de 2024 de autoria do poder executivo que autoriza o reajuste dos vencimentos dos servidores públicos efetivos municipais na forma que indica projeto de lei 014 de 2024 de autoria do poder executivo que modifica a lei municipal 2227 de 14 de abril 2023 regulamentando a escolha suplementar de membros suplentes do conselho tutelar de forma indireta e altera o índice de reajuste anual dos vencimentos dos conselheiros e das outras providências projeto de lei 015 de 2024 de autoria do poder executivo que autoriza o reajuste de remuneração dos conselheiros tutelares na forma que indica única discussão em votação do requerimento 001 2024 de autoria do vereador presidente Marcos Aurelio de Araújo em requerimento verbal no qual foi reduzido a termo vem no uso de suas atribuições legais após ouvir este eglésio plenário requerer que seja convidado o servidor senhor Gustavo Vanderlei Martins para se dirigir à tribuna desta casa legislativa para esclarecer e tratar sobre o vídeo veiculado nas redes sociais pelo ex-vereador Tonon Nogueira onde aponta indícios de irregularidades quanto ao exercício da função de servidor anteriormente citado junto ao secretário municipal de educação básica ato contínuo convidar também a gestora da pasta o qual o servidor está vinculado qual seja a secretária de educação senhora Irinelli Olímpio a data será posteriormente acordada junto com o autor do requerimento única discussão em votação do requerimento de urgência número 003 2024 subscrito por diversos vereadores com amparo no artigo 59 da lei orgânica do município e artigo 125 do regimento interno considerando necessidade de uma pronta apreciação requer de vossa excelência após ouvido o plenário que seja concedida a urgência especial na apreciação do projeto de lei 007 2024 de autoridade do ponto executivo que dispõe sobre a criação do programa agricultor parceiro no âmbito do município Tableto Norte na forma que indica palácio legislativo Zé Guerreiro Chaves em 5 de março de 2024 Clenida Chaves Abrilho segunda secretária lida senhor presidente nesse momento faremos a verificação do coro para a ordem do dia senhor presidente conforme solicitação de vossa excelência em cumprimento ao regimento interno informe que estão presentes em plenário os senhores vereadores Albert Einstein Freitas Cris Leigon Conrado Moreira Clenilda Chaves Abrilho Evaldenberg Viana Chaves Francisco Brito de Moraes Luiz Carlos Filgueira Guimarães Marco Ninguadeira Santos Andrade Marcos Valério Daraújo Neuquena de Maia Soares e Ronaldo Guimarães Malveira assim como de forma remota estão os vereadores Antero Fernandes Moreira Francisco Feitosa Guimarães e José Damião Freitas Maia e senhor presidente a palavra está concedida inicialmente aos relatores começar aqui pelo relator vereador Ronaldo parecer técnico 002 barra 2024 órgão técnico comissão permanente de legislação justiça e cidadania referência projeto de lei número 010 barra 2024 número 011 barra 2024 e número 012 barra 2024 autoria vereador Neuquendi Maia Soares relatoria vereador Ronaldo Guimarães Malveira relatório trata-se de análise jurídica e legislativa dos projetos de lei 010-011-012 2024 que denominam vias públicas de rua Almerinda Lima Rodrigues rua Lindava Pessoa Chaves e rua Vicente Rodrigues Maia respectivamente o presidente da Câmara Municipal Tabuleiro Norte despachou os projetos de lei para o exame da comissão parlamentar competente que ficou com a incumbência de exarar parecer técnico sobre as matérias apresentando-o ao plenário da casa legislativa a assessoria jurídica manifestou-se favorável a tramitação das matérias é o breve relatório fundamentação as proposições em tela visem denominar vias públicas no município Tabuleiro Norte cabendo à comissão de legislação justiça e estadania analisar seu aspecto constitucional e legal conforme dispõe o artigo 73 do regimento interno desta casa se não vejamos artigo 73 as comissões permanentes e suas respectivas campos temáticos ou áreas de atividades são as seguintes insisto primeiro comissão de legislação justiça e estadania alinhar aspecto constitucional legal jurídico regimental e de técnica legislativa de projetos emendas ou substitutivos sujeitos à apreciação da câmara ou de suas comissões temos que os projetos estão aptos a participar regularmente do devido processo legislativo visto na lei orgânica do município e no regimento interno por preencher as condições constitucionais e legais vigentes de admissibilidade bem como os requisitos formais contidos na lei complementar número 95 e 98 portanto as proposições tem o condão de denominar vias públicas em sinal de homenagem a pessoa já falecida o qual é um ato de reconhecimento público pelas qualidades ou feitos notáveis e contribuição para o município conforme histórias anexas ao presente parecer deste modo possui amparo legal no artigo 44 inciso 20 da lei orgânica do município o qual compete privativamente a câmara exercer a atribuição de denominar logradouro público em homenagem póstuma conforme leitura abaixo artigo 44 compete privativamente a câmara municipal exercer as seguintes atribuições dentre outras inciso 20 denominar prédios praças vias logradouros públicos bem como sua modificação sendo proibido o uso do nome de pessoas vivas na referida denominação conclusão diante do exposto eu entendo que os projetos estão aptos a participar regularmente do devido processo legislativo razão pela qual opino pela aprovação da tramitação dos projetos 010-011-012-2024 é o voto subsensurado da comissão saída das comissões da câmara da tabuleira norte em 6 de março de 2024 vereador ronaldi maraz malveira relatou cris leico conrado moreira favorável e neukendi maia soares também favorável concluo o seu presidente o histórico histórico vai ler os históricos isso fique à vontade histórico de almerinda lima rodrigues almerinda lima rodrigues agricultora musicista costureira mãe de quatro filhos natural de quixadá mas que sempre reconheceu e afirmou ser filha de tabuleiro do norte lugar que tanto lhe acolheu e permitiu criar raízes e laços tão fortes uma mulher discreta de uma família humilde onde desde cedo aprendeu o valor do trabalho árduo da generosidade e da perseverança sua jornada de vida é um testemunho inspirador e resiliência e altruísmo marcada por seu papel como agricultora costureira musicista e acima de tudo como uma luz radiante em sua comunidade desde os oito anos aprendeu as habilidades da agricultura com seus pais trabalhando incansavelmente nos campos para ajudar a sustentar a família sua infância foi moldada pela simplicidade da vida rural mas também pelo calor da solidariedade e da união familiar na adolescência descobriu seu amor pela música e pela costura apesar das dificuldades financeiras ela encontrou maneiras criativas de aprender e aprimorar suas habilidades tornando-se uma talentosa musicista e costureira autodidata casada com Vicente Rodrigues Maia veio morar aos 16 anos em Tabuleiro do Norte onde viveu até seus últimos dias de vida ao longo dos anos não apenas cuidou da terra com diligência e habilidade mas também se tornou uma parte indispensável da comunidade como costureira criando roupas e uniformes para seus vizinhos e até mesmo ensinando outros a costurar e a tocar violão porém o verdadeiro legado de Almerinda de Lima Rodrigues no entanto reside em sua natureza altruísta e em sua dedicação incansável em ajudar os outros mesmo com seus próprios desafios dificuldades financeiras e lutas ela nunca hesitou em estender a mão para aqueles em dificuldade oferecendo apoio emocional alimentos roupas e conforto sempre que necessário sua casa estava sempre cheia acolhia todos que precisavam de um teto comida amor e uma palavra amiga sua bondade e compaixão tocaram inúmeras vidas ao longo dos anos deixando um impacto indelível na comunidade é por isso que agora em reconhecimento a sua vida de serviços desinteressados homenageá-la com uma rua que levará seu nome é um exemplo de amor e solidariedade a uma mulher que mais do que uma agricultora costureira e musicista talentosa que conseguiu ser farol de esperança e generosidade em um mundo marcado pela diversidade pela falta de amor e solidariedade ao próximo que a rua que levará seu nome seja um lembrete perene do poder transformador do altruísmo e da importância de se estender a mão para os necessitados que sua história continue a ecoar nos corações daqueles que a conheceram e daqueles que ainda ouvirão sua história da vida biografia de Lindalva Pessoa Chaves Lindalva Pessoa Chaves nascida dia 14 de julho de 1940 na localidade de Barrinha município tabuleiro do norte filha de Antônio Monteiro Chaves e Filomena Nogueira Chaves reconhecida de uma família tradicional desse município que muito fez pelo tempo que passou nesse plano terrestre em 1960 casou-se com José Pessoa da Silva que faleceu em 5 de maio de 1995 e desta união nasceram sete filhos José Idonésio Pessoa Chaves José Ivonésio Pessoa Chaves José Ironésio Pessoa Chaves Maria Vanderlei de Pessoa Chaves José Lindonésio Pessoa Chaves José Guaraci Pessoa Chaves e Marcos Renê Pessoa Chaves filhos esses criados com muito amor e carinho dos quais foram gerados 11 netos e 6 binetos trabalhou no hospital em maternidade Celestina Colares durante 20 anos no período de 1978 a 1998 na função de diretora administrativa prestando um serviço de qualidade e com muito amor e dedicação no dia 13 de fevereiro de 2019 foi acometida de um AVC isquêmico vindo deixá-la por 3 meses hospitalizada em Fortaleza ocasionando o seu falecimento no dia 6 de maio de 2019 sua história e seu legado será sempre lembrado para sempre por familiares e amigos sua missão cumprida aqui na terra partindo para outra dimensão que permanecerá para sempre nos braços do Pai Eterno saudade saudade é a única coisa que fica no lugar de quem não pode ficar histórico de Vicente Rodrigues Maia natural de tabuleiro do norte e desde cedo demonstrou uma determinação excepcional e um compromisso inabalável com a sua comunidade e seu trabalho sua vida foi marcada por conquistas notáveis apesar de nunca ter mostrado interesse pelos estudos como seu pai senhor Firmino dizia Vicente nunca quis saber de estudar e sempre que falava que precisava ir à escola ele dizia me mato trabalhando se preciso for mas estudar não trabalhar era seu maior prazer e claro sua grande paixão sempre foi o caminhão e assim seu destino se cumpriu de tanto que ele conspirou sua vida num caminhão ele traçou seguida sempre de um profundo amor pela sua cidade natal que tanto ressaltou desde terra e idade mostrou uma curiosa inextinguível e uma sede de conhecimento pelas longas estradas da vida seu compromisso com servir aos seus semelhantes levou a se destacar como motorista sendo funcionário em gestões como a de doutor Nestor Vasconcelos e Senhor Zedpil onde demonstrou habilidades excepcionais e uma paixão por ajudar os outros dirigiu ambulâncias carros pipas carros particulares assim seguiu sua jornada sempre almejando seu sonho maior as longas estradas da vida mas isso nunca fez ele deixar de lado o profundo amor pela sua cidade natal que tanto ressaltou ao longo de sua carreira dedicou-se incansavelmente ao serviço público e ao bem-estar de sua comunidade enquanto foi possível seja através de sua atuação em cargos políticos iniciativas sociais ou liderança em organizações sem fim lucrativos sempre buscou maneiras de melhorar a vida das pessoas ao seu redor resultado de um profundo amor pela cidade natal que tanto ressaltou mas como dizia o ditado o universo conspira ao seu favor e com Vicente Movéi ou Vicente de Zedpil como era conhecido não foi diferente e a necessidade de alcançar voos mais altos assim como de um trabalho fixo com garantias e assegurasse o sustento da sua família levou-os às firmas como Cabor Mil e Transbet sua grande aliada até sua aposentadoria mas engana-se quem acha que seu espírito de pertencimento e de ajuda aos seus conterrâneos parou por aí Vicente Rodrigues Maia foi responsável e intermediador por muitas contratações de motoristas tabuleirenses na empresa Transbet limitada demonstração de seu profundo amor pela sua cidade natal que tanto ressaltou nunca se eximiu do papel de ajudar quem precisava pai de quatro filhos e tinha em seu primeiro neto também como seu filho eu avô de sete netos cumpriu seu papel errando acertando trabalhando dignamente da forma mais honesta que um homem pode ser nunca desejou riqueza apenas mesa farta casa cheia com seus filhos e agregados sim agregados pois sua casa estava sempre de portas abertas para receber quem quiser e quem precisasse de um teto e comida comendo tudo que fosse possível ele comprar e ofertar essa era sua maior alegria sim um homem rude muitas vezes sem estudo porém de um coração gigante de uma honestidade de poucos e uma empatia invejável e que apesar de ter vivido muito tempo longe de sua terra nunca deixou de sempre retornar e demonstrar seu profundo amor pela sua cidade natal que tanto ressaltou sua dedicação e serviços exemplares não passaram despercebido e homenageá-lo com uma rua que levará seu nome é mais do que um nome em uma placa é um símbolo de dedicação integridade e compaixão é também uma maneira de garantir que seu legado de generosidade liderança e altruísmo seja lembrado e inspirado para as gerações futuras que a rua que leva seu nome sirva como um lembrete constante do poder transformador do serviço e da importância de se esforçar para tornar o mundo um lugar melhor para todos Vicente Rodrigues Maia homem que fez pelos mais necessitados sem nunca exigir aparecer sempre nos bastidores olhando e fazendo por aqueles que são minorias como por exemplo pobres que sofriam pela falta d'água nunca deixou de expressar através de suas atitudes seu profundo amor pela sua cidade natal que tanto ressaltou Lito, seu presidente Lito, seu presidente a sequência aí Parecer TEC Conjunto número 009 barra 2024 Órgãos TEC Comissão de Legislação Justiça e Comissão de Orçamento Finança Controle Fiscalização Assunto Análise Proposição Legislativa Referência Projeto de Lei número 013 barra 2024 Autoria Prefeito Municipal Tabuleiro do Norte Relatoria Crisley Conrado Moreira 1 Relatório Tratam-se os autos de análise do projeto de lei número 03 barra 2024 de autoria do excelentíssimo senhor Prefeito Municipal Tabuleiro do Norte senhor Hiltz Rabelo Vasconcelos que autoriza o reajuste de vencimentos dos servidores públicos efetivos municipais na forma que indica O presidente determinou a remessa da matéria para cumprimento à norma regimental visando a análise da legalidade da proposição legislativa sendo encaminhado para as comissões competentes para a elaboração do parecer técnico conjunto A assessoria se manifestou favorável à tramitação da matéria É o breve relatório 2 Fundamentação A proposição legislativa em epígrafe está apta a participar regulamento do devido processo legislativo previsto na lei orgânica do município e no regimento interno cuja iniciativa é do Poder Executivo nos termos do artigo 57 inciso 1 da lei orgânica do município acumulado com o artigo 37 inciso 10 da Constituição Federal Neste note-se que em leitura do artigo 37 inciso 10 da Constituição a remuneração dos servidores públicos somente poderá ser fixada ou alterada por lei específica conforme o caso em tela sendo que a iniciativa as leis que disponham sobre criação transformação ou extinção de cargos funções ou empregos públicos da administração direta autárquica ou aumento de sua remuneração são exclusivas do prefeito conforme leitura do artigo 57 o projeto de lei em questão possui a iniciativa do prefeito cumprido portanto a exigência do artigo supracitado neste sentido a proposição pretende conceder reajuste percentual de 5% do salário base aos servidores das demais categorias do poder executivo municipal anexo único do projeto de lei dos quais os valores do projeto em análise retroagirão a 1º de março de 2024 considerando tratar-se de reunião conjunta com a comissão de orçamento finanças controle fiscalização entendemos que a matéria encontra respaldo legal no orçamento do município tabuleiro do norte isto posto entendo que o projeto de lei sob análise preenche todos os pressupostos legais e constitucionais 3 voto da relatoria diante do exposto considerando que o projeto de lei nº 013 barra 2024 de autoria do prefeito municipal tabuleiro do norte reveste de boa forma constitucional e legal concluímos o parecer recomendando a tramitação da proposição é o voto tabuleiro do norte se hará em 6 de março de 2024 vereador Crisley Conrado Moreira relatou pelas conclusões da relatoria vereador Luiz Carlos Figueira Guimarães vereador Neuqueno Mais Soares vereador Ronaldo Guimarães Malvira concluído senhor presidente para ser técnico conjunto só um pouquinho pessoal qual o número que é o presidente a para ser técnico conjunto 010 2024 órgãos técnicos comissão legislação justiça e cidadania comissão de orçamento finanças controle fiscalização e comissão de seguridade social e família assunto análise de proposição legislativa referência ao projeto de lei nº 014 2024 autoria do prefeito municipal de tabuleiro do norte relatoria clenildo chaves aprejo relatoria trata-se os autos de análise do projeto de lei nº 014 2024 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal de tabuleiro do norte senhor rildos rabelo vasconcelos que modifica a lei nº 2.227 de 14 de abril de 2023 regulamentando a escolha suplementar de membros suplentes do conselho tutelar de forma indireta e altera o índice de reajuste anual dos vencimentos dos conselheiros e das outras providências o presidente determinou a remessa da matéria para cumprimento da norma regimental visão da análise da legalidade da proposição legislativa sendo encaminhado para as comissões competentes legislação justiça e cidadania orçamento finanças controle fiscalização e seguridade social e família a assessoria se manifestou favorável a tramitação da matéria é o breve relatório fundamentação a proposição desculpem a proposição legislativa em análise visa derrogar dispositivos da lei municipal 2227 e 2023 com mudança na letra da lei no tocante a escolha suplementar dos membros suplentes do conselho tutelar de forma indireta pelo conselho municipal dos direitos da criança e do adolescente bem como inerente ao dispositivo que trata do reagir anual dos conselheiros tutelares que passará a ser conforme lei do projeto o reajuste da inflação IPCA índice nacional de preços ao consumidor amplo pois posteriormente está condicionado ao reajuste aplicado ao servidor público municipal no que tange a iniciativa esta está em conformidade com a legislação por ser de competência do poder executivo nos termos do artigo 11 inciso 1º da lei orgânica do município acumulado com o artigo 30 inciso 1º da constituição federal o projeto de lei em questão possui iniciativa do prefeito cumprindo portanto a exigência do artigo supracitado ademais entendemos que a matéria preenche satisfatoriamente todos os requisitos formais contidos na LC nº 95 de 1998 e na constituição federal de 1988 voto da relatoria diante o exposto considerando que o projeto de lei nº 014 de 2024 de autoria do prefeito municipal de tabuleiro do norte reveste-se de boa forma constitucional e legal concluímos o parecer recomendado a tramitação da proposição é o voto tabuleiro do norte 6 de março relatora clenilda chaves aprígio pelas conclusões do relator antério fernandes crisley corrado moreira luiz carlo filgueira guimarães evaldenberg vianan chaves neu kennedy maia soares ronaldo guimarães malveira cumprido seu presidente parecer técnico conjunto número 011 barra 2024 órgãos técnicos comissão de legislação justiça e cidadania comissão de orçamento finanças controle fiscalização e comissão de seguridade social e família assunto análise da proposição legislativa referência projeto de lei número 015 barra 2024 autoria prefeito municipal da lei do norte relatoria neu kennedy maia soares relatório trata-se os autos de análise do projeto de lei número 015 barra 2024 de autoria do excelentíssimo senhor prefeito municipal tabuleiro do norte senhor hilton rabino vasconcelos que autoriza o reajuste de remuneração dos conselheiros tutelares na forma que indica o presidente determinou a remessa da matéria para cumprimento da norma regimental visando a análise da legalidade da proposição legislativa sendo encaminhado para as comissões competentes legislação justiça cidadania orçamento finanças controle fiscalização e seguridade social e família a assessoria se manifestou favorável a tramitação da matéria é o breve relatório fundamentação a proposição legislativa em análise visa conceder reajuste aos conselheiros tutelares com amparo no artigo 68 inciso 1 da lei municipal número 2227 de 14 de abril de 2023 o qual será dado reajuste de 5% na remuneração das conselheiras com efeitos financeiros retroativos a 1º de março de 2024 no que tanja a iniciativa esta está em conformidade com a legislação por ser de competência do poder executivo nos termos do artigo 11º inciso 1 da lei orgânica do município acumulado com o artigo 30 inciso 1 da constituição federal e lei municipal que trata especificamente sobre a matéria o projeto de lei em questão possui iniciativa do prefeito cumprindo portanto a exigência do artigo supracitado ademais entendemos que a matéria preenche satisfatoriamente todos os requisitos formais contidos na LC número 95 barra 1998 e na constituição federal de 1988 quanto ao aspecto financeiro e orçamentário da matéria não afronta as legislações orçamentárias e da constitucionalidade nada temos a opor a aprovação do projeto já que existe dotações orçamentárias que amparam as despesas informadas as quais inclusive podem ser suplementadas se necessário voto voto da relatoria diante do exposto considero que o projeto de lei número 015 barra 2024 de autoria do prefeito municipal tabuleiro do norte reveste de boa forma constitucional e legal concluímos o parecer recomendando a tramitação da proposição é o voto tabuleiro do norte ceará em 6 de março de 2024 vereador neukened maia soares relatou pelas conclusões do relator antério fernandes moreira cris lei conrado moreira luiz carlos filgueira guimarães evaldenberg viana chaves clemida chaves aprígio e ronaldo guimarães malveira parecer técnico conjunto número 007 2024 assunto análise de proposição legislativa referência projeto de lei número 009 2024 autoria vereador albert anstein freitas relatoria vereador marconi gadelha santos andrade relatório trata os autos de análise do projeto de lei número 009 2024 e autoria do vereador albert anstein freitas que institui no âmbito do município de tabuleiro do norte a corrida da emancipação e da outras providências o presidente determinou a remessa da matéria para o cumprimento à norma regimental visando a análise da legalidade e da proposição legislativa assessoria se manifestou favorável à tramitação da matéria a proposição foi encaminhada para análise das comissões é o breve relatório fundamentação a proposição legislativa está apta a participar regularmente do devido processo legislativo previsto na lei orgânica do município e no regimento interno por preencher as condições constitucionais e legais vigentes e os requisitos formais contidos na lei complementar número 95 barra 1998 e na constituição federal de 1988 quanto à competência verifique-se está adequada a iniciativa do processo legislativo uma vez que o projeto de lei apresentado compõe a inclusão do calendário oficial do município da corrida da emancipação na semana em que se comemora a emancipação política desta municipalidade além disso não há impedimento algum a dadas comemorativas sejam informadas por objetivos e princípios contando que não obriguem o poder executivo traduzindo como diretrizes do evento a justificativa ao projeto esclarece que a corrida da emancipação propõe antecipar as comemorações alusivas à data do aniversário do município o qual é celebrado no dia 8 de junho com o objetivo de atrair maior número de pessoas apoiadoras da modalidade esportiva especialmente nesse período de grande movimentação na cidade podendo inclusive promover a integração entre os munícipes com uma experiência única para moradores atletas amadores e visitantes que poderão conhecer de perto a cultura do torrão o objeto do projeto de lei em tela trata-se em verdade de assunto evidentemente de interesse local ao calendário oficial do município portanto na competência municipal nos termos do artigo 30 inciso primeiro da constituição federal bem como a previsão no artigo 11 inciso primeiro na lei orgânica do município sendo assim a instituição de dados comemorativas está inserida na competência legislativa municipal possuindo também iniciativa concorrente para instalação de processo legislativo voto da relatoria isto posto considerando que o projeto de lei número 009 2024 reverse de boa forma constitucional legal e de boa técnica legislativa concluímos o parecer encomendado a tramitação da proposição tabuleiro do norte será 6 de março de 1924 vereador marconi gadelha santos andrade o relator pelas conclusões do relator albert alstein freitas cris leicon conrado moreira neuken de maia soares francisco feitosa guimarães ronaldo guimarães malveira compreende senhor presidente senhoras e senhores vereadores oitava sessão ordinária do primeiro período da quarta sessão legislativa da 16ª legislatura do dia 7 de março 2024 única discussão e votação lembrando os que estão ausentes por favor manter contato com os vereadores para os que vão votar de forma online única discussão e votação do projeto de lei 009 barra 2024 de autoria do vereador professor tim que institui no âmbito município de tablo do norte a corrida da emancipação e de outras providências como vota o professor tim senhor presidente meu voto é sim antério do sindicato muito obrigado meu querido e recuperações aí recorrado voto sim senhor presidente clean and charge senhor presidente eu quero parabenizar o meu amigo vereador professor tim pelo resgate então é muito importante e meu voto é sim berg chaves sim senhor presidente chico brito de acordo irmão chicão sim senhor presidente falou sim senhor presidente ok irmão chicão muito obrigado meu irmão damião do povão senhor presidente eu voto sim lulu tabuleiro senhor presidente parabenizar aí ao vereador tim e também dizer tim que tem que se preparar para correr também né não é só botar a população para correr não a gente espera que vossa excelência esteja lá bem fisicamente e aí né represente bem a câmara municipal portanto meu voto é sim senhor presidente marco liga dele senhor presidente só justificando aqui primeiramente parabenizar o nosso amigo Caio né que inclusive eu quero conhecer pessoalmente ele nos procurou tanto eu como o vereador tim né esse projeto que é muito parecido com a corrida solidária que nós realizamos no ano 2013 14 e 15 então Caio queria mandar um abraço para você meu amigo e parabenizar também pela sua atitude pela sua iniciativa vim procurar aqui a câmara municipal em nome do vereador Tim e a gente precisa de tabuleiras como esse que tem ideias um projeto bom para a nossa cidade vai ser a abertura da semana do município né Tim nós já conversamos com o secretário de cartel no dia 2 de junho a abertura da semana do município para a corrida da emancipação então parabéns ao Caio parabéns ao professor Tim e nós estamos aí na pegada também sim senhor presidente Neil Kennedy Soares voto sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras e dos seus vereadores presentes o presidente não vota mas se votasse votaria sim única discussão em votação do projeto de lei de número 010 barra 2024 e autoriza o vereador Neil Kennedy Soares que denomina a artéria urbana de rua Almerina Maia de Lima como voto o professor Tim muita alegria meu voto é sim antério do sindicato o voto sim senhor presidente lei currado sim senhor presidente Cleina Chaves senhor presidente com muito prazer eu voto sim eu estava até comentando com o Neil Kennedy porque eu tive o prazer de conhecer dona Almerinda eu ainda criança né jovem então meu voto é sim Bé Chaves senhor presidente justificando aqui meu voto parabenizo Neil Kennedy pelo esse projeto de lei e a família né e é muito mais importante quando é uma pessoa né que a gente é da família e a gente está podendo fazer essa homenagem então meu voto é sim Chico Brito eu voto sim presidente irmão Chicão eu voto sim senhor presidente Damião eu voto sim senhor presidente Bruno Tabuleiro meu voto é sim senhor presidente Marco Lingadeira parabéns ao nobre amigo vereador Neil Kennedy meu voto é sim senhor presidente Neil Kennedy Soares senhor presidente só fazer mais algumas palavras desde que eu cheguei nessa casa eu me sinto muito honrado e muito feliz em fazer parte de todos os projetos e debates que aqui são mas eu acho que até o momento a maior alegria que eu vou ter em falar nos microfones dessa casa é em dar esse sim nesse projeto porque é uma pessoa que tem um significado muito grande pra mim e uma enorme representatividade então meu voto é sim Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade da senhora os seus vereadores presentes o presidente não vota mas se votasse votaria sim a única discussão em votação do projeto de lei de número 011 barra 2024 de autoridade do vereador Neil Kennedy Soares que denomina de artéria urbana rua Lindalva Pessoa Chaves é dona Lindalva do hospital né muito justo como vota o professor Tim assim como na primeira muita alegria muita satisfação meu voto é sim antério do sindicato o voto é sim senhor presidente Leico Conrado sim senhor presidente Clênia Chaves seu presidente eu parabenizo toda a família e eu quero deixar aqui registrado meu pedido de desculpas porque há uns dois, três anos eu fui procurado pela família Berg lembra disso pra homenagear e aí eu fui várias vezes na secretaria e nunca obtive um resultado que tivesse uma rua e o compromisso que assumiram lá e eu tenho até o histórico dela já bem devido tantos anos lá comigo não, quando saiu um loteamento quando saiu uma rua mas eu fico feliz né o Kennedy por você estar tendo essa oportunidade principalmente a família de dona Lindalva Chaves porque dona Lindalva fez uma grande diferença na saúde no social é da nossa família então é muito com muita honra que eu dou um voto homenagem mais do que merecida então meu voto é sim seu presidente Berg Chaves com certeza sim viu seu presidente é uma pessoa que eu tive o convívio com ela né a gente morou muito né ali nas populares aquele convívio com a família é com o enorme prazer que a gente diz sim Chico Brito Diaco Irmão Chicão eu voto sim seu presidente Damião de Povão eu voto sim seu presidente Lulu Tabuleiro meu voto é sim senhor presidente Marco Ligadeira desculpa senhor presidente era leica que me atrapalhava meu voto é sim Neuquene Soares presidente fazer também aqui com certeza meu voto será sim mas eu quero deixar claro aqui que foi o intuito do projeto de lei foi através da nossa vereadora licenciada Maria de Lourdes a família procurou ela ela trouxe a demanda até até a gente aqui para que como estávamos no lugar dela nesse momento levar a frente esse projeto então quero aqui manifestar meu voto mas em nome da Maria de Lourdes então meu voto é sim e que esse voto seja em nome de Lourdes e você agradecer os pares também né e você agradecer a todos que estamos votando né sim não com certeza mas deixar apenas claro que a gente já tinha foi dela mas aos pares com certeza é fundamental Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras e os oradores presentes o presidente não vota se votasse votaria sim eu digo isso porque tem gente que pergunta por que você não vota porque tem coisa que eu não posso votar infelizmente única discussão em votação do projeto de lei 012 barra 2024 aliás justificando que nós estamos votando separado porque cada um tem suas justificativas projeto de lei 012 barra 2024 é autoria do vereador Neuquente Soares que ele nomina a artéria urbana de Vicente Rodrigues Maia professor Tim portanto até esse momento aqui de chuva disse que quando as pessoas boas são citadas até chover chove homenagem ao Vicente meu voto é sim antério do sindicato antério do sindicato leio corrado pode sim senhor presidente clínio chaves senhor presidente Vicente é uma pessoa que a gente conviveu muito e assim só uma pequena reflexão nós como parlamentares e vossa excelência é uma pessoa um exemplo disso que todas as nossas discussões políticas elas não vão além desse quadrado porque quando se faz uma árvore genealógica e algumas famílias são mais ressaltadas mas quando você faz e eu digo isso porque minha irmã fez é vereador Lulu e a gente vai vendo a dimensão do encontro das famílias e aqui a gente se encontra na família Chaves quando é dona Lindal e na família Maia quando é Vicente mas Vicente era uma pessoa que a gente convivia e aquela alegria dele sempre o mesmo comportamento aquela mesma alegria gostava de conversar e além de família pelo lado Maia ainda temos Mariana que hoje Mariana é uma pessoa que é casada com uma prima irmã e é uma pessoa que a gente ama demais e a gente é muito grato por ele estar mais firme ainda mais forte mais dentro da família Maia então muita honra com muito orgulho meu voto é sim Antério do sindicato voltou a internet Clenna Chaves Sim Bec Chaves Sim senhor presidente Chico Brito Sim senhor presidente Irmão Chicão Eu voto sim senhor presidente Damião do povão Eu voto sim senhor presidente Lulu Tabuleiro De acordo meu líder Sim Marco Ningadeira Eu voto sim senhor presidente Nilkendr Soares Senhor presidente antes eu quero simplesmente como o senhor bem lembrou eu quero agradecer ao voto de todos vocês todos os vereadores o projeto de lei vem com minha indicação mas todos vocês fazem parte desse momento quero agradecer a cada um que de forma muito natural e muito espontânea manifestaram favoráveis sobre a tramitação desses três projetos e a aprovação deles e em especial ao da minha avó Merinda e o meu avô Vicente então muito obrigado e meu voto com certeza é sim Como vota o vereador Antério do sindicato Eu voto sim senhor presidente Muito obrigado Ronaldo Malveira Sim senhor presidente Eu conheci Vicente em 1987 não venha me chamar de velho Vicente era motorista de Zed Pio de saudosa memória aliás todos os dois e aí nós saímos uma certa noite para ir pedir nós pedimos voto para Zed Pio na eleição de 1988 e Vicente naquele tempo eu só tinha acho que 18 anos e Vicente foi nos esperando explicando como é que era o nosso comportamento eu e outra pessoa que por respeito eu não vou citar o nome que Vicente só é quem primeiro desce é ele Zed Pio depois sou eu que sou motorista e vocês são só os carona aí vocês não abrem a porta tem que esperar Zed Pio abrir a porta depois eu e depois vocês era assim foi assim que eu conheci Vicente viu o presidente não vota mas se votasse votaria favorável aprovado por unanimidade das senhoras e os senhores vereadores presentes primeira discussão primeira discussão e votação do projeto de lei 013 de autoridade do poder executivo que autoriza o reajuste e vencimento dos servidores públicos efetivos municipais na forma que indica para mim um dos melhores projetos que tem isso aqui de se votar viu Chico Brito aliás eu tinha um amigo que era vereador que naquele tempo que o SINCEP fazia confusão lutava né pelos servidores e o servidor claro quer servidor quanto mas realmente mas ele acha bom né todos nós achamos que eu também sou servidor aí o prefeito na época mandou um projeto com tantos por cento e queria mais aí o SINCEP foi impressionar esse meu colega vereador ele disse não o tanto que vim é eu não posso fazer nada mas o que vim é a gente vota mas é muito importante a gente votar um projeto de autoria que tem que ser do executivo dando reajuste para os servidores muito importante como vota o professor Tinho vota sim senhor presidente antério do sindicato assessoria traga aí o telefone de novo como vota Leico Conrado presidente Marcos primeiro reconhecer esse benefício esse importante projeto que nós estamos votando no dia de hoje que fica na história assim de tabuleiro que é a segunda vez que o prefeito Hiltz dá um reajuste às demais categorias a primeira se eu não me engano foi 2018 se eu não me engano 4% acho que foi 4% vereador Donald e agora está dando 5% então a gente fica feliz de fazer parte desse momento de toda essa articulação e parabeniza a gestão do prefeito Hiltz o compromisso que o prefeito Hiltz assumiu com a sua base vereador Tinho você sabe disso todos nós levávamos para as reuniões levávamos esse assunto para a casa dele em pauta e hoje está se concretizando então a gente parabeniza todas as demais categorias que estão sendo beneficiadas é o SINCEP que também batalhou muito por isso e principalmente a gestão que está enviando esse projeto hoje então meu voto é sim senhor presidente como voto o vereador Antério do sindicato Eu voto sim senhor presidente Obrigado mais uma vez Clênia Chaves Sim Bec Chaves É senhor presidente Chico Brito De acordo Timão Chicão Voto sim senhor presidente Tamirão do Povão Eu voto sim Lulu Tabuleiro É Voto sim Chico Brito Sim 14 horas e 24 minutos Estamos na sessão ordinária oitava sessão ordinária votando o projeto de lei 013 barra 2024 que é do executivo que autoriza reajuste para os servidores efetivos que não foram contemplados com os demais reajustes como vota o meu amigo vereador Marco Ninguadeira Senhor presidente só justificando parabenizar a gestão ao prefeito doutor Hiltz o compromisso com as demais categorias com esse aumento no dia de hoje e a gente vota com muito prazer e parabenizar a todos também o SINCEP o pessoal que construiu junto chegar a esse projeto aqui na casa e é especial para nós estar votando um aumento para os demais servidores parabéns a gestão parabéns doutor Hiltz e de acordo senhor presidente Neil Kennedy Soares voto sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente você vê como é importante o funcionamento da mesa de negociação fundamental aprovado por unanimidade das senhoras e os seus vereadores presentes o presidente não vota mas se votasse votaria favorável primeira discussão e votação do projeto de lei 014 barra 2024 de autoria do poder executivo que modifica a lei municipal 2.227 de 14 de abril 2023 regulamentando a escolha suplementar dos membros suplentes do conselho tutelar de forma indireta e altera o índice de reajuste anual dos vencimentos dos conselheiros e das outras providências como vota o professor Tinho meu voto é sim senhor presidente antério do sindicato de novo liga de novo ele acha que ouviu a primeira antério como vota o vereador Leico Rádio sim senhor presidente Kleiner Chaves sim Berk Chaves sim senhor presidente Chico Brito sim senhor presidente antério do sindicato pode votar eu voto sim eu voto sim senhor presidente obrigado eu quero explicar para justificar para as pessoas que nos acompanham o vereador antério passou pela cirurgia hoje e demonstrando o compromisso dele para com o tabuleiro do norte para com os servidores para com a população que está de forma é morta mas mesmo depois de cirurgia né Damiano né Damiano antério mesmo cirurgiado mas está participando da sessão de forma online como vota o irmão Chicão eu voto sim senhor presidente Damiano do povão voto sim senhor presidente no luto tabuleiro eu voto sim senhor presidente Marco Niga Deile senhor presidente também parabéns a todos os conselheiros tutelados as meninas estive presente com o vereador antério e com o prefeito doutor Rios o Tiago procurador né foi uma reunião agradável uma reunião importante onde os conselheiros colocaram seus pontos de vista o professor Rios também acatou e também mais uma vez importante está votando esse projeto valorizando os conselheiros tutelados meu voto é sim senhor presidente Neil Quinto Soares voto sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras e os seus vereadores presentes presidente não vota se votasse votaria favorável primeira discussão em votação do projeto de lei de autoria do poder executivo de número 015 barra 2024 que autoriza o reajuste de remuneração dos conselheiros tutelares na forma que indica aquele o 14 era regulamentando a escolha dos suplentes esse agora é a remuneração como vota o professor Tim vota sim senhor presidente matéria do sindicato está na linha eu voto sim senhor presidente obrigado agradecer o nosso primeiro secretário pelo auxiliado nosso querido colega lei Conrado sim senhor presidente Cleina Chaves senhor presidente com muito prazer já que nós eu estou no segundo mandato e sendo fazendo câmara com você e era uma luta já de muito tempo do conselho então meu voto é sim Berk Chaves sim senhor presidente Chico Brito sim senhor presidente irmão Chicão que também está com a saúde mas está participando conosco também de forma remota eu voto sim senhor presidente Damião de Povão sim Lulu Tabuleiro sim senhor presidente Marco Niga Adelha sim senhor presidente Neuqueno Soares sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras e senhores vereador dos presentes o presidente não vota se votasse votaria favorável oitava sessão ordinária primeiro período da quarta sessão legislativa dia 7 de março de 2024 única discussão em votação do requerimento 001 barra 2024 de autoria do vereador Marcos Alain de Araújo em requerimento verbal qual foi reduzido ao termo penústios atribuições legais após ouvir esse crédito plenário requerir que seja convidado o servidor senhor Gustavo Vanderlei Martins para se dirigir a tribuna desta casa legislativa para esclarecer e tratar sobre vídeo vinculado nas redes sociais sobre a sua função de servidor anteriormente citado junto da secretaria a secretária municipal de educação básica ato contínuo convidar também a senhora gestora da pasta ao qual o servidor está vinculado a qual seja a secretária de educação senhora Irineira Olimpo a data posteriormente acordada junto com o autor do requerimento como vota o professor Tim eu voto sim senhor presidente antério do sindicato eu voto sim senhor presidente Leico Conrado sim senhor presidente Clênia Chaves sim senhor presidente Berk Chaves sim senhor presidente Chico Brito sim senhor presidente Irmão Chicão Irmão Chicão eu voto sim senhor presidente Damião do Povão sim Luto Tabuleiro sim senhor presidente Marco Ninguadeira de acordo senhor presidente Neuquente Soares sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente quero agradecer meus pares por esse entendimento fiz questão de apresentar esse requerimento para que a gente possa ter oportunidade que eu conheço Gustavo e seja a sua competência do seu compromisso e ele como servidor o presidente não vota mas se votasse votaria favorável aprovado por unanimidade da senhora e os seus vereadores presentes a gente que é pessoa comum como qualquer cidadão a gente é abordado pelos tabuleireiros e me foi questionado sobre isso e a única coisa que nós vereadores podemos fazer Neu sabe disso domingo estive lá no Tapu na reunião da associação inclusive na próxima semana nós estaremos discutindo aqui já determinei o convite a secretária de cultura para que ela possa vir porque nós fomos provocados pelo cidadão e qualquer cidadão tem o direito de fazer provocação para nós que somos pessoas públicas e aí esse cidadão me questionava porque quem vem para a câmara só pode vir de calça eu dizia para ele que eu como cidadão não tenho perigo no mundo no globo terrestre do universo de eu ir para a missa de short não tem perigo no mundo de eu ir para uma reunião com qualquer reunião de short então eu tenho que me dar respeito mas essa casa soberana e esse plenário soberano também se sete vereadores decidirem mudar o regimento que nós já estamos discutindo nós iremos respeitar a decisão da maioria até enquanto isso não nós iremos permanecer pedindo solicitando os servidores que atendam bem a população e que esclareça que a pessoa tem que se dar respeito está vendo que eu venho para a reunião de short não tem perigo no mundo eu ir mas a gente tem que fazer o convencimento que as pessoas precisam você pode ir para o foro nós dizíamos isso lá na reunião na reunião da associação você vai lá para o foro ver se entra de short não entra lá para a promotoria não entra está certo e não fui eu que criei isso é o regimento que me determina e aí nós estaremos no momento certo discutindo a alteração do regimento a única discussão em votação do requerimento de urgência 003-2024 subscrito por diversos vereadores com a par no artigo 59 da lei orgânica do município artigo 125 do regimento interno considerando a necessidade de uma pronta apreciação requer de vossa excelência após ouvir o plenário que seja concedido urgência especial na apreciação do projeto de lei 007 barra 2024 de autoridade do poder executivo que dispõe sobre a criação do programa agricultor parceiro no âmbito do município de Itabra do Norte na forma que indica está vendo Chico você pediu já chegou o projeto vamos voltar aqui já atendendo os agricultores também rapidinho rapidinho para fazer o café como vota o professor Tim vota sim senhor presidente Antério do sindicato eu voto sim senhor presidente mais alto eu voto sim senhor presidente obrigado encerrou aqui a votação Antério voto sim senhor presidente ah é mesmo é verdade desculpa que é urgência em seguida é o projeto lei Conrado sim senhor presidente Cleina Chaves de acordo Bec Chaves de acordo senhor presidente Chico Brito sim senhor presidente irmão Chicão voto sim senhor presidente obrigado Damião do Povão favorável Lulu Tabuleiro de acordo de acordo senhor presidente Marco Ningo Adele sim senhor presidente Neuquente Soares voto sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras senhoras e senhores presentes agora nós vamos votar o projeto ah desculpa parecer que o relator é o vereador Berch Chaves parecer técnico conjunto número 008 barra 2024 órgãos técnico comissão de legislação justiça e cidadania e comissão de desenvolvimento urbano habitação transporte meio ambiente assunto análise proposição legislativa referência projeto de lei 007 barra 2024 autoria prefeito municipal de tabuleiro do norte relatoria Valdemberg Viana Chaves primeiro relatório tratam-se de autos de análise do projeto de lei número 007 barra 2024 de autoria do poder executivo municipal que dispõe sobre a criação do programa agricultor parceiro no âmbito do município tabuleiro do norte na forma que indica o presidente determinou a remessa da matéria para cumprimento a norma regimental visando a análise da legalidade da proposição legislativa a proposição foi encaminhada para análise em conjunto das comissões supramencionadas assessoria se manifestou favorável a tramitação da matéria autocontínuo foi submetido e aprovado pelo plenário o requerimento de urgência número 003 barra 2024 referente ao preto projeto é o breve relatório fundamentações o projeto de lei em comento tem como escopo criar no município tabuleiro do norte o programa municipal de agricultor parceiro que consiste na seção de uso de bens públicos móveis com ônus ao seccionário com o objetivo de incentivar a agricultura local melhorar a produtividade e garantir o desenvolvimento sustentável rural nesse sentido o projeto possibilitará a prestação de serviços de trator para o pequeno e médio produtor rural mediante pagamento das despesas de combustível para fomentar a agricultura familiar pois a maioria não dispõe de recursos suficientes para arcar com preparo de solo na execução do programa objeto da proposição e análise será cedido pelo município tabuleiro do norte através da secretaria de desenvolvimento rural e reforma agrária ao agricultor familiar serviço de trator com operador para operador para preparo do solo aceiro destocamento silagem construção e desassoreamento de pequenas barragens e roçagens o seccionário deverá arcar com os custos 10 litros de óleo diesel por hora e despesa com deslocamento do trator até o local que será realizado o serviço que compreenderá 4 horas de sessão por propriedade rural o qual o beneficiário só poderá ser contemplado uma vez a cada 12 meses o poder executivo municipal poderá estabelecer parcerias com entidades privadas ou do terceiro setor para execução e ampliação do programa no que concerne aos municípios de acordo com o artigo 30 em cível primeiro e segundo também da constituição federal disciplina a questão de acordo com as peculiaridades locais artigo 30 competa ao município legislar sobre assunto de interesse local segundo suplementar legislação federal e estadual no que couber deste modo a competência e iniciativa do projeto estão corretas este que se trata de matéria de interesse local conforme dispõe o artigo 11 em cível primeiro da lei orgânica municipal combinado com o artigo 30 em cível primeiro da constituição federal ademais quanto ao projeto em nada impede a fiscalização e acompanhamento da execução do referido programa em reunião das comissões o projeto foi amplamente debatido o qual devido a sua natureza e importância para os agricultores locais restou evidenciado a urgência em sua tramitação por quanto justificado o requerimento de urgência voto da relatoria diante do exposto considerado que o projeto de lei número 007 2024 de autoria do prefeito municipal do tabuleiro do norte reveste-se de boas formas constitucional e legal concluímos para ser recomendada a tramitação da proposição é o voto tabuleiro do norte 7 de março 2024 relator vereador evaldenberg viena chaves pelas conclusões do relator albert anister freita anter fernando moreira crisley conrado moreira neuken de maia suari e ronaldo guimarães malveira líder do seu presidente senhoras seus vereadores eu queria lembrar que nós enviamos ofício ao chefe do cartório eleitoral convidando para que na próxima sessão ele possa vir participar nós que somos pessoas públicas candidatos novamente que precisamos que as pessoas tenham a consciência de contribuir com o processo democrático que possa fazer a sua biometria vote em quem quiser mas que venha fazer a sua biometria não é só pela questão do voto não é só pela questão de regularizar mas sim de você contribuir com o processo democrático sem falar professor senhor Ronaldo é que pessoas que são aposentadas pessoas que têm qualquer vínculo pessoas que querem fazer concurso programas sociais podem ser prejudicados se não tiverem as suas biometrias regularizadas é só o que a câmara temos a obrigação aliás eu acho que todo homem público deveria ter essa consciência de pedir é que a população de tabuleiro são mais de 2 mil eleitores é a decisão da política do tabuleiro a única discussão em votação do projeto de lei 007 barra 2024 de autoridade do poder executivo que dispõe sobre a criação do programa agricultor parceiro no âmbito do município de tabuleiro do norte como vota o professor Tim vota sim senhor presidente antério do sindicato eu voto sim senhor presidente obrigado pronto tchau leite conrado sim senhor presidente clênio chaves sim senhor presidente berg chaves senhor presidente justificando aqui meu voto né parabenizar o executivo na pessoa do seu prefeito rilson rilson vasconcelo por essa iniciativa né porque é um projeto desse que vem de conta com nossos agricultores né que vem realmente a beneficiar nossos agricultores em que eu voto sim chico brito de acordo é senhores vereadores só uma indagação berg você que é agricultor e trabalha como técnico agrícola quem foi que criou esse programa a hora de plantar você lembra quem foi o primeiro prefeito não diga a hora de plantar é do governo do estado aí a hora máquina não ele já vem não sei se é da época de Maiar se não me engano pronto a hora máquina né que é essa hora tratou que a gente chama mas a hora de plantar da semente é do governo do estado certo como vota o vereador irmão Chicão como vota o vereador Damião do Povão eu voto sim senhor presidente Luluto Tabuleiro de acordo senhor presidente irmão Chicão eu voto sim senhor presidente obrigado irmão Chicão Marconi Cadeira de acordo senhor presidente Neuquente Soares voto sim presidente Ronaldo Malveira sim senhor presidente aprovado por unanimidade das senhoras e os senhores vereadores presentes 14 horas e 45 minutos em cumprimento o artigo 171 do regimento interno e em nome da comunidade declaro encerrada a presente sessão não porque o requerimento de urgência sendo aprovado é a única discussão é presente a sessão com execução do hino de tabuleiro muito obrigado que Deus abençoe a todos salve salve torrão sempre amado